Olá, vamos iniciar a leitura do livro Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo Como Encontrar a Confiança para Cumprir o Seu Destino, de Joyce Meyer Minha oração é que Deus nos dê revelação e entendimento da sua palavra através deste livro que possamos ser enriquecidos pelo Senhor. Vamos lá! Introdução Que Cristo possa realmente habitar, se instalar, permanecer, fazer a sua morada permanente no vosso coração através da vossa fé Que possais estar profundamente arraigados em amor e edificados com segurança no amor. Efésios 3, 17 Este livro é sobre conhecer a si mesmo, aceitar a si mesmo e cumprir o destino que Deus ordenou para a sua vida Durante os meus anos ministrando a outras pessoas, descobri que a maioria realmente não gosta de si mesma Isso é um problema muito grande, muito maior do que se imagina Se não convivermos bem com nós mesmos, não iremos conviver bem com as outras pessoas Quando rejeitamos a nós mesmos, podemos ter a impressão de que os outros também nos rejeitam Os relacionamentos constituem uma grande parte da nossa vida A maneira como nos sentimos, acerca de nós mesmos, é um fator determinante para o nosso sucesso na vida e nos relacionamentos Quando estou perto de pessoas que são inseguras, isso tende a me fazer insegura acerca delas também Certamente, não é a vontade de Deus que os seus filhos se sintam inseguros A insegurança é obra do diabo Jesus veio para trazer restauração às nossas vidas E uma das coisas que Jesus veio para restaurar foi uma autoimagem saudável e equilibrada Como você se vê? A autoimagem é o retrato interior de nós mesmos, que levamos conosco Se o que vemos não é saudável e não está de acordo com o que a Bíblia diz Sofreremos com o medo, a insegurança e diversos tipos de conceitos errados a nosso próprio respeito Observe que eu disse, sofreremos Pessoas inseguras sofrem mental e emocionalmente, assim como em suas vidas sociais e espirituais Sei que elas sofrem porque conversei com milhares delas Também sei disso porque eu mesma sofri nessa área Ainda me lembro da agonia de estar com pessoas e achar que elas não gostavam de mim Ou de querer fazer coisas e não me sentir livre o suficiente para tomar uma atitude e tentar fazê-las Estudar a palavra de Deus e receber o seu amor e a sua aceitação incondicional Trouxeram cura à minha vida E farão o mesmo por você Salvação da destruição Então, Zaqueu se levantou e declarou solenemente ao Senhor Senhor, resolvo dar aos pobres agora a metade dos meus bens Fazendo restituição E se em alguma coisa tenho defraudado alguém Agora restituo quatro vezes mais Então Jesus lhe disse Hoje houve salvação Messiânica e espiritual para todos os membros nesta casa Pois que também este é um verdadeiro filho espiritual de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido Lucas 19, de 8 a 10 Observe que o capítulo 10 diz que aquele que e não aqueles que No versículo anterior vemos que o principal coletor de impostos da cidade Zaqueu e sua família haviam acabado de receber a salvação Eles estavam perdidos e agora estavam salvos Mas a salvação deles não iria terminar ali A declaração que se segue sobre Jesus ter vindo para salvar aquele que estava perdido Me diz que ele pretende nos salvar Não apenas dos nossos pecados Mas também de tudo o que Satanás tentou fazer Para arruinar nossas vidas Cada um de nós tem um destino e deveria ser livre para cumpri-lo Entretanto, esse destino não será cumprido Enquanto formos inseguros e tivermos uma autoimagem negativa Você tem a aprovação de Deus Antes que eu te formasse no ventre materno Eu te conheci e te aprovei Como meu instrumento escolhido Jeremias 1, 5 Deus nunca pretendeu que nos sentíssemos mal acerca de nós mesmos Ele quer que nos conheçamos bem E que apesar disso nos aceitemos Ninguém nos conhece tão bem quanto Deus Mas embora nos conheça e saiba tudo sobre nós Inclusive todos os erros que cometemos O Senhor ainda nos aprova e nos aceita Ele não aprova o nosso comportamento errado Mas está comprometido conosco como indivíduos Nas páginas seguintes você terá a oportunidade de aprender A diferença entre o seu ser e o seu fazer Você descobrirá que Deus pode odiar o que você faz E no entanto amar você Ele não tem problemas em manter as duas coisas separadas Deus é um Deus de corações Ele vê o nosso coração Não apenas a casca externa A carne onde vivemos E que parece nos criar tantos problemas Creio que se Deus sabe separar as coisas Ele pode nos ensinar a fazer o mesmo Creio que a leitura deste livro Será um momento decisivo em sua vida Nele você aprenderá a encarar as suas fraquezas E não odiar a si mesmo por causa delas Você experimentará a cura e a liberdade Que lhe permitirão ter êxito em ser você mesmo Você gosta de si mesmo? Como você deve saber A maioria das pessoas não gosta de si mesma Tive muitos anos de experiência Tentando ajudar as pessoas A serem curadas nas áreas emocional Mental, espiritual e social Senti que foi uma grande reviravolta Quando simplesmente descobri Que a maioria das pessoas Realmente não gosta de si mesma Algumas delas sabem disso Ao passo que outras não têm a menor ideia De que essa é a raiz De muitos outros problemas em sua vida Rejeitar e até mesmo odiar a si mesmo São a raiz de muitos problemas de relacionamento Deus quer que tenhamos ótimos relacionamentos Descobri que a Bíblia é um livro sobre relacionamentos Nela encontro ensinamentos sobre o meu relacionamento com Deus Com as outras pessoas e comigo mesmo Busque a paz nos relacionamentos Não deseje meramente um relacionamento pacífico com Deus Com seu próximo e consigo mesmo Mas busque, procure isto 1 Pedro 3,11 A palavra de Deus nos instrui a ter bons relacionamentos Mas ela também nos ensina a desenvolver E manter esses relacionamentos Achei esse versículo de 1 Pedro Na versão Amplified Bible Especialmente esclarecedor A medida que eu a estudava O Espírito Santo me revelou Que primeiro eu preciso ter paz com Deus Preciso crer que Ele me ama Deus não espera Até que eu seja aperfeiçoada para me amar Ele me ama incondicional E completamente A todo o tempo Em segundo lugar Preciso receber o seu amor Receber é algo muito importante Quando recebemos de Deus Na verdade trazemos para dentro de nós O que Ele oferece Quando recebemos o seu amor Então temos amor em nós E quando somos cheios com o amor de Deus Podemos começar a amar a nós mesmos Também podemos começar a dar Esse amor de volta para Deus E a oferecê-lo a outras pessoas Lembre-se sempre de que Não podemos dar o que não temos O amor de Deus O amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi outorgado Romanos 5,5 A Bíblia nos ensina Que o amor de Deus Foi derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Isso significa simplesmente Que quando o Senhor Na forma do Espírito Santo Vem habitar em nosso coração Por causa da nossa fé Em seu Filho Jesus Cristo Ele traz amor consigo Porque Deus é amor Ver 1 João 4,8 Precisamos nos perguntar O que temos feito Com o amor de Deus Que nos foi dado gratuitamente Nós o estamos rejeitando Porque achamos que não temos Valor suficiente Para sermos amados Acreditamos que Deus É como as outras pessoas Que nos rejeitaram e magoaram Ou estamos recebendo O seu amor pela fé Crendo que ele é maior Que os nossos fracassos e fraquezas Que tipo de relacionamento Você tem com Deus Consigo mesmo E finalmente com o próximo Nunca me ocorreu Que eu sequer Tivesse um relacionamento Comigo mesma Isso era simplesmente algo Em que jamais havia pensado Até que Deus começou A me ensinar nessas áreas Agora entendo Que passo mais tempo comigo Do que com qualquer outra pessoa Por quanto é vital Que eu conviva bem comigo mesma Você nunca pode fugir De si mesmo Todos sabemos Como é angustiante Trabalhar dia após dia Com alguém Com quem não convivemos bem Mas pelo menos Não temos de levar Essa pessoa para casa No fim do dia No entanto Estamos com nós mesmos O tempo todo Dia e noite Não temos um minuto de folga Nem sequer um segundo Portanto É da máxima importância Que tenhamos paz Com nós mesmos Não podemos dar O que não temos De graça recebestes De graça dai Mateus 10, 8 Com a ajuda do Senhor Aprendi a receber o amor de Deus A amar a mim mesma De uma maneira equilibrada A amar a Deus em troca E a amar as outras pessoas Mas por causa do meu Histórico pessoal Fazer isso não foi algo Nem rápido Nem fácil Acho que sempre tive Dificuldades Nos meus relacionamentos E eu realmente Não sabia o porquê Não conseguia encontrar Pessoas das quais Eu gostasse Admirasse E que se sentissem Da mesma forma Em relação a mim Mas com a ajuda de Deus Finalmente entendi Qual era o problema Eu estava tentando Dar algo que não tinha Quando era nova na fé Ouvia sermões Sobre a importância Dos cristãos amarem-se Uns aos outros Eu tentava Sinceramente Andar em amor Mas falhava Continuamente Precisava de uma resposta De Deus Para aquele problema Específico Eu havia Ouvido Com meus ouvidos Que Deus me amava Mas não tinha realmente Crido nisso Em meu coração Posso ter crido De uma maneira geral Mas não De uma maneira pessoal Eu tinha o problema E também tinha A resposta Mas não estava fazendo A relação correta Entre os dois Muitas vezes Sabemos qual é O nosso problema Mas é como se não Conseguíssemos encontrar A resposta certa Para ele Por outro lado Muitas vezes Descobrimos uma resposta Na palavra de Deus Mas realmente Não sabemos Qual é O nosso problema Deus quer nos revelar A natureza Dos nossos Verdadeiros problemas E a resposta Para eles Está na sua palavra Quando fazemos A conexão certa Entre eles Quando conectamos O problema certo Com a revelação certa Significa que o diabo Está a caminho Da saída E a libertação Está a caminho Da porta de entrada Da nossa vida Por exemplo Li na bíblia Que devemos andar Em amor Apesar de saber Que eu tinha Um problema Com o amor Não sabia Que o meu problema Tinha raízes Costumamos tentar lidar Com os frutos ruins Em nossa vida E nunca chegamos A sua raiz E se a raiz Permanecer O fruto Continuará voltando Não importa Quantas vezes Nós o cortemos Eventualmente Ele voltará Esse ciclo É muito frustrante Tentamos fazer O melhor possível No entanto Parece que nunca Encontramos Uma solução Permanente Para os nossos Tormentos pessoais Eu estava tentando Desesperadamente Demonstraram Um comportamento Amoroso Mas havia falhado Em receber O amor de Deus E por essa razão Não era capaz De dar amor Eu não tinha Nenhum amor Para dar Ame o próximo Como você ama A si mesmo Porque toda a lei Com relação A relacionamentos humanos Se cumpre Em um só preceito Amarás o teu próximo Como amas A ti mesmo Gálatas 5.14 Enquanto eu estava Buscando respostas Para os meus problemas O Espírito Santo Abriu o meu entendimento Para compreender Gálatas 5.14 De uma maneira Que nunca havia visto Ou ouvido antes Eu estava tendo Problemas conjugais Meu marido e eu Não estávamos Nos dando bem Parecia que Não conseguíamos Concordar em nada E tínhamos conflitos Quase que diariamente Isso afetava Nossos filhos Negativamente Toda aquela ansiedade E agitação Estavam afetando A minha saúde Eu precisava Ter algumas Respostas A resposta É O amor No amor Não existe medo Antes O perfeito amor Lança fora O medo 1 João 4.18 Quando o Espírito Santo Me revelou O entendimento Desse versículo Perguntei a mim mesma Será que é possível? Será que eu estava Ouvindo Deus Corretamente? Poderia ser tão simples Quanto Jesus me ama Isto eu sei Pois a Bíblia Assim me diz Eu tinha muitos Medos em minha vida E o versículo De 1 João 4.18 Estava me dizendo Que o perfeito amor Lançaria fora O medo Eu havia tentado Andar em perfeito amor E estava falhando Diariamente Eu pensava Que o perfeito amor Se referia A amar Os outros Com perfeição Agora Começava a perceber Que o perfeito amor Era o amor De Deus em mim Ele é o único Que pode amar De modo perfeito O amor de Deus É perfeito Mesmo quando Nós não somos Amado para Amar os outros Que Cristo possa Através da sua fé Realmente habitar Instalar-se Permanecer Fazer sua morada Permanente Nos seus corações Que vocês possam Estar profundamente Enraizados no amor E fundamentados Com segurança No amor Que vocês possam Ter o poder E ser fortes Para apreender E captar Com todos os santos O povo dedicado De Deus A experiência Desse amor Qual é A largura E o comprimento E a altura E a profundidade Dele Efésios 3 De 17 a 18 Quando meditei Nesses versículos E em outros Semelhantes A eles Senti-me Como uma pessoa Cega Que estava Vendo pela Primeira Vez O meu problema Era a falta De amor Eu nunca havia Sido verdadeiramente Amada Portanto Nunca havia Aprendido a amar A mim mesma Da maneira Adequada Eu nem mesmo Gostava de mim Quanto mais Amar a mim mesma Se ninguém mais Nos ama Não vemos Por que Deveríamos Nos amar Se os outros Não nos amam Pensamos que Não somos dignos De ser amados Deveríamos amar A nós mesmos Não de uma maneira Egoísta E egocêntrica Que gera Um estilo de vida Autocomplacente Mas de uma maneira Equilibrada Inspirada por Deus Que simplesmente Ateste o fato De que a criação De Deus É algo Essencialmente Bom E certo Podemos ser Imperfeitos Por causa Dos anos E das experiências Infelizes Que tivemos Mas isso Não significa Que não temos Valor E que não servimos Para mais nada Além de sermos Jogados no lixo Precisamos ter em nós O tipo de amor Que diz Se Deus pode Me amar Eu posso Me amar Não amo Tudo o que faço Mas eu me aceito Porque Deus Me aceita Precisamos Desenvolver O tipo de amor Maduro Que diz Sei que preciso Mudar E quero mudar Na verdade Creio que Deus Está me transformando Diariamente Mas enquanto isso Não vou rejeitar O que Deus aceita Vou me aceitar Como sou Neste instante Sabendo Que não vou ser Assim para sempre A nossa fé Nos dá esperança Para o futuro Assim como ele fez Com os israelitas Deus nos ajudará A vencer Os nossos inimigos Os nossos bloqueios Pouco a pouco Deuteronômio 7,22 Ele nos transformará De glória em glória À medida que continuarmos A conhecer a sua palavra 2 Coríntios 3,18 Ele é o autor E consumador Da nossa fé Hebreus 12,2 Ele começou Uma boa obra em nós E ele a completará E a levará Ao seu cumprimento final Filipenses 1,6 Quando recebemos O amor de Deus E começamos A amar E a aceitar A nós mesmos Isso melhora Muito O nosso relacionamento Com ele Enquanto não aceitamos O amor de Deus O ciclo Está incompleto Somente podemos Amá-lo Porque ele Nos amou Primeiro 1 João 4,19 Todos nós sabemos Como é frustrante Tentar dar um presente A alguém Que se recusa Continuamente A aceitá-lo Amo surpreender As pessoas E dar a elas Algo que elas Queiram Ou precisem Certa vez Vivi a experiência De planejar Uma surpresa Fazer compras Gastar meu dinheiro Preparar tudo E no entanto Quando dei o meu presente A pessoa era Tão insegura Que não sabia Como simplesmente Recebê-lo Com gratidão A insegurança E os sentimentos De não merecimento Nos impedem De ser capazes De receber Da maneira adequada Podemos ter a impressão De que precisamos Conquistar Ou merecer Tudo o que recebemos Podemos pensar Por que alguém Iria simplesmente Querer me dar Alguma coisa? Podemos ficar desconfiados Qual é a motivação dele? O que essa pessoa Quer de mim? Qual é a intenção Daquela pessoa? Há vezes Em que tento Dar alguma coisa A alguém E preciso gastar Tanto tempo E energia Convencendo Essa pessoa De que realmente Quero que ela Tenha algo Que a situação Se torne Completamente Constrangedora Eu simplesmente Quero que a pessoa Receba o presente Quero que ela Demonstre A sua gratidão Pelo meu presente Recebendo-o Com reconhecimento E gostando Do que recebeu Se nós Seres humanos Nos sentimos assim Imagine Como Deus Deve se sentir Quando tenta Nos dar O seu amor A sua graça E a sua misericórdia E nos recusamos A recebê-los Por causa De um falso Senso De humildade Ou indignidade Quando Deus Estende a mão Para nos amar Ele está tentando Iniciar um ciclo Que abençoará Não apenas a nós Mas também A muitos outros O plano de Deus É este Ele quer que recebamos O seu amor Que amemos A nós mesmos De uma maneira Equilibrada Segundo o que foi Ordenado por Deus Que o amemos Generosamente Em troca E que finalmente Amemos Todas as pessoas Que passam Pela nossa vida Falhamos em seguir Esse plano Há anos Não amamos Os outros Com o nosso amor Muito menos Com o amor de Deus Lembre-se de que Não tínhamos Nenhum amor Para oferecer Até que Deus Nos amou Primeiro Aceitação Ou rejeição E viu Deus Tudo quanto fizera E eis que era Muito bom Conveniente Agradável E ele o aprovou Completamente E houve tarde E houve manhã O sexto dia Gênesis 1 31 Rejeitar a nós mesmos Não nos transforma Na verdade Isso multiplica Os nossos problemas A aceitação Faz com que Encaremos a realidade E depois Comecemos a lidar Com ela Não podemos lidar Com alguma coisa Enquanto nos recusamos A aceitá-la Ou negamos A sua realidade O dicionário Webster Define aceitar Em parte Como 1. Receber algo oferecido Especialmente Voluntariamente 2. Admitir a um grupo Ou lugar 3. Considerar como Usual Próprio Ou certo E B. Considerar como Verdadeiro Observe Nessa definição Que a aceitação Envolve a vontade Se eu aplicar Essa definição A autoaceitação Vejo que posso Escolher Ou não escolher Aceitar a mim mesma Deus me oferece A oportunidade De aceitar a mim mesma Como sou Mas tenho Livre arbítrio E posso me recusar A fazer isso Se decidir assim Também vejo Nessa definição Que quando Alguma coisa É aceita Ela é vista Como usual Adequada Ou correta As pessoas Que rejeitam A si mesmas Fazem isso Porque não Conseguem se ver Como corretas Ou adequadas Elas Elas só veem As suas falhas E fraquezas E não A sua beleza E força Essa é uma Atitude Desequilibrada Uma atitude Que provavelmente Foi deflagrada Pelas figuras De autoridade Que no passado Falavam principalmente Sobre os pontos Fracos E os equívocos Dessas pessoas E não Sobre os seus pontos Fortes e aceitos A palavra Aceitação No mesmo dicionário É definida em parte Como aprovação E concordância Se estamos tendo Problemas em aceitar A nós mesmos Como somos Sugiro que Precisamos entrar Em concordância Com Deus Pois tudo O que ele criou É bom E isso Inclui a nós Em Amós 3 3 lemos Mandarão dois juntos Se não Marcarem um encontro E estiverem de acordo Para andar com Deus Precisamos estar De acordo com Deus Ele diz que nos ama E nos aceita Portanto Se concordamos com ele Não podemos mais odiar E rejeitar a nós mesmos Precisamos concordar com Deus Quando ele diz que Quando nos criou Fez algo bom Mais uma vez Deixe-me enfatizar aqui Entendo que nem tudo Que fazemos é bom Mas aqui estamos discutindo Sobre nós mesmos Não sobre o nosso comportamento Mais tarde neste livro Discutiremos em detalhes Como Deus vê o que fazemos Mas agora Neste capítulo inicial Estamos mais preocupados Com quem somos Aos olhos de Deus Você pode estar Na mesma condição Em que eu estava Quando Deus começou A me revelar Esses princípios Você vê as coisas Em si mesmo Que precisam ser mudadas E é muito difícil Você pensar Ou dizer Eu me aceito Você sente que Fazer isso Seria aceitar Tudo que está errado Em você Mas não se trata disso Pessoalmente Não acredito Que possamos Sequer dar início Ao processo Ao processo Da mudança Até que Essa questão Esteja resolvida Em nossa vida Individualmente Mudança Exige Correção Porque o Senhor Corrige E disciplina Todos A quem ama E pune E até açoita A todo filho A quem recebe E aprecia E que é Bem-vindo Em seu coração Hebreus 12 6 Essa verdade Sobre a correção E a disciplina De Deus É confirmada Pelo próprio Jesus Em Apocalipse 3 19 Quando diz Aqueles a quem amo Ternamente E com carinho Digo a eles As suas faltas E os convenço Reprovo E castigo Eu Os disciplino E instruo Portanto Seja entusiasmado Sério E ardente Em zelo E arrependa-se Mudando a sua mente E a sua atitude A mudança Exige Correção As pessoas Que não sabem Que são amadas Tem muita dificuldade Em receber correção A correção De nada adianta Se não for Recebida Lidando com Meus filhos E com centenas De funcionários Ao longo dos anos Descobri Que a correção Precisa ser feita Em amor Em outras palavras Para que a minha Correção Tenha resultado As pessoas Que estou corrigindo Precisam saber Que eu as amo E me importo Com elas Posso gastar Muito tempo Corrigindo alguém Mas o meu tempo Terá sido desperdiçado Se essa pessoa Não aceitar O que eu disser Da mesma forma Para que Deus Nos transforme Ele precisa Nos corrigir Não receberemos A sua correção Adequadamente Se não tivermos Uma revelação Do seu amor Por nós Podemos ouvir A sua correção E até concordar Com ela Mas isso Apenas fará Com que nos sintamos Irados Ou condenados A não ser Que saibamos Que a correção Trará a mudança Que é necessária A nossa vida Esteja certo Do amor de Deus Por você Porque eu Não tenho dúvida Estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas Iminentes E ameaçadoras Nem as coisas Que estão por vir Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra coisa Em toda a criação Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Romanos 8 38 e 39 Não podemos confiar Se não acreditamos Que somos amados Para crescer em Deus E ser transformados Precisamos confiar nele Muitas vezes Ele nos conduzirá Por caminhos Que não podemos entender E durante esses momentos Precisamos estar Inabalavelmente Firmados No seu amor por nós O apóstolo Paulo Estava convencido De que nada Jamais seria capaz De nos separar Do amor de Deus Em Cristo Jesus Precisamos Precisamos ter essa mesma certeza Absoluta Do amor interminável De Deus por nós Como indivíduos Aceite o amor de Deus Por você E faça desse amor O fundamento Para o seu amor E a sua auto-aceitação Receba o amor de Deus Receba o incentivo De Deus Sabendo que você está mudando E se tornando Tudo o que ele deseja Que você seja Depois Comece a gostar De si mesmo Na condição Em que está Enquanto avança Em direção A plena maturidade Espiritual Capítulo 2 Sua auto-imagem Afeta seu futuro Então O aleijado Se inclinou E disse Quem é teu servo Para teres olhado Para um cão morto Tal como eu Segundo Samuel 9 8 Já definimos Que a insegurança Causada por uma auto-imagem Negativa Afeta todos Os nossos relacionamentos Ela também afeta Grandemente O nosso futuro Se você tem Uma auto-imagem Negativa Isso já afetou O seu passado De maneira adversa Mas você pode ser curado E impedir Que o passado Se repita Deixe o que ficou Para trás Inclusive Qualquer sentimento Negativo A respeito De si mesmo E avance Em direção As coisas boas Que Deus tem Reservado para você Deus tem planos Para cada um de nós Pois somos obra Do próprio Deus Manufatura dele Recriados Em Cristo Jesus Nascidos de novo Para que possamos Fazer as boas obras Que Deus predestinou Planejou Antecipadamente Para nós Tomando caminhos Que ele preparou De antemão Para que andássemos Neles Vivendo a boa vida Que ele pré-ordenou E preparou Para que vivêssemos Efésios 2 10 Deus tem um bom plano Para cada um de nós Mas nem todos nós Desfrutamos dele Muitas vezes Vivemos muito abaixo Do padrão Que Deus pretendeu Que experimentássemos Durante anos Não exerci os meus direitos E privilégios Como filha de Deus Por dois motivos O primeiro Foi o fato De que Nem sequer Sabia Que tinha qualquer Direito Ou privilégio Embora eu fosse Cristã E acreditasse Que iria para o céu Quando morresse Não sabia Que algo Podia ser feito Acerca do meu passado Do meu presente Ou do meu futuro O segundo motivo Pelo qual eu vivia Muito aquém Da vida que Deus Planejara para mim Era simplesmente A maneira equivocada Como eu me via E me sentia A meu respeito Eu tinha uma Autoimagem negativa E isso afetava A minha vida diária Assim como Minhas perspectivas Para o futuro Deus tem planos Para você Eu é que sei Que pensamentos Tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim que desejais Jeremias 29, 11 Se você tem Uma autoimagem Negativa Como eu tinha Recomendo que leia A história De Mephibozete No capítulo 9 De 2 Samuel Ela afetou A minha vida Intensamente E creio Que fará O mesmo Por você Ela O ajudará A ver Não apenas Porque você Vive hoje Muito aquém Do que Deus Planejou Para você Mas também Porque corre O risco De perder O que ele Tem em mente Para você No futuro Existe alguém A quem eu possa Abençoar Disse Davi Resta ainda Porventura Alguém da casa De Saúl Para que eu use De bondade Para com ele Por amor de Jônatas Segundo Samuel 9 1 Mephibozete Era neto Do rei Saúl E filho De Jônatas Amigo íntimo E aliançado Com Davi Jônatas E seu pai Saúl Foram mortos Em combate E Davi Assumiu O trono Como rei Davi Desejava Abençoar Alguém da família De Saúl Por amor A Jônatas Ele procurou Saber Se havia Alguém Que restasse Da família De Saúl A quem ele pudesse Demonstrar bondade Um de seus servos Relatou Que Mephibozete Estava vivo E morava Em uma cidade Chamada Lodebar O nome Lodebar Significa Sem pastagens Em uma sociedade Agrícola Um lugar Sem pastagens Era provavelmente Um lugar De pobreza Por que o neto De um rei Estaria vivendo Em um lugar assim? Por que ele Não foi até O palácio Para reivindicar Os seus direitos E privilégios Como herdeiro Do rei Saúl Sem mencionar Os seus direitos E privilégios Como filho De Jônatas Que tinha uma aliança Com o atual rei? Ele certamente Entendia O que uma aliança Representava Todos entendiam Isso naqueles dias Ele sabia Que a aliança Entre seu pai Jônatas E o rei Davi Se estendia A seus filhos E herdeiros Na antiga Israel Quando duas pessoas Faziam uma aliança Tudo o que cada uma Delas possuía Era colocado À disposição Da outra O fato De terem Uma aliança Também significava Que eles Ajudariam Um ao outro Lutariam Um pelo outro Fariam qualquer Coisa necessária Para suprir As necessidades Um do outro Mas Mephibosete O herdeiro legal De Jônatas Parceiro de Davi Por meio da aliança Estava vivendo Na pobreza Por que? O motivo remonta Nos últimos dias Do reinado Do rei Saúl Avô de Mephibosete Quando chegou Ao palácio A notícia De que Saúl E Jônatas Haviam sido mortos Em combate Mephibosete Era apenas Uma criança Ouvindo as terríveis Notícias Sua ama de leite Fugiu do palácio Com ele nos braços Temendo que Davi Pudesse usar o menino Para vingar-se Da maneira Como fora tratado Pelo rei Saúl Durante a fuga A babá Deixou Mephibosete Cair E em consequência Disso Ele ficou Aleijado Segundo Samuel 4.4 Quando Davi Mandou chamar Mephibosete Ele se prostrou Diante do rei E demonstrou medo Davi disse-lhe Para não temer Porque ele pretendia Usar de bondade Para com o rapaz A reação De Mephibosete É um exemplo Importante Do tipo De auto-imagem Que todos nós Precisamos superar A imagem Do cão morto Vindo Mephibosete Filho de Jônatas Filho de Saúl A Davi Inclinou-se Prostrando-se Com o rosto Em terra Disse-lhe Davi Mephibosete Ele disse Eis aqui teu servo Então Lhe disse Davi Não temos Porque usarei De bondade Para contigo Por amor de Jônatas Teu pai E te restituirei Todas as terras De Saúl Teu pai Teu avô E tu comerás Pão Sempre à minha mesa Então O aleijado Se inclinou E disse Quem é teu servo Para teres olhado Para um cão morto Tal como eu? Segundo a Samuel 9 De 6 a 8 Mephibosete Tinha uma Auto-imagem Negativa Ele se via Como um cão morto Ele não tinha Uma opinião Muito boa Acerca de si mesmo Em vez de se ver Como herdeiro Por direito Do legado De seu pai E de seu avô Ele se via Como alguém Que seria Rejeitado Se isso Não fosse verdade Ele já teria Ido ao palácio Há muito tempo Para reivindicar Sua herança Uma auto-imagem Negativa Faz com que Venhamos a agir Com medo Em vez de fé Olhamos para o que Está errado Conosco Em vez de olharmos O que está certo Em Jesus Ele levou A nossa Inadequação E nos deu Em troca A sua justiça Segundo a Coríntios 5 21 Precisamos andar De acordo Com essa verdade Quando vi essa passagem Percebi que também Me via como Um cão morto E que isso Me impedia De ser tudo O que eu poderia ser E de ter tudo O que eu poderia ter Na vida Comecei a mudar De atitude Com relação A mim mesma Isso levou Tempo E foi necessária Muita ajuda Do Espírito Santo Mas decidi Que não viveria Aquém Das bênçãos Que Jesus Tinha reservado Para mim A palavra De Deus Diz Que por causa Da sua aliança Conosco Podemos ser A cabeça E não a cauda E estar somente Por cima E não por baixo Deuteronômio 28 13 Estou certa De que Assim como eu Você já foi Calda Por tempo Suficiente É hora De se posicionar E começar A receber A herança Que é sua Por direito Davi Abençoou Mefibosete Ele lhe deu Servos e terras E supriu Todas as suas Necessidades A história Termina dizendo Então Mefibosete Habitou Em Jerusalém Porquanto Comia sempre A mesa do rei Embora fosse Cocho De ambos Os pés 2 Samuel 9 13 Simplesmente Amo O final Dessa história Identifico A deficiência Física De Mefibosete Com as nossas Próprias Fraquezas Também podemos Ter comunhão E comer Com o nosso Rei Jesus Embora tenhamos Falhas E fraquezas Ainda temos Uma aliança Com Deus Selada E ratificada Pelo sangue De Jesus Cristo A aliança De sangue Era E ainda É Um dos contratos De maior peso Que podem ser feitos Entre duas pessoas Oferecemos a Deus O que temos E Ele nos dá O que Ele tem Ele torna Todos os nossos Pecados Falhas Fraquezas E fracassos E nos dá A sua capacitação Justiça E força Ele toma A nossa pobreza E nos dá Em troca As suas riquezas Ele toma As nossas doenças E enfermidades E nos dá A sua cura E saúde Ele toma O nosso passado Caótico E cheio De fracasso E em seu lugar Nos dá A esperança De um futuro Brilhante Em nós mesmos Não somos nada O nosso senso De justiça É como trapos De imundice Ou vestes Contaminadas Isaías 64 Mas em Cristo Temos um futuro Digno de ser Aguardado Com expectativa A expressão Em Cristo Resumida Em poucas palavras Significa que Colocamos a nossa fé Nele Com relação A cada aspecto Da nossa vida Estamos em Uma aliança Com o Deus Todo poderoso Que pensamento Maravilhoso Você é um Gafanhoto? Também vimos Os nefilins Ou gigantes Os filhos De Anak Que são Descendentes De gigantes E éramos Aos nossos Próprios olhos Como gafanhotos E assim também O éramos Aos seus olhos Números 13 33 Outra história Que me afetou Profundamente Está em números Moisés enviou Doze homens Para sondar A terra prometida Para ver Se ela era Boa Ou má Dez Desses homens Voltaram Com o que a Bíblia Menciona Ser um Relatório Negativo Números 13 32 Somente Dois Dos espias Caleb E Josué Tiveram A atitude Que Deus Esperava Deles Quando os doze Espias Voltaram De sua jornada Relataram A Moisés E disseram Fomos A terra A que nos enviaste E verdadeiramente Mana leite e mel Números 13 27 Então Eles continuaram Mas o povo Que habita ali É forte E as cidades São fortificadas E muito grandes Além do mais Ali vimos Os filhos De Anak De grande Estatura E coragem Números 13 28 Em outras palavras A terra é boa Mas Há gigantes Nela O medo Que sentiam Dos gigantes Impediu O povo De Deus De entrar Na terra Que ele havia Prometido Dar a eles Eles só viram Os gigantes E não A Deus Não foram Realmente Os gigantes Que derrotaram Aquelas pessoas Foi a Autoimagem Negativa Que tinham Foi a Atitude Equivocada Para consigo Mesmas Elas Viam Aos outros Como gigantes E a si mesmas Como gafanhotos Josué E Caleb Foram Os únicos Que tiveram A atitude Correta Com relação A terra Eles disseram A Moisés E ao povo Subamos De uma vez E possuamos A terra Somos bem Capazes De conquistá-la Números 13 30 No fim Eles foram Os únicos Que tiveram Permissão Para entrar Na terra Prometida Deus tinha Um futuro Glorioso Planejado Para todos Os israelitas Mas nem Todos eles Desfrutaram Esse futuro Somente Aqueles Que tiveram A atitude Correta Para com Deus E para consigo Mesmos Subamos De uma vez E possuamos A terra Somos Bem capazes De conquistá-la Que declaração Vitoriosa Que atitude Tremenda Esse acontecimento Se passou Há milhares De anos Mas ele Ele ainda Me inspira Hoje Podemos Nos ver Como um Cão Morto Ou Um Gafanhoto Não Importa O fato É que Qualquer Visão Equivocada Afeta Negativamente O nosso Futuro Vemos a Prova Disso Nas histórias De Mifibosete E dos Doze Espias Não Importa O que Deus Planejou Para nós Jamais Viveremos Os seus Propósitos Se não Entrarmos Em acordo Com Ele Deus Não Tem Uma Atitude Negativa Para Com Você E Você Não Deve Ter Uma Atitude Negativa Para Consigo Mesmo Deixe O passado Para Atrás E coloque Seus Olhos No Futuro O apóstolo Paulo Queria Fazer As Coisas Da Maneira Certa No Entanto Ele Percebia Que Estava Crescendo E Aprendendo Que Nem Sempre Seria 100% Perfeito Persevere Não Que Eu Tenha Já Atingido Este Ideal Ou Já Tenho Obtido Perfeição Mas Prossigo Para Tomar Posse Agarrar E Conquistar Aquilo Para O que Cristo Jesus O Messias Tomou Posse De Mim E Me Conquistou Filipenses 3 12 No Versículo Seguinte Paulo Continua Dizendo Que Se Esquecia Do Que Ficou Para Trás E Se Esforçava Para Ir Em Direção O Que Estava A Sua Frente Vemos Esse Mesmo Princípio Em Muitos Lugares Na Santa Palavra De Deus O Profeta Isaías Teve A Mesma Revelação Quando Proclamou A Mensagem Do Senhor Não Vos Lembreis Tenazmente Das Coisas Passadas Nem Considereis As Antigas Eis Que Estou Fazendo Uma Coisa Nova Isaías 43 De 18 A 19 Creio Que Deus O Levou A Ler Este Livro Porque Ele Quer Quase Todos Nós Precisamos Melhorar Um Pouco A Nossa Auto Imagem Leva Tempo Para Que As Expectativas Que Temos A Nosso Próprio Respeito Correspondam As Expectativas De Deus Para Entender O Quão Grande São As Expectativas De Deus Ao Meu Respeito Tudo Que Preciso Fazer É Lembrar Como Eu Era Quando Deus Me Chamou Para O Ministério Em Tempo Integral Certamente Eu Não Escolheria Para Fazer O Que Faço Hoje Na Verdade Acredito Piamente Que A Maioria Das Pessoas Teria Desistido De Mim É Maravilhoso E Muito Reconfortante Saber Que Quando Todos Os Outros Apenas Vêm Os Nossos Erros Deus Ainda Vê As Nossas Possibilidades Quando Deus Começou A Me Usar Para Ministrar Sobre A Vida De Outras Pessoas Eu Ainda Tinha Muitos Maus Hábitos Em Minha Vida Precisava Ser Muito Refinada Pelo Senhor Eu Amava Sinceramente A Deus E Queria Fazer O Que Era Certo Mas Tinha Pouca Revelação Acerca De Quaisquer Dos Seus Preceitos Eu Eu Conhecia Os Dez Mandamentos Frequentava A Igreja E Tentava Ser Uma Pessoa Boa Eu Acrescentava Algumas Boas Obras Aos Meus Dias E Esperava Que Isso Fosse Suficiente Para Que Eu Entrasse Pelos Portões De Pérola Mas Eu Não Era Verdadeiramente Vitoriosa Em Minha Vida Diária Eu Era Sincera Mas Conhecia Muito Pouco A Verdade Eu Tinha Por Muitos Anos E Os Efeitos Ainda Eram Devastadores Sobre Mim Eu Fui Muito Ferida Em Diversos Relacionamentos Pessoais E Sequer Entendia O Que O Amor Era Verdadeiramente Eu Tinha Uma Personalidade Fundamentada Na Vergonha E Na Culpa Que Se Originava Do Abuso Que Sofri Um Trauma Que Influenciava Todas As Eu Tinha Uma Auto Imagem Muito Negativa Era Extremamente Insegura E Muito Medrosa Por Fora Eu Aparentava Ser Independente E Autossuficiente Como Se Não Precisasse De Ninguém E Não Me Importasse Com O Que Os Outros Pensavam A Meu Respeito Para Aqueles Que Não Me Conheciam Eu Provavelmente Parecia Ser Muito Ousada E Agressiva Minha Vida Exterior Porém Não Se Interiormente Eu Era Um Caos Mas Deus Me Encheu Com Seu Espírito Santo E Me Mostrou Que Ele Queria Me Usar Para Ministrar A Outros O Senhor Não Esperou Que Eu Estivesse Nova Em Folha Para Se Envolver Comigo Ele Começou A Trabalhar Em Mim Do Jeito Que Eu Estava Naquela Época E Ele Tem Sido Responsável Por Me Trazer Até Aqui Estou Convencida De Que Ele Fará O Mesmo Por Você Deus O Encontrará Onde Você Estiver E Deus Ouviu A Voz Do Menino E O Anjo De Deus Chamou Do Céu A H E Ele Disse O Que Te Perturba H Não Temas Porque Deus Ouviu A Voz Do Menino Daí Onde Ele Está Gênesis 21 17 Na Onde Elas Estivessem E As Ajudava Graças A Deus Porque Ele Não Espera Que Consigamos Chegar Até Ele Deus Vem Até Nós H A Serva De Sara E Seu Filho Ismael Haviam Sido Expulsos Por Abraão E Sara E Estavam Enfrentando A Morte No Deserto Deus Havia Dito Abraão Que Fizesse Como Sara Sugeriu E Separasse Ismael O Filho Gerado Pelo Esforço Próprio Deles E Isaac O Filho Da Promessa Mas Deus Não Descartou Ismael Ele Não Estava Jogando O Fora Como Deve Ter Parecido Naquele Momento Mas Estava Levando O Para Outro Capítulo De Sua Vida Definitivamente Ismael Poderia Ser Visto Como Um Erro Anteriormente Deus Havia Dito Abraão E Sarai Que Mais Tarde Receberam Os Novos Que Ele Lhes Daria Um Filho Mas Assim Como Muitos De Nós Eles Se Cansaram De Esperar Em Deus E Começaram A Desenvolver O Próprio Plano Eles Cometeram Um Erro Mas Deus Não Parou De Trabalhar Na Vida Deles Sarai Deu Sua Serva Agar A Abrão Para Ser Sua Esposa Secundária Ela Pediu Que Ele Tivesse Relações Com Agar Já Que Ela Imaginou Que Com Este Ato Deus Lhe Daria O Filho Prometido Esse Absolutamente Não Era O Plano De Deus Na Verdade Essa Atitude Causou Muitos Problemas Como Lemos Em Gênesis De 16 A 18 Ao Estudarmos Esses Capítulos Parece Que Todos Estavam Cometendo Erros Mas Deus Obviamente Conhecia O Coração Deles Porque Estava Disposto A Trazer Correção E Redimir O Caos Que Eles Haviam Criado Deus Costuma Transformar Erros Em Milagres O Abuso Que Sofri Quando Criança Foi Definitivamente Um Erro E Nunca Deveria Ter Acontecido Foi Um Erro Não Apenas Para Mim Mas Para Todos Os Envolvidos Entretanto Porque Deus É Tão Grande Ele Pegou Esse Erro E Transformou Em Um Ministério Um Ministério Que Está Ajudando Outras Pessoas Deus Me Encontrou Onde Eu Estava E Embora As Outras Pessoas Me Rejeitassem E Me Considerassem Inapta Para O Ministério Deus Me Aceitou Deus Escolhe Candidatos Improváveis Como Você E Eu E Deus Também Escolheu Deliberadamente O Que No Mundo É Insignificante Baixo Estigmatizado E Tratado Com Desprezo E As Coisas Que Nada São Para Que Ele Pudesse Derrubar E Reduzir A Nada As Coisas Que São Afim De Que Nenhum Homem Mortal Se Vanglorie Tenha A Pretensão De Se Gloriar Na Presença De Deus 1 Coríntios 1 De Graça Graça A Sua Misericórdia Bem Como O Seu Poder Para Transformar Vidas Humanas Quando Deus Usa Alguém Como Eu Ou Muitos Outros A Quem Ele Está Usando Percebemos Que A Nossa Fonte Não Está Em Nós Mesmos Mas Somente Nele Isto Porque A Loucura De Deus Que Tem Sua Fonte Em Deus É Mais Sábia Que Os Homens E A Coríntios 1 25 Cada Um De Nós Tem Um Destino E Não Há Absolutamente Nenhuma Desculpa Para Não Cumpri-lo Não Podemos Usar A Nossa Fraqueza Como Desculpa Porque Deus Diz Que A Sua Força Se Aperfeiçoa Na Fraqueza Segundo Coríntios 12 9 Não Podemos Usar O Passado Como Desculpa Porque Deus Nos Diz Por Intermédio Do Apóstolo Paulo Que Se Uma Pessoa Está Em Cristo Ela É Uma Nova Criatura As Coisas Velhas Já Passaram E Todas As Coisas Se Tornaram Novas Segundo Coríntios 5 17 A Maneira Como Deus Nos Vê Não É O Problema É A Maneira Como Vemos A Nós Mesmos Que Nos Impede De Ter Êxito Cada Um De Nós Pode Ter Sucesso Em Ser Tudo O Que Deus Pretende Que Sejamos Passe Algum Tempo Com Você E Faça Um Inventário De Como Se Sente Acerca De Si Mesmo Como É A Sua Auto Imagem Que Tipo De Retrato Você Leva Em Seu Interior A Respeito De Si Mesmo Quando Olha Para Esse Retrato Pessoal Você Se Parece Com Um Cão Morto Ou Com Um Gafanhoto Você Se Vê Como Uma Criatura Desesperançada A Quem Ninguém Ama Ou Você Se Vê Recriado A Imagem De Deus Ressuscitado Para Uma Nova Vida Que Está Apenas Esperando Que Você A Revidique Capítulo 3 Eu Estou Bem E Estou A Caminho E Estou Convencido E Certo Disto De Que Aquele Que Começou A Boa Obra Em Vós Continuará Até O Dia De Jesus Cristo Até O Vendo Aquela Boa Obra Aperfeiçoando A E Levando A A Plena Finalização Em Vós Filipenses 1 6 Ainda Não Cheguei Lá Assim Como Ninguém Mais Chegou Estamos Todos No Processo De Nos Tornarmos Algo Durante Muito Tempo Em Minha Vida Eu Achei Que Nunca Estaria Bem Até Chegar Onde Queria Estar Mas Aprendi Que Isso Não É Verdade Embora Meu Ansei Ser Como Jesus Minha Carne Nem Sempre Coopera Comigo Em Romano 7 Paulo Disse Que Não Conseguia Fazer As Coisas Boas Que Ele Queria Fazer E As Coisas Más Que Não Queria Fazer Ele Sempre Se Via Fazendo Ele Disse Que Se Sentia Desprezível Eu Me Identifico Com Isso E Você No Versículo 24 Ele Clamou Quem Me Livrará Das Algemas Do No Versículo Seguinte Como Se Tivesse Recebido Uma Resposta Que Foi Uma Revelação Para Ele Paulo Disse Ah Graças A Deus Ele O Fará Através De Jesus Cristo O Ungido Nosso Senhor Sim Todos Nós Temos Um Caminho A Ser Percorrido Eu Ficava Perturbada Ao Ver A Grande Distância Que Eu Ainda Tinha Percorrer E Parecia Que Satanás Me Lembrava Disso Diariamente Às Vezes De Hora Em Hora Eu Tinha Uma Sensação Constante De Fracasso Um Sentimento De Que Simplesmente Não Era O Que Precisava Ser De Que Não Estava Fazendo O Suficiente De Que Deveria Me Esforçar Mais Porém Quanto Mais Eu Me Esforçava Mais Fracassava Agora Adotei Uma Nova Atitude Ainda Não Estou Onde Preciso Estar Mas Graças A Deus Não Estou Mais Onde Estava Antes Estou Bem Estou A Caminho Continue Andando Mas A vereda Dos Justos E Retos É Como A Luz Da Aurora Que Vai Brilhando Mais E Mais Mais Brilhante E Mais Clara Até Chegar A sua Plena Força E Glória O Dia Perfeito Que Está Sendo Preparado Provérbios 4 18 Agora sei de todo meu coração que Deus não está zangado comigo porque ainda não cheguei lá Ele está satisfeito porque estou avançando, porque não estou desviando do caminho Se simplesmente continuarmos a continuar, Deus ficará satisfeito com o nosso progresso Continue marchando Marchar é algo que é feito um passo de cada vez, isso é uma coisa importante para se lembrar Se eu convidasse você para dar uma caminhada e fizesse zangada depois dos primeiros passos porque ainda não chegamos ao nosso destino Você acharia que sou louca Podemos entender coisas banais como essa No entanto, temos dificuldade em entender que Deus espera que leve algum tempo para crescermos espiritualmente Não achamos que há algo errado com as crianças de um ano de idade porque elas não conseguem andar perfeitamente Elas caem com frequência Mas nós as levantamos, as amamos, fazemos curativos nelas se necessário e continuamos incentivando-as Certamente, o nosso Deus tremendo pode fazer ainda mais por nós do que nós fazemos pelos nossos filhos Mantendo o equilíbrio Sejam equilibrados, moderados, sóbrios em suas mentes Sejam vigilantes e cautelosos em todo o tempo Pois aquele seu inimigo, o diabo, perambula em derredor como um leão Rugindo como uma fome feroz, procurando alguém para agarrar e devorar 1 Pedro 5, 8 É muito importante manter o equilíbrio em todas as coisas Pois se não o fizermos, abriremos a porta para Satanás Temos refletido aqui em como ter uma autoimagem positiva Uma maneira de fazermos isso é entendendo que ainda não chegamos à perfeição Ainda precisamos crescer, mas estamos nos saindo bem É verdade que precisamos continuar avançando Mas graças a Deus, não temos de odiar e rejeitar a nós mesmos Enquanto tentamos chegar ao nosso destino Qual é a postura cristã saudável e que se espera que tenhamos a nosso respeito? Eis alguns pensamentos que refletem esse tipo de autoimagem sadia Centrada em Deus Sei que Deus me criou e que Ele me ama Tenho falhas e fraquezas e quero mudar Creio que Deus está trabalhando em minha vida e está me transformando pouco a pouco Dia a dia Enquanto Ele faz isso, ainda posso gostar de mim mesmo e da vida que tenho Todos temos falhas Por essa razão, eu não sou um fracasso total Apenas porque não sou o perfeito Vou trabalhar com Deus para superar minhas fraquezas Mas entendo que sempre haverá algo com o qual terei de lidar Portanto, não me deixarei desanimar Quando Deus me convencer de áreas em minha vida que precisam ser aperfeiçoadas Quero fazer as pessoas felizes e desejo que elas gostem de mim Mas o meu senso de valor não depende do que os outros pensam a meu respeito Jesus já afirmou o meu valor se dispondo a morrer por mim Não serei controlado pelo que as pessoas pensam, dizem ou fazem Ainda que elas me rejeitem totalmente, sobreviverem Deus prometeu nunca me rejeitar ou me condenar desde que eu continue crendo João 6, 29 Não importa quantas vezes eu fale, não desistirei Porque Deus está comigo para me fortalecer e me sustentar Ele me prometeu nunca me deixar ou abandonar Hebreus 13, 5 Gosto de mim mesmo, não gosto de tudo o que faço e quero mudar Mas recuso-me a rejeitar quem sou Está tudo bem entre mim e Deus por intermédio de Jesus Cristo Deus tem um bom plano para minha vida Cumprirei o meu destino e serei tudo o que posso ser para sua glória Tenho dons e talentos dados por Deus E pretendo usá-los para ajudar outras pessoas Não sou nada, mas ao mesmo tempo sou tudo Em mim mesmo, nada sou Porém, em Jesus, sou tudo o que preciso ser Posso fazer todas as coisas que preciso fazer Tudo o que Deus me chamar para fazer Por meio de seu Filho Jesus Cristo Filipenses 4, 13 Veja aqui algumas sugestões adicionais Para ajudá-lo a desenvolver e manter uma atitude equilibrada E uma autoimagem saudável 1. Sempre rejeite e odeie o seu pecado Mas não rejeite a si mesmo 2. Seja rápido em arrepender-se 3. Seja honesto com Deus e consigo mesmo a respeito de você 4. Quando for iluminado por Deus Não tenha medo do que a luz revelar 5. Pare de dizer coisas negativas e depreciativas a respeito de si mesmo Mas também não se gabe 6. Não tenha uma opinião exagerada acerca da sua importância Mas não ache que você é insignificante 7. Quando as coisas saírem errado Não suponha sempre que a culpa é sua Mas não tenha medo de admitir se estiver errado 8. Cuidado para não passar muito tempo pensando em si mesmo Não medite excessivamente no que você fez de certo ou de errado Isso mantém a sua mente focada em você Mantenha os seus pensamentos centrados em Cristo E nos seus princípios Tu guardarás e conservarás em perfeita e constante paz Aquele cuja mente Tanto na sua inclinação quanto no seu caráter É firme em ti Isaías 26, 3 9. Cuide bem de você fisicamente Faça o melhor que puder com o que Deus lhe deu para trabalhar Mas não seja exagerado ou vaidoso demais com sua aparência 10. Aprenda tudo o que puder Mas não permita que a sua educação faça de você alguém orgulhoso Deus não nos usa por causa da nossa instrução Mas por causa do nosso coração para com ele 11. Entenda que os seus dons e talentos são um presente Você não os tem por mérito próprio Não menospreze as pessoas que não podem fazer o que você pode 12. Não despreze as suas fraquezas Elas o mantêm dependente de Deus Como posso mudar? E não vos conformeis com este mundo, esta era Moldados e adaptados aos seus costumes externos superficiais Mas sede transformados, mudados Pela total renovação da vossa mente Pelos seus novos ideais e atitudes Romanos 12, 2 A mudança não é fruto de coisas como dificuldades vividas Esforço humano sem Deus ou obras da carne Tampouco resultam de nos odiarmos ou rejeitarmos quem somos A mudança acontece em nossa vida como resultado De termos nossa mente renovada pela palavra de Deus À medida que passamos a estar em sintonia com Deus E a realmente crer que o que Ele diz é verdade A mudança começa a se manifestar gradualmente em nós Começamos a pensar de modo diferente Depois começamos a falar de modo diferente E por fim começamos a agir de modo diferente Esse é um processo que se desenvolve em estágios Por isso precisamos sempre nos lembrar de que Enquanto Ele está ocorrendo Ainda podemos ter esta atitude Eu estou bem e estou a caminho Divirta-se enquanto você está mudando Aproveite o lugar onde você está agora Enquanto avance em direção ao lugar para onde está indo Aprecie a jornada Não desperdice o seu presente tentando correr para o futuro Lembre-se de que o amanhã trará os seus próprios problemas Mateus 6,34 Hoje você talvez lute contra um temperamento difícil E imagine que se pudesse simplesmente ser liberto nessa área Tudo ficaria bem A questão é que talvez você tenha se esquecido De que quando isso acontecer Deus revelará outra coisa Que precisa ser tratada em sua vida E você voltará a pensar da mesma maneira Se eu simplesmente não tivesse este problema Poderia ser feliz Precisamos aprender a olhar para estas questões A partir de uma nova perspectiva Um novo e vivo caminho Por este novo e vivo caminho Que ele iniciou Dedicou e abriu para nós Através da cortina de separação O véu dos santos dos santos Isto é, através da sua carne Hebreus 10,20 No período da velha aliança As pessoas tinham de seguir a lei Quando cometiam erros Elas faziam sacrifícios para espiar Havia uma grande quantidade de leis Numerosas demais Para que qualquer pessoa Conseguisse cumprir todas elas O resultado eram obras Obras, obras e obras Pessoas tentando e fracassando Sentindo-se culpadas E tentando com mais afinco Era um ciclo interminável Que exauria as pessoas A lei veio para o povo Em duas tábuas de pedra Que foram dadas por Deus A Moisés Ela tornava o coração das pessoas Endurecido e empedernido Enquanto elas tentavam Desesperadamente cumpri-la A lei A dispensação da morte Foi substituída pela dispensação Do espírito Um novo e vivo caminho Lei ou espírito Ora, se a dispensação da morte Gravada em letras de pedra A ministração da lei Foi inaugurada com tamanha glória E esplendor Que os israelitas não podiam olhar Firmemente para o rosto de Moisés Por causa do seu brilho Uma glória Que iria se esvair e desaparecer Por que Não deveria A dispensação do espírito Este ministério espiritual Cuja tarefa É fazer os homens Receberem E serem governados Pelo Espírito Santo Se revestir de glória Muito maior E mais esplêndida Segundo a Coríntios 3 De 7 a 8 Na verdade Viver sob a lei Ministra morte E não vida Para mim Viver sob a lei Significa ter a sensação De que preciso fazer Tudo perfeitamente Caso contrário Terei problemas com Deus Significa regras e regulamentos Sem qualquer liberdade Vivi sob a lei por anos E isso roubou Minha paz e minha alegria Eu estava viva Mas cheia de morte A morte nesse sentido Significa de fato Toda espécie de miséria A vida legalista Torna as pessoas Duras e inflexíveis Elas não sabem Praticamente nada Sobre misericórdia Elas não A recebem de Deus Nem a dão a outros Embora estivesse tentando Aprender a andar em amor Eu percebia Que não era uma pessoa Muito misericordiosa Mais uma vez Deus me ensinou Que eu não podia Dar algo que não tinha Eu não recebia A misericórdia Que Deus derramava Sobre mim Por causa dos meus fracassos Portanto Não tinha nenhuma misericórdia Para dar às outras pessoas Eu tentava seguir Todas as regras E regulamentos Os que me foram passados Os que a igreja criou E todos os milhares De outros Com os quais Permitir Que Satanás Programasse Minha mente Eles não eram Nem sequer bíblicos Eram apenas coisas Para fazer As pessoas Se sentirem culpadas Deus Deu Dez mandamentos A Moisés Certa vez Li Que na época Em que Jesus Veio Os líderes Religiosos Haviam transformado Esses dez Mandamentos Em aproximadamente Duas mil e duzentas Regras E regulamentos Diferentes A serem seguidos Não sei ao certo Se eles tinham Duas mil e duzentos Mandamentos Ou não Mas sei que havia Mais regras Do que qualquer Pessoa Poderia suportar Algumas pessoas Têm Uma tendência Maior ao legalismo Que outras Até o nosso Próprio temperamento Pode contribuir Para o perfeccionismo E o legalismo Mas Precisamos Nos lembrar De que Onde há legalismo Também A morte Jesus disse Que ele veio Para dar vida João 10 10 A nova dispensação Foi uma dispensação Pela qual as pessoas Deviam ser Governadas Não pela lei Mas pelo Espírito De Deus Era uma nova Maneira de viver Ela incluía Misericórdia Quando se fracassa Perdão Quando se peca E substituição Dos sacrifícios Pela fé Em Jesus Cristo Era quase bom demais Para ser verdade Era simples E para muitas pessoas Era simples demais Basicamente Elas não conseguiam Acreditar Por isso Continuavam Se esforçando Na tentativa De impressionar A Deus Com sua bondade A Bíblia diz Que somos justificados Pela fé E não pelas obras Efésios 2 De 8 a 9 Qualquer tentativa De obter justificação E justiça Por qualquer outro Meio Apenas nos frustra E nos esgota O legalismo Acabou Estamos prontos Para uma nova vida Agora porém Estamos libertados Da lei E encerramos Todas as relações Com ela Tendo morrido Para aquilo Que um dia Nos restringiu E nos manteve Cativos De modo que Agora servimos Não em obediência Ao velho código De regulamentos Escritos Mas Em obediência Aos apelos Do espírito Em novidade De vida Romanos 7 6 Vemos Novamente Que servir a Deus Sob a nova aliança Traz novidade De vida Realmente É uma maneira Inteiramente nova De viver E precisamos Ter a nossa mente Renovada Para isso Teremos de aprender A pensar De modo diferente Acerca de nós mesmos E acerca Do que Deus Espera de nós A alegria Do progresso Se tão somente Eu puder Completar a minha carreira Com alegria Atos 20 24 O apóstolo Paulo Queria ser tudo O que Deus queria Que ele fosse E ele desejava Fazer tudo O que Deus queria Que ele fizesse Mas ele queria Fazer isso Com alegria Precisamos aprender A nos alegrar Com o nosso progresso E a não ficar Deprimidos Com a distância Que ainda temos De percorrer Precisamos aprender A olhar para aquilo Que é positivo E não para o negativo Um dos efeitos Colaterais Do legalismo É que as pessoas Só conseguem Se sentir satisfeitas Quando cumprem Toda a lei Se falharem Em um ponto Elas são culpadas De todos eles Tiago 2 10 Um dos benefícios Da nova aliança É o fato De que podemos Estar satisfeitos Durante toda a jornada A nossa satisfação Não deve ser Basear no nosso desempenho Mas no próprio Jesus Em João 10 10 Jesus disse Que veio para que Tivéssemos vida E desfrutássemos dela Nesse mesmo versículo Ele disse O ladrão Vem somente Para roubar Matar E destruir O ladrão Ao qual Jesus Se referia Na verdade É o legalismo Ou uma abordagem Legalista De Deus Ela rouba Tudo de nós E não nos dá Nada em troca A não ser Culpa E infelicidade Não conseguimos Ser justos Por meio da lei Nem ter paz E alegria Mas Por intermédio De Jesus Todas essas coisas São nossas Como dons gratuitos Concedidos pela graça De Deus E não conquistados Pelas nossas obras Nós As recebemos Quando cremos Viva com alegria Paz E esperança Que o Deus Da vossa esperança Vos encha De toda alegria E paz no vosso crer Através da experiência Da vossa fé E que pelo poder Do Espírito Santo Possais ser abundantes E transbordar De esperança Romanos 15 13 Lembro-me De uma noite Na qual estava Me sentindo Extremamente Insatisfeita E descontente Recorri A uma caixinha De promessas Que alguém Tinha me dado Uma caixinha De promessas É uma pequena caixa Cheia de versículos Bíblicos O propósito Dessa caixa É o cristão Poder retirar Um versículo Que lembre A ele Uma das promessas De Deus Sempre que houver Necessidade Bem Eu sentia Que precisava De alguma coisa Mas não estava Certa do que era Eu não tinha Paz Ou alegria E me sentia E me sentia Completamente Infeliz Tirei um cartão Com Romanos 15 13 Impresso E realmente Aquela foi uma palavra Oportuna para mim Isaías 54 Meu problema Meu problema Era simples Acreditaram imediatamente Duvidava das minhas decisões, duvidava da minha aparência, duvidava se estava sendo realmente guiada pelo Espírito Santo. Eu duvidava se estava fazendo a coisa certa ou dizendo a coisa certa, se estava de alguma maneira agradando a Deus ou a qualquer outra pessoa. Eu sabia que não estava satisfeita comigo mesma, então como alguém poderia estar satisfeito comigo? Sou extremamente grata por aqueles anos de infelicidade terem ficado para trás. Agora coloco em prática Gálatas 5.1 Nesta liberdade Cristo nos libertou e nos livrou completamente. Portanto, fiquem firmes e não se deixem embaraçar ou enlaçar, nem se submetam novamente ao jugo de escravidão que um dia vocês abandonaram. Eu estava presa em um cativeiro de legalismo tão profundo que provavelmente sempre terei de lutar contra ele. Agora eu o reconheço e também os seus sintomas e esse conhecimento me faz continuar resistindo a Satanás e desfrutando a minha liberdade em Cristo. Podemos ser livres para crer que estamos realmente bem e que estamos a caminho. Ainda não somos perfeitos, mas estamos avançando. Podemos ser livres para desfrutar a vida, desfrutar Deus e desfrutar de nós mesmos. Capítulo 4 Você se perdeu? Tendo dons, faculdades, talentos, qualidades que diferem de acordo com a graça que nos foi dada, devemos usá-los. Há aquele cujo dom é a profecia que profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Aquele cujo dom é o serviço prático que ele se dedique a servir. Aquele que ensina ao seu ensino. Aquele que exorta ou encoraja a sua exortação. Aquele que contribui, que o faça com simplicidade e liberalmente. Aquele que presta ajuda e preside com zelo e determinação. Aquele que exerce misericórdia com prazer genuíno e alegre entusiasmo. Romanos 12, de 6 a 8 Como podemos ter êxito em ser nós mesmos se não nos conhecemos? A vida às vezes é como um labirinto e é fácil se perder. Parece que todos esperam alguma coisa diferente de nós. Somos pressionados de todos os lados a tentar deixar os outros felizes e atender as suas necessidades. Gastamos muita energia emocional e mental analisando as pessoas importantes em nossa vida e tentando descobrir o que elas querem de nós. Em seguida, tentamos nos tornar o que elas querem que sejamos. Nesse processo, podemos nos perder de nós mesmos. Nesse processo também, podemos falhar em descobrir o que Deus quer ou planeja para nós. Podemos tentar agradar a todos enquanto não estamos agradando a nós mesmos. Durante anos em minha vida, tentei ser tantas coisas que eu não era, que acabei ficando totalmente confusa. Finalmente entendi que eu não sabia como eu deveria ser. Em algum ponto, ao longo do processo de tentar atender a todas as exigências colocadas sobre mim, por mim mesma e pelos outros, perdi de vista quem era Joyce Meyer. Tive de sair daquela roda viva e fazer em mim mesma algumas perguntas sérias. Para quem estou vivendo? Por que estou fazendo todas estas coisas? Será que me tornei alguém que vive para agradar as pessoas? Estou realmente dentro da vontade de Deus para minha vida? O que quero fazer com a minha vida? Para que acredito ter sido ungida e recebido dons? Sentia-me pressionada a tentar ser como meu marido. Dave sempre foi muito calmo, estável, tranquilo e livre de qualquer preocupação ou cuidado. Eu sabia que essa era a maneira certa de ser, então tentava com muito afinco ser como ele. Por outro lado, eu era agressiva, tomava decisões rápidas. Eu não tinha um humor estável como o de Dave e tinha a tendência de me preocupar quando tínhamos problemas. Sentia-me pressionada a ser como minhas amigas e colegas. A esposa do meu pastor tem uma natureza muito doce. Quando eu estava com ela, sentia que precisava ser mais doce. Sentia-me pressionada a ser como minha amiga. Ela era muito criativa, cozinhava, costurava, pintava, colocava papel de parede na casa, cuidava do jardim. E parecia ser tudo o que eu não era. Então, eu tentava ser como ela. Na verdade, eu estava tentando ser como tantas pessoas ao mesmo tempo que acabei me perdendo. Você também se perdeu? Você está frustrado por tentar atender as exigências das outras pessoas enquanto você mesmo não se sente realizado? Nesse caso, você terá de tomar uma posição e estar determinado a se encontrar e, então, ter sucesso em ser você mesmo. Se você embarcar na estratégia do mundo, sempre sofrerá pressões de diferentes lados. Por exemplo, sua mãe pode querer que você seja gentil, bondoso e amoroso. Seu pai pode querer que você seja forte, confiante e determinado. Sua mãe pode querer que você a visite com mais frequência. Seu pai pode querer que você passe mais tempo com ele jogando futebol. Seus amigos podem querer que você continue seus estudos. Seu médico ou seu personal trainer podem querer que você se exercite três vezes por semana. Seu cônjuge pode querer que você esteja mais disponível. E seus filhos podem precisar que você esteja mais envolvido nas atividades escolares deles. Seu chefe pode querer que você faça horas extras. Sua igreja pode precisar que você trabalhe como introdutor e ajude na peça de Páscoa. O líder do ministério de louvor pode insistir para que você cante no coral. E seus vizinhos podem querer que você corte a grama do jardim com mais frequência. Você já teve a sensação de que não conseguiria ser tudo que todos queriam que você fosse? Já teve a convicção bem lá de dentro de você de que realmente precisava dizer não a muitas pessoas, mas o medo de desagradá-las fazia com que a sua boca dissesse, vou tentar. Enquanto seu coração estava gritando, não posso fazer isso. Pessoas inseguras dizem sim, quando na verdade querem dizer não. Aqueles que são bem-sucedidos em ser eles mesmos não permitem que os outros os controlem. Eles são guiados pelo coração e não pelo medo de desagradar os outros ou de serem rejeitados por eles. Não podemos ficar zangados com as pessoas porque elas nos fazem exigências. É nossa responsabilidade governar nossa vida. Precisamos conhecer a nossa identidade, a nossa direção e o nosso chamado, a vontade de Deus para nós. Precisamos tomar as decisões que nos manterão avançando em direção ao nosso alvo. Precisamos ser indivíduos focados e com propósito. Lembro-me de que me sentia muito pressionada quando as pessoas me pediam para fazer alguma coisa que eu realmente não queria fazer. Eu acreditava que elas estavam me pressionando, mas na verdade eram os meus próprios medos e inseguranças que estavam gerando a pressão. Davi é muito seguro. Por essa razão, ele nunca sente esse tipo de tensão. Ele acredita que é guiado pelo Espírito de Deus. Se ele se sente impelido a fazer alguma coisa, ele o faz. Se não sente que alguma coisa é certa para ele, Davi não faz. Para ele, isso é algo muito simples. Muitas vezes lhe perguntei, você não se importa com o que as outras pessoas pensam? A resposta dele também é simples. Ele diz, o que elas pensam não é problema meu. Ele sabe que a responsabilidade dele é ser o que Deus o criou para ser. Davi está tendo sucesso em ser ele mesmo. Naturalmente, há momentos na vida em que todos nós fazemos coisas que preferiríamos não fazer. Fazemos coisas pelos outros porque os amamos e realmente devemos fazer isso. Mas ao fazê-lo, ainda estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus a andar em amor e a fazer um sacrifício em benefício de outra pessoa para o bem-estar dela. Isso é totalmente diferente de ser controlado e manipulado pelas exigências e expectativas alheias. Ser diferente não é ruim. O sol é glorioso de uma maneira, a lua é gloriosa de outra maneira e as estrelas são gloriosas à sua própria maneira, pois uma estrela difere da outra e ultrapassa a outra em beleza e esplendor. 1 Coríntios 15, 41 Todos nós somos diferentes, assim como o sol, a lua e as estrelas. Deus nos criou para sermos diferentes uns dos outros e Ele fez isso de propósito. Cada um de nós sopre uma necessidade e todos fazemos parte do plano geral de Deus. Quando nos esforçamos para ser como os outros, não apenas nos perdemos, mas também entristecemos o Espírito Santo. Deus quer que nos encaixemos no plano que Ele preparou e não que nos sintamos pressionados tentando nos encaixar nos planos de outras pessoas. Ser diferente não é ruim. Não há problema algum nisso. Todos nós nascemos com temperamentos diferentes, características físicas diferentes, impressões digitais diferentes, dons e habilidades diferentes, entre tantas outras coisas. Nosso objetivo deveria ser descobrir o que devemos ser individualmente e sermos bem-sucedidos nisso. Romanos 12 nos ensina que devemos nos dedicar ao nosso dom. Em outras palavras, devemos descobrir em que somos bons e depois nos dedicarmos a isso de todo o coração. Descobri que gosto de fazer o que sou boa em fazer. Algumas pessoas acham que não sou boas em nada, mas isso não é verdade. Quando nos esforçamos para fazer o que outras pessoas sabem fazer bem, geralmente fracassamos porque não somos capacitados para essas coisas. Mas isso não significa que não somos bons em nada. Tentei costurar as roupas de minha família porque minha amiga costurava, mas eu não mais era boa nisso. Tentei aprender a tocar violão e cantar porque eu gostava de música e queria liderar a adoração na reunião de estudo bíblico em minha casa. Não consegui aprender a tocar violão porque meus dedos eram curtos demais e eu parecia cantar em um tom no qual ninguém mais cantava. Além de não saber absolutamente nada de teoria musical. Então, fracassei nisso também. Para ser sincera, enquanto eu estava ocupada tentando ser o que todo mundo era, fracassava em quase tudo. Quando aceitei o que Deus tinha para mim e comecei a fazer isso, comecei a ter êxito. Meu pastor certa vez me disse que eu era uma boca no corpo de Cristo. Todos nós somos parte de um corpo e eu sou uma boca. Eu falo. Sou uma professora, uma comunicadora. Uso a minha voz para conduzir as pessoas. Tenho grande alegria desde que tomei a decisão de estar satisfeita com quem sou e parar de tentar ser alguém que não sou. Existem muitas coisas que não posso fazer, mas estou fazendo o que posso fazer. Eu encorajo você a se concentrar no seu potencial em vez de olhar para suas limitações. Todos nós temos limitações e precisamos aceitá-las. Isso não é ruim, é apenas um fato. É maravilhoso ser livre para ser diferente e não achar que alguma coisa está errada conosco por causa disso. Deveríamos ser livres para amar e aceitar a nós mesmos e uns aos outros sem nos sentirmos pressionados por comparações e competições. Pessoas seguras que sabem que Deus as ama e tem um plano para elas não se sentem ameaçadas pelas habilidades dos outros. Elas valorizam o que as outras pessoas podem fazer e apreciam o que elas mesmas podem fazer. Em Gálatas 5, 26, o apóstolo Paulo nos incentiva. Não nos deixemos possuir de vanglória e de presunção, nem sejamos competitivos e desafiadores, provocando uns aos outros, irritando uns aos outros, tendo inveja e ciúmes uns dos outros. Então, no capítulo seguinte, ele continua dizendo, mas cada pessoa analise, examine e teste cuidadosamente a sua própria conduta e o seu próprio trabalho. Poderá, então, ter a satisfação pessoal e a alegria de fazer algo elogiável, em si mesmo apenas, sem recorrer à comparação orgulhosa com o seu próximo. Gálatas 6, 4 A comparação e a competição pertencem ao mundo. Não procedem de Deus. O sistema do mundo exige essas coisas, mas o sistema de Deus as condena. Quando eu comparecer diante de Deus, ele não irá me perguntar por que não fui como Dave, ou como o apóstolo Paulo, ou como a esposa do meu pastor, ou como minha amiga. E não quero ter de ouvir o dizer, porque você não foi como Joyce Meyer. Mas quero ouvi-lo dizer muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 23 Quero poder dizer ao Pai o que Jesus lhe disse em João 17, 4 Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quem são eles? Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. 2 Coríntios 3, 17 Ocorreu-me que parece que eles governam a nossa vida. É impressionante quantas decisões tomamos com base na opinião deles. Se começarmos a ouvir com atenção, perceberemos com que frequência fazemos esta afirmação. Bem, você sabe, eles sempre dizem, por exemplo, eles decidem que cores podemos combinar, que estilo de roupas é apropriado, como podemos cortar nosso cabelo e o que temos permissão para comer e beber. Eles são na verdade uma pessoa, ou um grupo de pessoas em algum lugar que não é muito diferente de nós. Eles estabeleceram um padrão, fazendo alguma coisa de determinada maneira, e agora parece que todos nós precisamos fazer algo igual, só porque eles dizem que deve ser assim. Comecei a perceber que eles estavam governando a minha vida e decidi que não estava gostando disso. Nem sequer sabia quem eles eram. Decidi que estava cansada de ser escravizada pelo que eles queriam e que iria viver livre do cativeiro da opinião dos outros. Podemos fazer isso, porque Jesus já nos libertou. Somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, fizer de vocês homens livres, então vós sois real e inquestionavelmente livres. João 8, 36 Certamente Jesus nos libertou de sermos controlados e manipulados por um grupo ilusório chamado eles. Não há dúvidas de que não temos de nos comparar com eles, ou competir com eles. Se realmente estamos libertos, então somos livres para ser quem somos e não quem outra pessoa é. Vejo muitos pastores e ministros lutando porque estão tentando fazer em seus ministérios o que eles veem outra pessoa fazer. Um pastor pode observar uma igreja grande e querer saber o que o outro pastor fez para sua igreja crescer. Ele pode fazer exatamente o que o outro pastor fez para gerar resultados excelentes e, no entanto, pode não funcionar para ele. Por quê? Porque o que funciona para ele é aquilo para o qual Deus o ungiu e não necessariamente o que outra pessoa foi ungida para fazer. Deus quer que busquemos a ele para ter respostas e direção e não que corramos para as outras pessoas e dependamos delas. Isso não significa que não podemos aprender uns com os outros, mas realmente precisamos ter equilíbrio nessa área. Aprendi que por mais que eu possa querer fazer o que outra pessoa está fazendo, não posso fazer isso a não ser que Deus o queira e me unja para tal coisa. Ele pode ter um plano diferente para mim. Tenho de aceitar isso ou ficarei frustrada por toda a minha vida. Posso fazer tudo o que Deus disser. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13 Ouvimos esse versículo ser citado frequentemente, mas creio que algumas vezes ele é citado fora do contexto. Ele não quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa que queira fazer ou que posso fazer qualquer coisa que outra pessoa faz. O que o texto bíblico quer dizer é que posso fazer qualquer coisa que seja a vontade de Deus para mim. Nesse versículo, o apóstolo Paulo estava, na verdade, se referindo à capacidade de sofrer privação ou de ter fartura e estar contente nas duas situações. Ele sabia que em qualquer situação em que estivesse, aquela era a vontade de Deus para ele naquele momento. Essa compreensão de filipenses 4, 13 ajudou-me muito em minha vida e no meu ministério. Ela me ensinou a permanecer dentro dos limites do que o Senhor me chamou e me equipou para fazer. E não tentar realizar empreendimentos que não estão dentro dos talentos e das habilidades que Deus me deu para realizar. Isso não é negativismo, é sabedoria divina. Contente em receber o dom Esse é outro versículo que realmente me ajudou a encontrar paz, alegria e contentamento no trabalho que realizo. Se você ler os versículos anteriores em João 3, descobrirá que alguns dos discípulos de João Batista estavam ficando preocupados porque Jesus estava batizando também e com isso todos estavam deixando o mestre deles e se achegando a Jesus. Eles foram até João e lhe deram esse relatório. Se João não fosse seguro de si mesmo e do seu chamado, ele poderia ter ficado com medo e com ciúmes. Ele poderia se sentir inclinado a competir com Jesus a fim de manter o seu ministério. Mas a resposta de João está no versículo 27. A atitude dele foi Só posso fazer aquilo que fui divinamente autorizado e recebi poder para fazer. Portanto, preciso estar contente com esse dom e com esse chamado. Passagens bíblicas como essas foram transformadoras para mim. Por causa do meu histórico, um dos meus pontos fracos era ser competitiva. Estava sempre me comparando com os outros. Sentia inveja das pessoas, de suas habilidades e de seus bens. Eu não estava sendo eu mesma. Estava tentando estar à altura de todos os demais. Costumava me sentir pressionada e frustrada porque agia sempre fora da alçada dos meus dons e do meu chamado. Quando finalmente entendi que não poderia fazer nada, a não ser que Deus estivesse ordenado e me ungido para aquilo, Comecei a relaxar e dizer, sou o que sou. Não posso ser nada, a não ser que Deus me ajude. Vou apenas me concentrar em ser a melhor eu que puder ser. Deixe Deus escolher a sua forma de serviço. Rogo-vos, pois, irmãos, em face de todas as misericórdias de Deus, que dediqueis os vossos corpos, apresentando todos os vossos membros e faculdades como um sacrifício vivo, santo, dedicado, consagrado e agradável a Deus, que é o vosso serviço raciocinável, racional, inteligente e adoração espiritual. Romanos 12, 1 Outra coisa que eles parecem decidir por nós é o que é e o que não é uma profissão importante. Somos levados a acreditar que um médico é mais importante que um operário de uma fábrica, que um pastor é mais importante que um zelador, que uma mulher que dirige um estudo bíblico é mais importante que uma mulher que é dona de casa e mãe. No entanto, se embarcarmos nessa filosofia, passaremos a vida tentando nos tornar o que eles aprovam e, neste processo, podemos muito bem perder o nosso verdadeiro chamado. Uma de minhas filhas, Sandra, está se tornando uma ótima conferencista. Minha outra filha, Laura, tem como principal desejo ser esposa e mãe. Elas se amam e se dão muito bem. Não existe competição entre elas. Laura não acha que está perdendo alguma coisa porque não quer estar no ministério em tempo integral. Ela sabe o que deve fazer e ela o faz. Não é que Sandra seja mais espiritual do que Laura. Elas simplesmente são diferentes e lidam com suas vidas espirituais de duas maneiras diferentes. Laura tem dois filhos e pode estar criando um grande evangelista mundial. Às vezes, são as coisas aparentemente insignificantes na vida que têm maior impacto no final. Eles nos dizem que só as coisas grandes são importantes, mas Deus tem ideias diferentes. O que é importante para Ele é a obediência. Laura está sendo obediente ao chamado que está sobre a sua vida e eu tenho tanto orgulho dela quanto de minha outra filha. Conheci muitas esposas de pastores que querem trabalhar em tempo integral na igreja e estar realmente envolvidas no ministério de seus maridos. Conheci muitas outras esposas de pastores que querem ser esposas em tempo integral para seus maridos e mães de seus filhos, sem fazer nada no ministério a não ser apoiar o marido naquilo em que ele possa precisar. Muitas vezes, uma esposa de pastor sofre com a insegurança e se sente pressionada a ministrar estudos bíblicos para as senhoras ou a se envolver em outros aspectos do ministério de seu marido simplesmente porque eles esperam que ela faça isso. Parece que cada papel a ser cumprido na vida vem acompanhado de expectativas, mas devemos ter certeza quanto à origem dessas expectativas. Lembro-me da mulher que foi até o altar chorando depois de um culto. Ela disse que todas as suas amigas estavam frequentando a oração da manhã em sua igreja e elas a estavam pressionando para ir. Ela não se sentia inclinada a participar e agora estava se perguntando qual era o seu problema. O que há de errado comigo, Joyce? Ela perguntou enquanto as lágrimas desciam pelo seu rosto. Conversei com ela por algum tempo e descobri que o que estava realmente em seu coração era cuidar dos filhos das mulheres que estavam frequentando a oração da manhã. Aquela mulher tinha um dom para trabalhar com crianças e o desejo dela era ajudar dessa maneira. Quando pressionamos as pessoas para que façam o que estamos fazendo ou o que achamos que elas deveriam estar fazendo, geralmente deixamos de desfrutar o dom com o qual elas poderiam contribuir se deixássemos. Deus escolheu o ministério delas. As pessoas vão querer espontaneamente colocar em prática o dom que Deus lhe deu. Da mesma forma, não nos sentiremos realizados se reprimirmos os nossos dons e fizermos o que os outros estão fazendo apenas para ter a aprovação deles ou ser aceitos. Aquela jovem mulher ficou muito aliviada quando eu lhe disse que não havia absolutamente nada de errado com ela. Sua vida de oração era boa, ela apenas não iria exercê-la na reunião matutina de oração na igreja três vezes por semana. Recomendei que ela se mantivesse firme com as suas amigas, dizendo exatamente o que havia em seu coração. Se elas quisessem se beneficiar do dom dela, ótimo. Se não, elas é que estavam perdendo. Descobri que é preciso ousadia para ser guiado pelo Espírito Santo, porque Ele talvez nem sempre nos dirija a fazer o que todos os outros estão fazendo. Eles têm medo de romper com o padrão ou de ficar sozinhos. Se em algum momento ultrapassamos os limites do que eles dizem ser permitido, nos arriscamos a ser julgados ou criticados. Pessoas inseguras sempre cederão às expectativas e exigências dos outros em vez de enfrentarem a reprovação e a possível rejeição. Não devemos permitir que essas coisas nos impeçam de cumprir o propósito a que Deus nos designou. Lidando com a crítica e o julgamento. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo, dará uma resposta com relação ao julgamento a Deus. Romanos 14, 12 Confrontar a crítica e o julgamento das outras pessoas se torna mais fácil quando lembramos que no fim das contas é diante do nosso Mestre que permanecemos de pé ou caímos. Romanos 14, 4 No fim, responderemos unicamente a Deus. É pecado criticarmos e julgarmos, mas também é igualmente pecaminoso permitir que as opiniões das outras pessoas controlem as nossas decisões. Romanos 14, 23 diz que tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Ansiamos por a aceitação, por isso é difícil para nós lidar com a crítica e o julgamento tanto mental quanto emocionalmente. O fato é que dói ser criticado ou julgado. Entretanto, se quisermos ter êxito em sermos nós mesmos, precisamos ter a mesma atitude que Paulo demonstrou quando escreveu. Mas, quanto a mim, pessoalmente, pouco me importa que eu seja julgado por vós a esta altura e que vós ou qualquer outro tribunal humano me investigue, questione e torne a questionar. Tampouco julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência e me sinto inculpável, mas nem por isso estou justificado e absolvido diante de Deus. É o próprio Senhor quem me examina e julga. 1 Coríntios 4, de 3 a 4 Eu gosto particularmente da paráfrase de Ben Campbell Johnson da passagem anterior. Não estou nem um pouco preocupado com o fato de que vocês estão decidindo o que está certo e o que está errado comigo. E até decretando sentenças sobre mim. Nem vocês nem qualquer outra pessoa podem me humilhar, a não ser que eu humilhe a mim mesmo. E não vou fazer isso. Mas, embora eu nada saiba contra mim mesmo, a minha ignorância não significa que estou correto na minha avaliação. Porque a avaliação final está nas mãos de Deus. A crítica e o julgamento são as ferramentas do diabo. Ele as usa para impedir as pessoas de cumprirem o seu destino e para roubar-lhes a liberdade e a criatividade. Algumas pessoas criticam tudo o que é diferente de suas escolhas. É interessante notar que a maioria dessas pessoas também é muito insegura. É por isso que elas se sentem desconfortáveis com pessoas que não se conformam com a maneira como elas pensam e agem. Quando eu ainda vivia meus anos de insegurança, me via julgando as pessoas na maior parte do tempo e, é claro, sempre aquelas que não pensavam ou agiam como eu. Elas faziam eu me sentir desconfortável. Finalmente, entendi que a decisão delas de serem diferentes desafiava a minha decisão. As pessoas seguras podem lidar com o fato de serem as únicas que estão fazendo alguma coisa. Elas podem facilmente permitir que os amigos e os membros da família tenham a liberdade para fazer as próprias escolhas. Como mencionei, meu marido Dave é muito seguro e ele me permitiu ter sucesso em ser eu mesma. Ele não se sente ameaçado com o meu sucesso na vida porque ele está confortável consigo mesmo. Ele gosta de quem ele é. Não existe competição entre nós. Nenhum de nós é mais importante que o outro. Somos simplesmente livres para ser tudo o que podemos ser, apesar de sermos muito diferentes um do outro. Não julgamos nem criticamos as diferenças entre nós. Simplesmente as aceitamos. Nem sempre foi assim. Mas aprendemos ao longo dos anos que fomos chamados para amar um ao outro e não para mudar um ao outro. Paulo não permitia que as opiniões dos outros mudassem o seu destino. Em Gálatas 1.10 ele disse que se estivesse buscando ter popularidade junto às pessoas, não teria se tornado um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Essa afirmação deveria nos ensinar muitas coisas. Como podemos ter êxito em ser nós mesmos se estivermos excessivamente preocupados com o que as outras pessoas pensam? Em Filipenses 2.7, Paulo nos diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Jesus, obviamente, não estava preocupado com o que os outros pensavam. Ele tinha um objetivo, fazer a vontade do Pai. Nada mais, nada menos. Ele sabia que tinha de manter a sua liberdade a fim de cumprir o seu destino. A crítica e o julgamento podem ser dolorosos, mas não tão dolorosos quanto permitirmos ser controlados e manipulados por essas ações. Para mim, nada seria mais trágico do que envelhecer e sentir que, em algum ponto, ao longo do caminho, me perdi e não tive êxito em ser eu mesma. Você se perdeu ou você se encontrou? Capítulo 5 É preciso ter confiança. Mas, bendito homem que crê no Senhor, confia nele e depende dele, e cuja esperança e confiança é o Senhor. Jeremias 17, 7 Para termos sucesso em sermos nós mesmos, precisamos ser confiantes. Não é a autoconfiança que devemos buscar, mas a confiança em Cristo. Gosto da tradução da Amplified Bible de Filipenses 4, 13, que diz em um trecho Sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Na verdade, é pecado confiar em nós mesmos, mas confiar em Cristo deveria ser o objetivo de todo crente. Jesus disse Sem mim, cortados da união vital comigo, nada podeis fazer. João 15, 5 Parece que levamos uma eternidade para compreendermos essa verdade de fato. Continuamos tentando fazer as coisas na força da nossa carne, em vez de colocarmos toda a nossa confiança no Senhor. A maior parte da nossa ansiedade, da nossa luta e frustração vem de depositarmos nossa confiança no lugar errado. Em Filipenses 3, 3 Paulo diz que não devemos confiar de forma alguma na carne. Isso significa que não devemos confiar em nós mesmos, nem nos nossos amigos e familiares. Não estou dizendo que não podemos confiar em ninguém, mas se dermos aos outros ou a nós mesmos a confiança que pertence somente a Deus, não teremos a vitória. Deus não permitirá que tenhamos êxito até que a nossa confiança esteja no lugar certo ou, para ser mais exata, na pessoa certa. Deus está disposto a nos dar a vitória, mas ele precisa receber a glória, que é o crédito que lhe é devido. Confie somente em Deus. Assim diz o Senhor, amaldiçoado com grande mal, é o homem que confia e depende do homem frágil, fazendo da carne fraca, humana, o seu braço, e cuja mente e coração se desviam do Senhor. Jeremias 17, 5 Para ter êxito em qualquer coisa, precisamos ter confiança. Mas essa confiança deve estar primeiramente em Deus e não em qualquer outra coisa. Precisamos desenvolver a confiança no amor, na bondade e na misericórdia de Deus. Precisamos acreditar que Ele quer que tenhamos êxito. Deus não nos criou para o fracasso. Podemos falhar em algumas coisas a caminho do sucesso, mas, se confiarmos nele, Ele tomará até os nossos erros e fará com que eles cooperem para o nosso bem. Romanos 8, 28 Hebreus 3, 6 Nos diz que devemos guardar firme até o fim a nossa alegre e exultante confiança e senso de triunfo na nossa esperança em Cristo. É importante entender que um erro não é o fim de tudo, se guardarmos firme a nossa confiança. Descobri que Deus transformará os meus erros em milagres se eu continuar a confiar nele plenamente. Todos nós temos um destino e, no meu caso, eu estava destinada a me tornar uma mestra da Bíblia e uma ministra. Era a vontade de Deus para mim desde antes da fundação da Terra que eu gerasse e administrasse um ministério chamado Life in the World, Vida na Palavra. Se não tivesse feito isso, eu nunca teria tido êxito em ser eu mesma. Eu teria ficado frustrada e não me sentiria realizada por toda a minha vida. O fato de estarmos destinados a fazer algo não significa que isso acontecerá automaticamente. Passei por muitas coisas enquanto Deus estava desenvolvendo a minha pessoa e o meu ministério. Muitas vezes senti a vontade de desistir e abandonar tudo. Muitas vezes eu perdi a confiança no chamado que estava sobre a minha vida. Em cada uma dessas vezes tive de recuperar a minha confiança antes de avançar novamente. A confiança é definitivamente necessária para qualquer um de nós realmente ter sucesso em sermos nós mesmos. A confiança nada mais é do que fé em Deus. Precisamos aprender a confiar constantemente e não ocasionalmente. Por exemplo, tive de aprender a permanecer confiante em Deus quando alguém se levantava e saía enquanto eu estava pregando. No começo do meu ministério esse tipo de situação trazia à tona todas as minhas inseguranças e praticamente destruía a minha confiança. Meus amigos e minha família me disseram que uma mulher não deveria ensinar a palavra de Deus. Eu também sabia que algumas pessoas principalmente alguns homens tinham dificuldade em receber a palavra por meio de uma mulher. Essa situação era confusa para mim. porque eu sabia que Deus havia me chamado e me ungido para pregar a sua palavra. Eu não poderia agir de outro modo mas ainda assim era afetada pela rejeição das pessoas porque me faltava confiança. Tive de fortalecer a minha confiança interior até o ponto em que a opinião das pessoas e a aceitação ou rejeição delas não alterassem o meu nível de confiança. Minha confiança deveria estar em Deus não nas pessoas. Quando o crescimento e o progresso do meu ministério pareciam ser dolorosamente lentos tive de pôr em prática a minha confiança. É mais fácil permanecer confiante quando vemos progresso mas durante um tempo de espera o diabo atorca a nossa confiança e tenta destruí-la. Romanos 1,7 nos diz basicamente que podemos avançar de fé em fé. Passei muitos anos indo da fé à dúvida da dúvida à incredulidade e depois de volta à fé. Perdi um tempo precioso até me tornar constante na minha caminhada de fé. Desde então tenho tentado exercer minha confiança em todas as situações. Aprendi que quando perco a minha confiança deixo uma porta aberta para o diabo. Durante esses momentos em que Satanás atacava o meu nível de confiança enquanto eu ministrava a palavra comecei a perceber que se não me levantasse rapidamente contra esses ataques as coisas iriam de mal a pior. Aprendi que a partir do momento em que eu lançava as bases de apoio para o diabo ele geralmente criava ali uma fortaleza. Se eu permitisse que ele roubasse a minha confiança de repente eu não tinha fé para fazer nada nos cultos. Eu ficava com medo com relação às ofertas. Eu pensava e se as pessoas ficarem ofendidas porque estou falando sobre dinheiro? Eu ficava com medo de anunciar minhas mensagens gravadas. Pensava as pessoas não gostam que eu fale sobre essas gravações. Enquanto eu ensinava a palavra eu pensava todo tipo de coisas negativas que provocavam medo em mim. Coisas do tipo esta mensagem não faz sentido estou entediando a todos. Esta não é a mensagem certa para esta noite. Eu deveria ter pregado outra coisa. Durante esses ataques demoníacos que tinham acesso à minha mente através da minha falta de confiança se alguém se levantasse e saísse eu tinha certeza de que era por minha causa. Lembro-me de um caso que ocorreu na cidade de Oklahoma. Uma mulher que estava sentada na segunda fileira se levantou e saiu cerca de cinco minutos depois de eu ter começado a pregar. Imediatamente me senti insegura e Satanás começou a abalar a minha confiança. Fiquei incomodada durante todo o culto. Comentei com David sobre isso mais tarde naquela noite e ele disse Ah, me esqueci de lhe dizer aquela mulher disse que precisava ir trabalhar mas ela ama você tanto que decidiu que se pudesse estar ali apenas durante o louvor e para ouvir ainda que fosse cinco minutos do seu ensino valeria a pena. Podemos ver imediatamente neste exemplo como Satanás trabalha para nos enganar. Se o nível da minha confiança fosse constante e forte eu teria pensado positivamente em vez de negativamente naquela situação. Deus me disse que acima de tudo deve ser constante no que diz respeito à confiança. Quando perco a minha confiança dou lugar ao diabo. O mesmo princípio se aplica a você. Seja confiante acerca dos seus dons do seu chamado e da sua capacidade em Cristo. Creia que você ouve a voz de Deus e que você é guiado pelo Espírito Santo. Tenha confiança no fato de que as pessoas gostam de você e você descobrirá que mais pessoas gostam de você. Seja ousado no Senhor. Veja a si mesmo como um vencedor em Deus. Mais que vencedores. Em meio a todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores e adquirimos uma vitória inigualável por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37 Precisamos ter senso de triunfo. Em Romanos 8,37 Paulo nos garante que através de Cristo Jesus somos mais que vencedores. Crer nessa verdade nos dá confiança. Certa vez ouvi que uma mulher é mais que vencedora quando seu marido sai, trabalha durante a semana inteira e traz o seu salário para casa e o entrega a ela. Não concordo com isso, na verdade. Deus falou comigo e disse você é mais do que vencedora quando sabe que já tem a vitória antes mesmo de ter um problema. As vezes a nossa confiança é abalada quando as provações vêm principalmente se elas forem prolongadas. Deveríamos ter tanta confiança no amor de Deus por nós que independentemente do que se levantasse contra nós saberíamos no nosso interior que somos mais que vencedores. Se formos realmente confiantes não teremos necessidade de temer os problemas os desafios ou os tempos de provação porque sabemos que eles passarão. Sempre que uma provação de qualquer espécie se levantar contra você lembre-se de que isso também passará. Seja confiante no fato de que durante a provação você aprenderá algo que o ajudará no futuro. Sem confiança somos sufocados a cada adversidade. Satanás lança uma bomba e nossos sonhos são destruídos. Eventualmente começamos de novo mas nunca fazemos muito progresso. Começamos e somos derrotados começamos e somos derrotados vez após vez. Mas aqueles que são constantes no que diz respeito à confiança aqueles que sabem que são mais que vencedores por meio de Jesus Cristo progridem rapidamente. Precisamos dar um passo de fé e decidir ser confiantes em todas as coisas. Deus pode ter de nos corrigir ocasionalmente mas isso é melhor do que ter medo de correr riscos e nunca fazer nada. As pessoas confiantes terminam o que começam. São os ministérios delas que estão fazendo a diferença no mundo hoje. São pessoas realizadas porque estão tendo êxito em serem elas mesmas. Deus tratou comigo sobre a confiança. Ele me disse certa vez Joyce agora estou estou lhe mostrando a importância de ser confiante. Tome a decisão de que duvidar de si mesmo é coisa do passado. O tormento de duvidar de si mesmo. Davi muito se angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou e se fortaleceu no Senhor seu Deus. 1 Samuel 30 6 Se não acreditarmos em nós mesmos quem o fará? Deus acredita em nós e isso é bom também. Do contrário nunca faríamos progresso algum. Na nossa vida não podemos esperar que outra pessoa venha e nos encoraje a sermos tudo o que podemos ser. Podemos ser abençoados o bastante para ter esse tipo de apoio mas podemos não tê-lo. Quando Davi e seus homens estavam em uma situação aparentemente desesperadora pela qual os homens o culpavam Davi se reanimou e se fortaleceu no Senhor. Mais tarde aquela situação sofreu uma reviravolta total. 1 Samuel 30 de 1 a 20 Em uma ocasião anterior quando Davi era apenas um menino todos que o cercavam o desencorajaram dizendo que ele não era capaz de lutar contra Golias disseram que ele era jovem e inexperiente demais que ele não tinha a armadura correta ou as armas corretas que o gigante era grande demais e poderoso demais e daí por diante Davi porém confiava em Deus na verdade todas as coisas que as pessoas disseram eram verdade Davi era jovem inexperiente não tinha armadura ou armas naturais e Golias era definitivamente maior e mais poderoso do que ele mas Davi conhecia o seu Deus e tinha confiança nele ele acreditava que Deus seria forte na sua fraqueza e lhe daria a vitória ele saiu para lutar em nome do Senhor com o coração cheio de confiança e se tornou um matador de gigantes que acabou sendo coroado rei 1 Samuel 17 Davi não tinha ninguém para acreditar nele então ele acreditou em si mesmo ele acreditou na capacitação divina que havia dentro dele o Senhor me disse certa vez que eu não acreditava em mim mesma eu não acreditava de fato nele como deveria ele dizia eu estou em você mas só posso fazer através de você aquilo que você acreditar duvidar de si mesmo é um tormento absoluto vivi nele por muitos anos e pessoalmente prefiro a confiança você pode estar pensando bem Joyce eu gostaria de ter confiança a confiança é algo que decidimos ter primeiro aprendemos sobre Deus sobre o seu amor seus caminhos e a sua palavra e depois finalmente precisamos decidir se cremos ou não se realmente cremos então temos confiança se não cremos vivemos com dúvidas acerca de tudo duvidar de nós mesmos nos torna pessoas de mente vacilante e Tiago 1.8 nos ensina que o homem de mente vacilante é inconstante em todos os seus caminhos ele realmente não pode avançar até que decida crer em Deus e em si mesmo pare de se subestimar graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo 2 Coríntios 2.14 eu o encorajo a dar um grande passo de fé e parar de duvidar de si mesmo como diz o antigo ditado não se subestime você tem mais capacidade do que imagina ter você pode fazer muito mais do que já fez no passado Deus o ajudará se você colocar a sua confiança nele e parar de duvidar de si mesmo assim como todo mundo você cometerá erros mas Deus permitirá que você aprenda com eles e fará com que eles cooperem para o seu bem se você decidir não ser derrotado por cada erro que cometer quando a dúvida começar a atormentar a sua mente comece a declarar a palavra de Deus com a sua boca e você vencerá a batalha capítulo 6 livre para desenvolver o seu potencial vocês não sabem que em uma corrida todos os corredores competem mas somente um recebe o prêmio portanto corram a sua corrida para que vocês possam tomar posse do prêmio e torná-lo seu 1 Coríntios 9 24 quando somos confiantes e estamos livres dos medos que nos atormentam podemos desenvolver o nosso potencial e ter êxito em ser tudo o que Deus pretende que sejamos mas não podemos desenvolver o nosso potencial se tememos o fracasso ficaremos com tanto medo de falhar ou de cometer erros que isso nos impedirá de avançar recentemente conversei com uma jovem da nossa equipe que tem um grande potencial no entanto ele havia recusado duas promoções que oferecemos a ele eu sentia em meu espírito que ele era inseguro e que não estava ciente do quanto poderia realizar para o reino de Deus se simplesmente desse um passo de fé e confiança suas inseguranças o haviam aprisionado ele fazia o seu trabalho de forma excelente e era elogiado por todos mas tinha medo de aceitar qualquer promoção era mais fácil e mais confortável simplesmente permanecer na mesma posição quando somos inseguros frequentemente ficamos com o que é seguro e familiar em vez de nos arriscarmos a avançar e fracassar eu sentia que por causa do tipo de personalidade específico daquele jovem ele não gostava de mudanças sua hesitação em aceitar responsabilidades maiores estava fazendo com que recusasse oportunidades de avançar ele disse que simplesmente achava que não estava pronto e a verdade é que nunca estamos prontos mas quando Deus está pronto para se mover em nossa vida precisamos acreditar que ele nos equipará com o que precisamos no momento certo não se trata de achar sinceramente que não estamos prontos para o próximo passo mas presunçosamente nos sentimos prontos quando na verdade não estamos esse de fato é o problema o orgulho sempre causa entraves e nos leva ao fracasso no fim depender humildemente de Deus por outro lado nos leva ao sucesso creio que Deus nos chama para avançarmos quando não nos sentimos prontos para que tenhamos de depender completamente dele conversei com o jovem e encorajei-o ele disse que sabia que eu estava certa e que queria começar a avançar disse também ter pedido a Deus um dia para fazer algo diferente e no entanto todas as vezes que alguém lhe oferecia alguma nova oportunidade de crescimento ele sempre a recusava a insegurança a falta de confiança em si mesmo e o medo podem nos impedir de atingir o nosso potencial pleno por completo mas se a nossa confiança está em Cristo e não em nós mesmos somos livres para desenvolver o nosso potencial porque estamos livres do medo do fracasso como cristãos o nosso trabalho número um é o desenvolvimento do nosso potencial pessoal uma das definições do dicionário American Dictionary of the English Language para a palavra potencial é existir impossibilidade não de fato a definição seguinte é da palavra potencialidade descrita como não decisivamente em outras palavras onde há potencial todos os requisitos necessários para o sucesso estão presentes mas eles ainda não foram colocados em ação ainda é necessário algo que os impulsione os mova e motive geralmente estão em forma embrionária precisam ser desenvolvidos o potencial não pode se manifestar sem forma deve haver algo dentro do qual ele seja derramado algo que o fará tomar forma e se tornar útil quando oferecemos aquela jovem uma promoção estávamos oferecendo-lhe uma forma na qual poderia derramar o seu potencial jamais veríamos seu potencial tomar forma se ele não fizesse algo para exercitá-lo ele tinha potencial mas esse potencial precisava ser desenvolvido para desenvolver um projeto habitacional o engenheiro faz uso de plantas de projeção mas elas são apenas esboços guardados em seu escritório até que se concretizem na forma de casas o que existe no espaço que separa o potencial de sua concretização creio que são três coisas tempo determinação e trabalho árduo é triste perceber a quantidade de potencial mal aproveitado e desperdiçado existente no mundo Deus colocou uma parte de si mesmo em cada um de nós fomos criados a sua imagem e ele é cheio de potencial com Deus nada é impossível Mateus 19 26 todos temos potencial e muitos de nós querem ver a sua concretização mas frequentemente não estamos dispostos a esperar a ser determinados e a trabalhar duro para desenvolvê-lo temos muita vontade mas pouca força de vontade o desenvolvimento e a manifestação do potencial requerem uma fé firme e não mero pensamento positivo sonhos e visões se desenvolvem de uma maneira semelhante a maneira como um bebê se desenvolve no ventre de sua mãe certas coisas precisam ser feitas de determinado jeito ou a mulher grávida nunca dará à luz um bebê saudável ela precisa esperar que a gestação chegue a termo pois um nascimento prematuro produzirá um bebê doente ela também deve estar plenamente determinada e disposta a trabalhar duro para dar à luz aquele ser que está dentro dela qualquer mulher que já passou por isso e se lembra do trabalho de parto pode dizer sim e amém a esse fato não faça planos pequenos a verdadeira riqueza se consegue com sabedoria e bom senso conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas e dar à sua família tudo o que ela necessita provérbios 24 de 3 a 4 espero que você tenha um sonho ou uma visão em seu coração envolvendo algo maior do que o que você tem agora efésios 3 20 nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo o que podemos esperar pedir ou pensar se não estamos pensando esperando ou pedindo nada estamos enganando a nós mesmos precisamos pensar em coisas grandes esperar grandes coisas e pedir grandes coisas sempre digo que é preferível pedir muito a Deus e receber a metade disso do que pedir pouco e receber tudo o que foi pedido entretanto falta sabedoria àquele que apenas pensa sonha e pede grande mas não entende que uma vida bem sucedida é construída por meio de um planejamento sensato os sonhos para o futuro são possibilidades mas não são definitivos em outras palavras eles são possíveis mas não ocorrerão de forma definitiva se não fizermos a nossa parte quando vemos um atleta de 20 anos que é medalhista de ouro nas olimpíadas sabemos que ele passou muitos anos praticando enquanto os outros estavam brincando ele pode não ter se divertido como seus amigos mas desenvolveu o seu potencial agora ele tem algo que lhe dará alegria pelo resto da vida muitas pessoas utilizam o método do jeitinho para tudo elas só querem o que faz com que se sintam bem no agora elas não estão dispostas a investir no futuro não entre na corrida apenas para se divertir corra para vencer 1 Coríntios 9 de 24 a 25 há uma mina de ouro escondida em cada vida mas temos de cavar para alcançá-la precisamos estar dispostos a cavar fundo e ir além do que sentimos ou do que é conveniente se cavarmos indo a fundo no espírito encontraremos uma força que jamais imaginamos ter quando Deus me chamou para o ministério eu queria cumprir o seu chamado mais do que qualquer coisa eu nem sequer sabia por onde começar e muito menos como terminar a tarefa à medida que Deus me deu ideias ungidas e me abriu portas de oportunidade para o serviço eu avancei com fé a cada momento ele me enchia com a força a sabedoria e a habilidade necessárias para ter êxito eu tinha dentro de mim reservas que nem sequer sabia existirem mas Deus já sabia o que havia colocado em mim há muito tempo frequentemente olhamos para uma tarefa e pensamos não haver meios para fazermos o que precisa ser feito isso acontece porque olhamos para nós mesmos quando deveríamos olhar para Deus quando o Senhor chamou Josué para assumir o lugar de Moisés e conduzir os israelitas à terra prometida ele lhe disse como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei Josué 1, 5 se Deus promete estar conosco e ele o faz isso é realmente tudo o que precisamos o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza 2 Coríntios 12, 9 sejam quais forem os ingredientes que faltam ao nosso homem natural ele os acrescenta ao homem espiritual podemos extrair o que precisamos do espírito acesse a força do Senhor sejam fortes no Senhor recebam poder através da sua união com ele extraiam a sua força dele aquela força dada pelo seu ilimitado poder Efésios 6, 10 nessa passagem Paulo nos garante que o Espírito Santo derramará força no nosso espírito humano à medida que tivermos comunhão com ele depois em Efésios 3, 16 Paulo ora ao Senhor por nós que ele lhes conceda que do rico tesouro da sua glória vos sejam fortalecidos e reforçados com grande poder no seu homem interior pelo Espírito Santo o qual habita no seu ser e na sua personalidade interior em Isaías 40, 31 o profeta diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam quando olhamos para esses e outros versículos fica bastante óbvio que somos fortalecidos à medida que nos achegamos a Deus para pedir o que nos falta quando iniciei no ministério eu tinha potencial mas tive de trabalhar com o que eu tinha por muito tempo Deus me ajudou e pouco a pouco avancei em direção ao lugar onde estou hoje claro que nem sempre foi fácil houve muitas e muitas vezes em que pensei simplesmente não poder continuar a responsabilidade parecia ser maior do que eu podia suportar afinal também sou esposa e mãe de quatro filhos maravilhosos mas eu era motivada pelo desejo de ser tudo o que eu podia ser ao longo da minha vida muitas pessoas me disseram que eu nunca seria nada então estava determinada a não sucumbir às profecias negativas dessas pessoas Deus havia me dito que eu tinha potencial e um futuro e que se eu confiasse nele trabalhasse duro e me recusasse desistir ele me faria cruzar a linha de chegada a maioria das coisas que realmente vale a pena fazer nunca é fácil não fomos cheios com o espírito de Deus para fazer coisas fáceis ele nos enche com o seu espírito a fim de que possamos fazer coisas impossíveis se você quer desenvolver o seu potencial e ter sucesso em seu tudo o que pode ser mantenha os seus olhos no prêmio e siga em frente nem tudo será fácil mas valerá a pena não tenho palavras para dizer a você o quanto sou grata hoje por não ter desistido em algum ponto do caminho teria sido fácil dar desculpas e desistir mas eu estaria sentada em algum lugar agora totalmente infeliz e sem realizações provavelmente me perguntando porque a vida tinha de ser tão injusta comigo a maioria daqueles que culpam a tudo e a todos pelos seus fracassos tinha potencial dentro de si mas ou não souberam como desenvolvê-lo ou não estavam dispostos a atender as exigências envolvidas nesse processo quando as coisas não dão certo em nossa vida não é culpa de Deus ele tem um grande plano para cada um de nós não devemos culpar as circunstâncias porque elas podem ser superadas com fé e determinação não são as outras pessoas que são o problema porque Romanos 8 31 diz se Deus é por nós quem pode ser contra nós embora as pessoas se levantem contra nós e Satanás realmente as use para nos impedir e nos atormentar elas não podem prevalecer se Deus está do nosso lado simplesmente não importa quem se levante contra nós eles não são mais poderosos do que Deus a verdade é que quando as coisas dão errado e temos a sensação de estarmos sentados na beira da estrada apenas vendo a vida passar enquanto todos os demais estão tendo sucesso é porque não obedecemos a Deus não avançamos e não nos dispomos a dar passos gigantescos de fé não estávamos dispostos a parecer tolos a ser julgados e criticados a deixar que riam de nós a ser rejeitados e rotulados como radicais que precisam se acalmar e simplesmente ir com a maré o mundo quer que nos conformemos mas o Senhor quer que nos transformemos se fizermos as coisas do jeito dele ele nos tomará e nos transformará em algo maior do que tudo aquilo que já sonhamos se nos recusarmos a desistir e simplesmente continuarmos correndo a corrida que nos é proposta correndo a corrida desembaracemos-nos e deixemos de lado todo obstáculo peso desnecessário e aquele pecado que tão prontamente habilmente e inteligentemente nos prende e nos embaraça e corramos com resistência paciente o percurso da corrida indicada que nos é proposta Hebreus 12, 1 quando o escritor da carta aos hebreus disse a eles para se desembarassarem e deixarem de lado todo obstáculo ele estava pensando nos corredores de sua época que entravam em uma corrida dispostos a vencer eles literalmente se despiam de suas roupas ficando com uma simples tanga eles se certificavam de que não houvesse nada que pudesse embaraçá-los e impedir que eles corressem o mais rápido possível eles estavam correndo para vencer algumas pessoas correm mas não para vencer elas apenas querem se divertir participando da corrida para desenvolver o nosso potencial e ter sucesso em nos tornarmos o que Deus pretende que sejamos teremos de deixar de lado outras coisas para sermos vencedores na vida precisamos fazer coisas que deem suporte aos nossos objetivos e nos ajudem a cumprir o nosso propósito precisamos aprender a dizer não a pessoas bem intencionadas que querem nos envolver em situações intermináveis as quais no fim das contas roubam o nosso tempo e não geram frutos o apóstolo Paulo estava atento ao desenvolvimento do seu potencial ele se imaginava em uma corrida levando ao limite cada nervo e músculo e empregando toda a sua força como um corredor com as veias saltadas para não deixar de atingir o objetivo devemos nos posicionar e entrar em concordância com Deus de que seremos excelentes e não medíocres precisamos fazer uma avaliação da nossa vida e podar qualquer coisa que nos embarasse ou simplesmente roube nosso tempo precisamos ser determinados trabalhar duro e nos recusar a desistir extraindo força de Deus e não dependendo de nós mesmos se fizermos essas coisas com persistência no fim teremos vitória mas se estivermos na corrida apenas para nos divertirmos não ganharemos o prêmio Hebreus 12 1 nos diz para nos despirmos e deixarmos de lado todo o obstáculo e o pecado que nos embaraça é praticamente impossível ser bem sucedido espiritualmente quando pecamos de forma voluntária e consciente não quero dizer que precisamos ser totalmente perfeitos para que Deus nos use mas estou dizendo que precisamos estar determinados a manter o pecado fora de nossa vida quando Deus diz que alguma coisa é errada então ela realmente é errada não precisamos discutir teorizar culpar dar desculpas ou sentir pena de nós mesmos precisamos concordar com Deus pedir perdão e trabalhar com o Espírito Santo para tirar aquilo de nossa vida para sempre temo que as igrejas de nossos dias não estejam nem de longe preocupadas com a santidade as pessoas geralmente não ficam animadas quando pregamos sobre isso e percebi que elas não compram muitos livros sobre o assunto uma nova série de mensagens sobre o tema do sucesso vem de bem mas santidade e crucificação da carne não são mensagens tão populares pelo menos para algumas pessoas porém graças a Deus há um remanescente aqueles poucos e raros indivíduos que não estão apenas em busca de diversão mas que pretendem glorificar a Deus com sua vida sendo tudo o que ele pretende que eles sejam seja moderado em todas as coisas vocês não sabem que em uma corrida todos os corredores competem mas só um recebe o prêmio portanto corram a sua corrida para que vocês possam tomar posse do prêmio e torná-lo seu todo atleta que treina se conduz com moderação e se domina em todas as coisas eles fazem isso para ganhar uma coroa que logo murchará mas nós fazemos isso para receber uma coroa de bênção eterna uma que não pode murchar portanto não corro de maneira incerta sem alvo definido não luto como quem esmurra o ar e golpeia sem ter um adversário mas como um boxeador esmurro o meu corpo trato-o com dureza disciplino por meio das dificuldades e o sub medo por medo de que depois de ter proclamado a outros o evangelho e as coisas referentes a ele eu mesmo venha a me tornar inapto não passe no teste seja reprovado e rejeitado como uma fraude 1 Coríntios 9 de 24 a 27 aqueles de nós que pretendem correr a corrida para vencer precisam se conduzir com moderação e se dominar em tudo não podemos esperar que outra pessoa nos leve a fazer o que é certo precisamos ouvir o Espírito Santo e nos posicionar por conta própria Paulo disse que ele esmurrava o próprio corpo ele queria dizer que o disciplinava porque não queria pregar a outros dizendo-lhes o que eles deviam fazer e depois deixar de fazer isso ele mesmo Paulo estava correndo a corrida para vencer ele sabia que não podia desenvolver o seu potencial sem colocar o seu corpo a sua mente e as suas emoções debaixo do controle de seu espírito a autodisciplina é a característica mais importante na vida de qualquer pessoa principalmente na vida do cristão se não disciplinarmos a nossa mente a nossa boca e as nossas emoções viveremos em ruína se não aprendermos a dominar o nosso temperamento jamais poderemos atingir o sucesso que nos pertence por direito medite nas seguintes passagens bíblicas aquele que cedo se ira e cuja paixão se acende depressa age loucamente provérbios 14 e 17 o que é lento para irar-se é melhor que os poderosos aquele que governa o seu próprio espírito é melhor do que o que toma uma cidade provérbios 16 32 não seja o seu espírito rápido para se irar ou se irritar pois a ira e a irritação habitam no seio dos tolos Eclesiastes 7 9 seja todo homem tardio para se irar pois a ira do homem não promove a justiça que Deus deseja e requer Tiago 1 de 19 a 20 a afirmação de que a ira do homem não promove a justiça que Deus deseja ou requer significa que irar-se não é a maneira correta de o homem se comportar isso não trará a coisa certa a sua vida em parte a justiça que Deus deseja e quer para nós é o desenvolvimento do potencial pessoal pessoas iradas estão ocupadas demais ficando iradas e por isso não tem êxito em ser o melhor que elas podem ser se realmente temos a intenção de correr a corrida para vencer precisamos resistir as emoções negativas existem muitas emoções negativas além da ira e certamente devemos saber quais são elas e estar prontos para exercer autoridade e assumir o controle sobre elas assim que levantarem suas cabeças ameaçadoras a seguir está uma lista parcial de emoções negativas com as quais devemos tomar cuidado ira amargura depressão desespero desânimo inveja ganância ódio impaciência ciúmes preguiça luxúria ofensa orgulho ressentimento tristeza autocomiseração falta de perdão corramos com paciência corramos com paciência a carreira que nos está proposta Hebreus 12 1 a passagem de Hebreus 12 1 na versão Almeida corrigida fiel não apenas nos encoraja a correr mas também a correr com paciência não podemos chegar ao resultado final sem paciência para ilustrar esse princípio compartilho uma história extraída de artigos que foram publicados pelo jornal Holston Chronicle em 1997 a gelatina gel completa 100 anos este ano e a história que cerca seu inventor é realmente irônica em 1897 Peele White usava diversos chapéus ele era operário na área de construção e se interessava por remédios alternativos vendendo seus remédios para dor de porta de porta em porta em meio ao seu trabalho ele teve a ideia de misturar sabores de frutas com gelatina granulada sua esposa deu a essa mistura o nome de gel e assim e assim tinha mais um produto para vender infelizmente as vendas não foram tão bem quanto ele esperava de modo que em 1899 Peele White vendeu os direitos da Joe que são vendidas todos os dias por que? porque White simplesmente não conseguiu esperar essa postura impaciente é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas nunca atingem o seu potencial pleno você deve se lembrar de que eu disse anteriormente que o tempo é uma das coisas que precisam estar entre o potencial e a concretização desejada Peele White desejava a concretização do sonho de ficar rico com a sua invenção mas a impaciência impediu que ele desfrutasse seu potencial pleno a paciência gera perfeição meus irmãos considerem motivo de alegria quando vocês passarem por diversas provações sabendo que a prova da sua fé produz paciência mas que a paciência tem a sua obra perfeita para que vocês possam ser perfeitos e completos sem que lhes falte nada Tiago 1 de 2 a 4 essa passagem nos diz que quando a paciência tiver aperfeiçoado a sua obra seremos perfeitos totalmente desenvolvidos e completos sem que nos falte nada ela também fala sobre provações de toda espécie e é durante essas provações que somos instruídos a ser pacientes como observei em meu livro campo de batalha da mente a paciência não é a capacidade de esperar é a capacidade de manter uma atitude positiva enquanto esperamos a paciência é um fruto do espírito que se manifesta por meio de uma atitude calma e positiva a impaciência é permeada por emoções negativas e é uma das ferramentas de satanás usadas para nos impedir de chegar à plenitude e à integridade Hebreus 10 36 nos diz que precisamos de paciência a fim de que possamos fazer e realizar plenamente a vontade de Deus perguntei ao Senhor quando Deus quando milhares de vezes até que finalmente percebi que de acordo com Salmos 31 15 o meu tempo está nas mãos dele Deus sabe o tempo exato e certo para tudo nossa impaciência não irá apressá-lo em nada espere pelo tempo perfeito de Deus e não nos cansemos de fazer o bem porque no tempo certo se faremos se não desfalecermos Gálatas 6 9 o tempo certo é o tempo de Deus e não o nosso estamos com pressa Deus não ele dá tempo ao tempo para fazer as coisas certas ele estabelece um fundamento sólido antes de tentar construir um prédio somos o prédio de Deus em construção ele é o construtor chefe e ele sabe o que está fazendo podemos não saber o que Deus está fazendo mas ele sabe e isso tem de ser suficiente para nós talvez nem sempre saibamos mas podemos ficar satisfeitos em conhecer aquele que sabe o tempo de Deus parece ser um segredo só dele a Bíblia nos promete que ele nunca se atrasa mas também descobri que ele também não se adianta parece que Deus usa cada oportunidade disponível para desenvolver o fruto da paciência em nós o dicionário Vini de palavras em grego inicia a definição de perseverança em Tiago 1.3 como a paciência que cresce somente na provação a perseverança a perseverança é um fruto do espírito que cresce durante a provação sou por natureza muito impaciente tornei-me muito mais paciente ao longo dos anos mas toda a espera necessária para me ensinar a ser paciente foi difícil para mim eu queria tudo na hora finalmente descobri que podemos cair sobre a pedra Jesus e ser quebrados ou a pedra cairá sobre nós e nos quebrará Mateus 21 44 em outras palavras podemos cooperar com o Espírito Santo e não resistir a obra que Deus está fazendo em nós ou podemos nos recusar a cooperar voluntariamente e no devido tempo Deus terá de lidar conosco com mais dureza do que ele gostaria no fim das contas as coisas ainda cooperarão para o nosso bem mas é sempre melhor desistir de alguma coisa do que vê-la ser tirada de nós eu precisava entregar minha vontade à vontade de Deus precisava me colocar em suas mãos e confiar no tempo dele parece fácil mas não foi pelo menos não para mim sou grata porque o nosso temperamento natural pode passar a ser um temperamento controlado pelo Espírito o fruto do Espírito está em nós e está sendo desenvolvido juntamente com tudo o mais assim como o nosso potencial é desenvolvido também o nosso caráter juntamente com uma atitude semelhante a de Cristo tudo caminha em conjunto há várias coisas que precisam passar pela linha de chegada ao mesmo tempo para que ganhemos a corrida desenvolver desenvolver o seu potencial sem desenvolver o seu caráter não glorifica a Deus se nos tornássemos um enorme sucesso e no entanto fôssemos ásperos com as pessoas isso não seria agradável ao Senhor portanto se temos sucesso em uma área ele gentilmente porém com firmeza bloqueia o nosso progresso naquela área até que as outras a acompanhem quando o crescimento do meu ministério começou a superar o meu crescimento espiritual Deus em sua graça bloqueou o progresso do meu crescimento ministerial naturalmente não entendi o que estava acontecendo e fiquei bastante incomodada passava todo o tempo repreendendo demônios e tentando fazer o que eu pensava ser uma guerra espiritual estava certa de que Satanás estava fazendo oposição a mim mas no fim descobri que era Deus eu estava indo na frente dele e ele estava pisando nos freios quer eu gostasse disso ou não não valorizamos nem gostamos de nada disso enquanto está acontecendo mais tarde porém entendemos que teríamos gerado um caos terrível se as coisas tivessem sido feitas dentro do nosso cronograma e não de acordo com o de Deus a paciência é vital para o desenvolvimento pleno do nosso potencial na verdade nosso potencial só é desenvolvido à medida que a nossa paciência é desenvolvida esse é o jeito de Deus não há outro então por que não se acalmar e apreciar a jornada se não desenvolvermos o nosso potencial ele não será desenvolvido porque não há ninguém interessado em fazer isso além de nós mesmos ocasionalmente encontramos esses indivíduos raros raros que tem prazer em ajudar os outros a serem tudo o que eles podem ser mas eles são raros meu marido Dave tem feito isso por mim e sou muito grata a ele por me ajudar a ser tudo o que eu posso ser estou tendo sucesso em ser eu mesma e desejo a mesma coisa para você descubra o que você quer fazer e comece a treinar a si mesmo para isso seja irredutível na busca por atingir o seu pleno potencial se você sabe que pode compor canções então desenvolva o seu dom organize a sua vida de maneira que você possa compor canções se você sabe que pode liderar o louvor então pratique aprenda música cante com toda sua mente o seu coração e creia comece a liderar o louvor ainda que no começo seja apenas você e seu gato ou você e seus filhos se você sabe que tem talento para negócios e capacidade de fazer dinheiro estude ore matricule-se em um curso dê um passo de fé seja qual for o seu dom e o seu chamado confie-o ao Senhor e comece a desenvolver o seu potencial de alguma maneira devemos nos aperfeiçoar todos os dias devemos seguir em frente esquecendo o que ficou para trás isso inclui os erros passados e as vitórias passadas até mesmo o fato de ficar presos à glória das vitórias passadas pode impedir que sejamos tudo o que Deus quer que sejamos no futuro tome a decisão agora mesmo de nunca ficar satisfeito em ser qualquer coisa menos do que tudo o que você pode ser capítulo 7 entenda a diferença entre ser e fazer pois sustentamos que o homem é justificado e tornado justo pela fé independente e distintamente separado das boas obras obras da lei a observância da lei não tem nada a ver com a justificação Romanos 3 28 se realmente desejamos ter sucesso em sermos nós mesmos é absolutamente necessário que tenhamos uma compreensão completa do que nos justifica e nos torna justos diante de Deus como vimos em Efésios 2 de 8 a 9 somos justificados somente pela fé em Cristo e não pelas nossas obras se tivermos uma fé real faremos boas obras mas a nossa dependência não estará nelas nossas obras serão feitas como um ato de amor a Deus em obediência a Ele e não como uma obra da carne pela qual esperamos a provação e a aceitação diante de Deus a maioria das pessoas da nossa sociedade gasta uma parte considerável de sua vida e talvez até a vida inteira se sentindo mal acerca de si mesmo o mundo parece o tempo todo nos dizer que o nosso valor está ligado ao que fazemos dizemos uns aos outros coisas do tipo o que você está fazendo e o que você faz para ganhar a vida Satanás quer que estejamos mais interessados no que fazemos do que em quem somos como indivíduos esse tipo de mentalidade está arraigada profundamente na nossa maneira de pensar e não é arrancado com facilidade enquanto éramos crianças em fase de crescimento os membros da nossa família comparavam o nosso desempenho com o desempenho de outras crianças e éramos questionados com a relação ao motivo pelo qual não estávamos agindo tão bem quanto nosso primo quanto ao filho da vizinha ou quanto um de nossos irmãos sentimos que estávamos fazendo o melhor possível e que não tínhamos respostas para aquelas cobranças mas decidimos que iríamos tentar com mais afinco e fizemos isso tentamos e tentamos sem parar mas tudo parecia ser em vão por mais que tentássemos parecia que alguém ainda não estava satisfeito continuavam a nos dizer que havia algo errado conosco pensávamos que se pudéssemos fazer algo importante então seríamos aceitos por Deus e pelos outros essa teoria só deixa as pessoas esgotadas exaustas confusas e em alguns casos mentalmente doentes acredito definitivamente que não saber quem são é o que leva milhões de pessoas a terapeutas conselheiros psiquiatras e psicólogos as pessoas querem falar com alguém que as entenda alguém que não as faça sentirem-se culpadas elas não receberam afirmação de seus pais ou de seus irmãos e o resultado é que se sentem profundamente imperfeitas pensam que tem algum tipo de problema mental social ou psicológico quando na verdade o que elas precisam é de amor e de aceitação incondicionais você e eu podemos ter um comportamento errado mas isso não será transformado até que sejamos aceitos e amados independentemente do que fazemos Jesus oferece ao mundo o que ele está procurando mas satanás tem mantido esse segredo bem escondido além disso em muitos casos a igreja valoriza as regras e os regulamentos em vez de evidenciar o relacionamento pessoal com o pai por intermédio de seu filho Jesus Cristo alguém que compreende porque não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de entender e compadecer-se e compartilhar das nossas fraquezas enfermidades e disposição aos ataques da tentação mas um que foi tentado em todos os aspectos como nós somos mas sem pecar aproximemos-nos então destemidamente confiantemente e com ousadia ao trono da graça o trono do favor imerecido de Deus por nós pecadores para que possamos receber misericórdia pelas nossas falhas e encontrar graça para nos socorrer em tempo oportuno para todas as necessidades ajuda apropriada e ajuda oportuna que vem exatamente quando precisamos dela Hebreus 4 de 15 a 16 existem diversas palavras-chave nesses dois versículos que não devemos ignorar entender graça favor receber e misericórdia todas elas são palavras que representam Deus dando a nós o que não merecemos simplesmente porque ele é bom entre essas palavras uma das mais importantes é entender nessa passagem vemos que Jesus nos entende não tem palavras para lhe dizer o quanto foi consolador quando eu soube que Jesus que Jesus me entende Jesus nos entende quando ninguém mais consegue entender ele nos entende até quando não entendemos a nós mesmos ele conhece o porquê por trás do o que deixe-me explicar o que quero dizer com esta afirmação as pessoas só veem o que fazemos e elas querem saber porque não estamos nos saindo melhor ou simplesmente porque estamos fazendo aquilo Jesus sabe porque nos comportamos de determinada maneira ele nos olha e se lembra de todas as feridas e dores emocionais que sofremos no passado ele sabe para que fomos criados ele conhece o temperamento que nos foi dado no ventre de nossas mães ele conhece e entende as nossas fraquezas aquelas que todos nós temos ele sabe e conhece tudo sobre cada medo insegurança dúvida e cada pensamento equivocado que temos acerca de nós mesmos quando damos início a um relacionamento pessoal com Cristo nascendo de novo aceitando Cristo como salvador e senhor ele inicia um processo de restauração em nossa vida que não estará totalmente terminado até que deixemos esta terra uma por uma Jesus nos devolve cada coisa que Satanás roubou de nós precisamos resistir com determinação as atitudes legalistas que prevalecem na nossa sociedade o legalismo envolve fazer ele não tem a ver com ser precisamos entender a diferença entre ser e fazer Jesus nos entende ele nos ama incondicionalmente e está comprometido em trabalhar conosco por intermédio do Espírito Santo e ele não nos condena enquanto está fazendo isso o mundo exige que mudemos ele nos diz insistentemente que alguma coisa está errada conosco se não pudermos fazer o que se espera de nós mas o fato é que sozinhos jamais conseguiremos fazer tudo o que se espera de nós a nossa única esperança está em quem somos em Cristo em Cristo pois nele vivemos nos movemos e existimos atos 17 28 as expressões em Cristo nele ou em quem que estão ao longo de muitos livros do novo testamento são importantes e cruciais se elas não forem entendidas jamais teremos uma percepção adequada com relação ao nosso ser e ficaremos frustrados enquanto passamos a vida tentando melhorar o nosso fazer quando recebemos Cristo como salvador passamos a ser vistos como estando nele nós recebemos como herança aquilo que ele conquistou e merece olhar para o nosso relacionamento com os nossos filhos naturais pode nos ajudar a compreender essa questão tenho quatro filhos que originalmente estavam em mim ora muito de sua aparência e personalidade é resultado do fato de eles terem iniciado suas vidas em mim eles receberam da minha constituição física da minha natureza do meu temperamento e assim por diante agora que eles estão crescidos são livres para seguirem em frente fazendo coisas que me farão ter orgulho deles mas nunca se deve esquecer que eles começaram em mim esse relacionamento durará para sempre o relacionamento com Jesus é mencionado em João 3 3 como nascer de novo Nicodemos perguntou a Jesus como pode um homem entrar novamente no ventre de sua mãe verso 4 ele não compreendeu que Jesus falava de um nascimento espiritual um nascimento pelo qual somos retirados de uma maneira mundana de viver e colocados dentro de Cristo e recebemos uma nova maneira de pensar falar e agir precisamos saber quem somos em Cristo esse é o nosso começo o lugar de onde iniciamos a nova vida sem um entendimento profundo dessa verdade ficaremos perambulando pela vida e até mesmo dentro do cristianismo acreditando na mentira de que Deus nos aceita ou não com base no nosso desempenho a verdade é que a nossa aceitação por Deus está fundamentada no desempenho de Jesus e não no nosso quando Jesus morreu na cruz nós morremos com ele quando ele foi sepultado fomos sepultados com ele quando ele ressuscitou ressuscitamos com ele essa é a maneira pela qual Deus escolhe ver todos nós que sinceramente cremos em Jesus como o nosso sacrifício substitutivo e como o pagamento por todos os nossos pecados nele e através dele Cristo aquele que não conheceu o pecado ele o fez verdadeiramente pecado por nós para que nele e através dele pudéssemos ser dotados da justiça de Deus ser vistos como estando nessa justiça e ser exemplos da justiça de Deus o que fomos feitos para ser aprovados e aceitos em um relacionamento correto com ele pela sua bondade 2 Coríntios 5 21 Deus escolhe nos ver como justos porque ele assim o deseja Efésios 1 de 4 a 5 nos ensina que Deus escolheu nos amar e nos ver como inculpáveis porque assim o quis por isso agradou a ele assim como no seu amor ele nos escolheu na verdade nos selecionou para si como propriedade sua em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos e mesmo acima de qualquer acusação perante ele em amor pois ele nos predestinou nos destinou planejou em amor por nós para sermos adotados revelados como seus próprios filhos através de Jesus Cristo de acordo com o propósito da sua vontade porque isso lhe agradou e foi a sua bondosa intenção quando ensino sobre esse assunto sempre penso no relacionamento entre meu marido e meu filho meu filho mais velho David é filho de um casamento anterior casei-me aos 18 anos na minha infância sofri abuso sexual e o rapaz de 19 anos com quem me casei não havia sido educado adequadamente ele era um sujeito do tipo que tem uma fala mansa e tira vantagem de tudo eu era insegura e estava desesperada por ser amada de verdade ele me disse que me amava e como eu tinha medo de que ninguém nunca mais me quisesse agarrei a oportunidade de me casar embora soubesse bem lá no íntimo que aquele casamento não daria certo meu jovem marido era infiel e na maior parte do tempo não trabalhava depois de 5 anos de rejeição e sofrendo outras dores emocionais divorciei-me dele desse casamento tivemos um filho um filho a quem dei o nome do meu único irmão David quando o menino tinha 9 meses de idade conheci Dave Meyer que iria se tornar meu marido em um casamento de mais de 30 anos David foi adotado por Dave Dave escolheu amar e aceitar David antes de David aceitá-lo antes mesmo de ter um relacionamento com ele ou antes mesmo que ele o conhecesse Dave e eu tivemos um namoro rápido depois de cerca de 5 encontros ele me pediu em casamento ele era um cristão nascido de novo cheio do espírito que estava orando por uma esposa ele pediu a Deus para lhe dar alguém que precisasse de ajuda certamente Dave teve suas orações respondidas quando me encontrou ele estava sendo guiado pelo espírito de Deus ao nosso relacionamento Dave diz que soube na primeira noite em que me viu que eu seria sua esposa ele gosta de desafios e pôde ver imediatamente que eu seria um dos grandes na noite em que Dave pediu-me em casamento perguntei a ele sobre meu filho eu não sabia como ele se sentia acerca de David a resposta de Dave foi preciosa e retrata a maneira como Deus se sente acerca de nós ele disse embora eu não conheça David muito bem eu o amo porque amo você e tudo que faz parte de você essa é a mesma maneira pela qual passamos a ter um relacionamento de amor com Deus em que ele nos aceita por causa da sua bondade e não da nossa ele aceitou Jesus Cristo e a sua obra substitutiva na cruz e ele nos aceita porque na qualidade de crentes estamos em Cristo a seguir há uma lista parcial das coisas que agora são nossas em virtude de estarmos em Cristo bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Messias que nos tenha abençoado em Cristo com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais Efésios 1 3 para que pudéssemos ser para louvor e admiração da sua gloriosa graça favor e misericórdia que ele tão liberalmente nos concedeu no amado Efésios 1 6 Nele temos Nele vocês também ouviram a palavra da verdade as boas novas o evangelho da sua salvação e creram nele uniram-se a ele e confiaram nele foram marcados com o selo do Espírito Santo há muito prometido Efésios 1 13 Mesmo quando estávamos mortos destruídos pelas nossas próprias imperfeições e transgressões ele nos deu vida juntos em comunhão e em união com Cristo ele nos deu a vida do próprio Cristo a mesma nova vida com a qual ele o vivificou pois é pela graça seu favor e misericórdia que vocês não mereciam que vocês são salvos libertos do juízo e tornados participantes da salvação de Cristo Efésios 2 5 Porque é através dele que nós ambos quer estejamos distantes ou próximos agora temos acesso somos introduzidos por um Espírito Santo ao Pai para que possamos nos aproximar dele Efésios 2 18 Nele vocês próprios estão sendo edificados Efésios 2 22 Tenham as raízes do seu ser firmemente e profundamente plantados nele fixas e fundamentadas nele sendo continuamente edificados nele tornando-se cada vez mais confirmados e estabelecidos na fé assim como foram ensinados e abundando e transbordando nisso com ações de graças Colossenses 2 7 E vocês estão nele estando aperfeiçoados e tendo chegado à plenitude da vida em Cristo vocês também estão cheios da divindade Pai Filho e Espírito Santo Colossenses 2 10 Essa é uma porção muito pequena das muitas passagens da Bíblia que fazem referência à nossa herança em Cristo mas estou certa de que você conseguirá identificar a partir desses exemplos o quanto é importante ter um entendimento completo da diferença entre estar em Cristo e fazer obras para merecer o favor de Deus Na verdade é impossível merecer favor do contrário não seria favor um favor é algo que alguém faz por nós por bondade não porque merecemos Restaurando a nossa dignidade e o nosso valor Cuidado com esses cães os judaizantes os legalistas cuidado com aqueles que causam danos cuidado com aqueles que mutilam a carne porque nós cristãos é que somos a verdadeira circuncisão que adoramos a Deus em espírito e pelo espírito de Deus e exultamos em glória e nos gloriamos em Jesus Cristo e não colocamos a nossa confiança ou a nossa dependência no que somos na carne nos privilégios exteriores e nas vantagens físicas nem nas aparências externas Filipenses 3 de 2 a 3 essa passagem destrói qualquer motivo para acreditar que a nossa confiança pode estar em algo que fazemos ou fizemos ela nos diz claramente que a nossa confiança não pode estar na carne mas em vez disso deve estar em Cristo Jesus ela também nos adverte a tomarmos cuidado com os legalistas é libertador finalmente perceber que o nosso valor e a nossa dignidade não se baseiam no que fazemos mas em quem somos em Cristo Deus nos atribuiu valor ao permitir que Jesus morresse por nós pelo próprio ato da morte de Cristo na cruz e do sofrimento que ele suportou Deus Pai está dizendo a cada um de nós você é muito valioso para mim e eu pagarei qualquer preço para redimi-lo e garantir que você tenha a vida boa que eu planejei para você desde o princípio a partir do momento que você e eu passarmos a entender corretamente quem somos então e somente então poderemos começar a orar com eficácia sobre aquilo que fazemos talvez você diga mas Joyce não consigo acreditar que Deus não se importe com o que fazemos você está certo Deus se importa com os nossos atos ele quer que eles sejam corretos na verdade o Senhor almeja que cresçamos e nos tornemos cristãos maduros que agem como Jesus agiu quando andou aqui na terra Deus quer que façamos boas obras mas ele não quer que dependamos delas para conseguirmos nada ele quer que façamos boas obras porque nós o amamos ele quer que as nossas boas obras sejam uma resposta ao que ele fez por nós para nós e em nós quando eu soube quem era em Cristo comecei a fazer boas obras pelas razões certas muitas pessoas fazem boas obras pelos motivos errados e não recebem qualquer recompensa por elas os nossos motivos são da máxima importância para Deus lembro-me de ler a minha Bíblia diariamente pensando em meu coração que Deus ficaria satisfeito ou impressionado se eu lesse grandes trechos da Bíblia todos os dias pelo fato de estar lendo com a motivação errada a leitura era um fardo para mim e não uma alegria ler a Bíblia diariamente e me assegurar de que havia lido um trecho de determinado tamanho passou a ser uma lei para mim se não fizesse isso eu me sentia culpada o Senhor me revelou um dia que eu estava lendo pelos motivos errados ele colocou este pensamento no meu coração Deus conhece a Bíblia eu não a estou lendo para ele eu a estou lendo para mim para que eu possa saber o que ele quer que eu faça e possa fazê-lo o Senhor me mostrou que ler um único versículo da Bíblia mas realmente compreendê-lo é melhor que ler dez capítulos e não nos lembrarmos de nada que lemos na nossa sociedade atual ficamos muito impressionados com a quantidade e não estamos suficientemente preocupados com a qualidade eu ficava tão envolvida com o que eu devia fazer que me esquecia de simplesmente ser somos chamados de seres humanos porque devemos ser do contrário seríamos chamados de fazedores humanos Satanás costuma gritar nos nossos ouvidos o que você vai fazer você precisa fazer alguma coisa é melhor você fazer alguma coisa na verdade ele está certo há uma coisa que devemos fazer crer devemos sempre crer o seu ser corrigirá o seu fazer deixem-me fazer-lhes esta única pergunta vocês receberam o Espírito Santo em resultado de obedecerem a lei e de fazer as suas obras ou foi por ouvirem a mensagem do Evangelho e crerem nela foi por observarem uma lei de rituais ou através de uma mensagem de fé será que vocês são tão tolos tão insensíveis e tão nécios tendo começado a sua nova vida espiritual com o Espírito Santo vocês agora estão querendo atingir a perfeição pela dependência na carne será que vocês sofreram tantas coisas e experimentaram tanto para nada sem propósito algum se na verdade foi tudo sem propósito e em vão Galatas 3 de 2 a 4 eu estava fazendo muitas coisas erradas e tinha muitas atitudes erradas precisava desesperadamente mudar e queria mudar eu estava tentando mas nada funcionava sentia-me condenada o tempo todo eu me sentia um fracasso como cristã e tinha certeza de que todos eram muito melhores do que eu então como Deus poderia me usar o meu foco não estava no lugar certo eu ficava olhando para o que havia de errado comigo quando deveria estar desenvolvendo um relacionamento com o Senhor acho que eu pensava que Deus realmente não queria muita coisa comigo até que eu estivesse totalmente endireitada eu sabia que havia sido salva por ele mas comunhão era outra coisa completamente diferente quando eu encontrava tempo para estar com Deus passava a maior parte desse tempo dizendo-lhe o quanto eu era terrível e o quanto lamentava ser assim então eu prometia melhorar mas nunca conseguia encontrar uma maneira de fazer isso finalmente eu entendi em Romanos 8 1 recebi uma revelação com relação a justiça que vem através de Cristo Jesus portanto agora nenhuma condenação há nenhuma culpa a ser decretada por erro para aqueles que estão em Cristo Jesus achei isso ótimo mas então vi o restante da passagem que não vivem e não andam segundo os ditames da carne mas segundo os ditames do Espírito agora eu estava de volta a estaca zero é claro que se eu pudesse andar segundo o Espírito o tempo todo não haveria condenação mas eu não conseguia fazê-lo então como se aplicava a mim? então Deus me revelou algo sim se eu andar segundo o Espírito em vez de andar segundo a carne não haverá condenação mas quando peco o que todos nós fazemos há uma maneira carnal de lidar com isso e uma maneira espiritual eu estava lidando com o meu pecado de maneira carnal eu me tornava carnal e pecava talvez perdendo a calma ou dizendo coisas que eu não deveria dizer e então permanecia na carne tentando ser perdoada eu estava fazendo coisas para tentar compensar o que havia feito de errado em vez de aceitar o perdão como um presente gratuito quando recebi essa dádiva passei a ser livre para fazer coisas boas porque estava embriagada com o amor e a misericórdia de Deus por mim porque meu coração estava cheio de amor por Deus a ponto de transbordar de boas obras meu problema era que eu queria mudar mas a diferença entre ser e fazer não estava clara para mim eu estava tentando fazer para que o meu ser estivesse certo mas na verdade eu precisava saber quem eu era em Cristo e então ele me ajudaria a fazer coisas certas pelas razões certas esse não é um problema exclusivo dos dias atuais Paulo tratava frequentemente dessa questão em sua carta aos gálatas o apóstolo pergunta por que eles estavam tentando chegar à perfeição pela dependência da carne ele os incentivou a recordarem que toda a sua nova vida espiritual havia nascido por causa da fé e da dependência do Espírito Santo portanto por que eles precisariam tentar chegar à perfeição de qualquer outra maneira que nem uma maneira como começaram ele concluiu dizendo-lhes que se eles não parassem com esse tipo de comportamento legalista tudo o que haviam sofrido até então não teria sentido teria sido em vão não sei quanto a você mas cheguei longe demais e passei por coisas demais para estragar tudo agora quero conhecer o caminho certo para me aproximar de Deus e de acordo com o meu entendimento da sua palavra esse caminho é por meio da fé no que Jesus fez e não pela fé no que eu posso fazer não podemos ter sucesso em sermos nós mesmos sem conhecer essas coisas só podemos ter êxito se avançarmos por fé e não por obras se crermos que a nossa aceitação se baseia no que fazemos sempre nos sentiremos rejeitados quando falharmos em fazer a coisa certa mas se colocarmos toda a nossa dependência em quem somos em Cristo em vez de no que fazemos por ele o nosso ser corrigirá o nosso fazer de glória em glória e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem assim como pelo Espírito do Senhor 2 Coríntios 3 18 vamos voltar a pergunta original feita na introdução deste livro como você se vê você é capaz de avaliar honestamente a si mesmo e o seu comportamento sem se condenar você é capaz de olhar a distância que ainda precisa percorrer mas também olhar quão longe você já chegou o lugar onde você está agora não é o seu destino final mantenha-se focado na linha de chegada ou você jamais sairá da linha de largada na versão da Amplified Bible de 2 Coríntios 3 18 Paulo declara que Deus nos transforma de um nível de glória a outro em outras palavras as nossas mudanças pessoais assim como aquelas que ocorrem a nosso redor se dão em diferentes níveis você está em um nível de glória neste instante se você nasceu de novo então você está em algum ponto do caminho trilhado pelos justos talvez não esteja tão longe quando gostaria mas graças a Deus você está no caminho houve um tempo em que por causa da sua incredulidade você não tinha um relacionamento de aliança com Deus Efésios 2 de 11 a 12 mas agora você pertence à família de Deus e está sendo transformado por ele a cada dia desfrute do nível de glória no qual você está agora e não fique com inveja de onde os outros possam estar em algum momento eles também tiveram de passar pelo lugar onde você está agora temos uma forte tendência carnal de comparar a nossa glória com a de todos os demais o diabo se encarrega de fazer com que pensemos assim mas Deus não age assim Deus quer que entendamos que cada um de nós é um indivíduo único e que ele tem um plano único para cada pessoa Satanás quer garantir que nunca desfrutemos do lugar onde estamos neste instante ele quer que estejamos competindo uns com os outros sempre querendo o que a outra pessoa tem quando não sabemos como desfrutar do nível de glória em que estamos tudo o que fazemos é retardar o processo de amadurecimento não creio que possamos passar para o próximo nível de glória até que tenhamos aprendido a desfrutar daquele onde estamos neste instante nesse sentido um nível de glória é simplesmente um lugar que é melhor que o anterior eu tinha tantas falhas na minha personalidade no meu caráter que mesmo depois de cinco anos tentando andar com o Senhor ainda sentia que não havia feito praticamente nenhum progresso no entanto durante todo aquele tempo eu estava me tornando gradualmente um pouco mais cheia de glória geralmente somos duros demais com nós mesmos cresceríamos mais depressa se relaxássemos mais não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos no tocante a essas questões satanás garante que frequentemente sintamos que somos um caso perdido ou que Deus não está trabalhando em nossa vida precisamos aprender a viver segundo a palavra de Deus e não segundo a maneira como nos sentimos a sua palavra afirma que desde que creiamos ele está operando em nós somos uma obra em andamento a palavra de Deus está operando eficazmente em vocês que creem exercendo o seu poder sobre humano naqueles que se unem a ela confiam nela e dependem dela 1 Tessalonicenses 2 13 eu encorajo você a dizer todos os dias Deus está trabalhando em mim neste instante ele está me transformando fale com a sua boca o que a palavra de Deus diz e não o que você sente parece que falamos incessantemente sobre como nos sentimos quando agimos assim é difícil a palavra de Deus operar em nós com eficácia colocamos os nossos sentimentos acima de todas as coisas e permitimos que eles assumam o papel principal em nossa vida muitas vezes nos sentimos rejeitados e por isso acreditamos que as pessoas estão nos rejeitando talvez elas na verdade nem estejam prestando atenção em nós portanto elas não estão nos aceitando ou rejeitando se acreditarmos que as pessoas estão nos rejeitando é provável que elas passem a nos rejeitar a nossa atitude de coitadinho de mim ninguém me ama sou sempre rejeitado é o que faz com que as pessoas queiram ficar longe de nós devemos evitar nos comportar como alguém que acredita que será rejeitado se não tiver um desempenho perfeito devo admitir que o mundo costuma operar com base nesse princípio mas Deus não e nós também não devemos fazer isso nenhum de nós que tenha olhado para si mesmo de forma honesta ousaria não aceitar os outros se não forem perfeitos Jesus ensinou que só poderemos exigir a perfeição nos outros como requisito para que tenham um relacionamento conosco quando a nossa própria perfeição for completa ficamos tão acostumados com o fato de que as pessoas no mundo estão excessivamente preocupadas com o nosso desempenho e com o que estamos fazendo que levamos essa maneira de pensar equivocada para o nosso relacionamento com Deus intermediado por Jesus Cristo pensamos que Deus é como o mundo mas ele não é assim o medo de sermos rejeitados ou de não sermos aceitos é um dos maiores impedimentos para termos êxito em sermos nós mesmos à medida que avançarmos na direção de ser tudo o que podemos ser em Cristo cometeremos alguns erros todos cometem mas quando entendemos que Deus está esperando que façamos o melhor que pudermos isso tira a pressão de cima de nós ele não espera que sejamos perfeitos totalmente sem falhas se fôssemos tão perfeitos quanto tentamos ser não precisaríamos de um salvador creio que Deus sempre nos deixará ter alguns defeitos apenas para que saibamos o quanto precisamos de Jesus a cada dia não sou uma pregadora perfeita há vezes em que digo coisas de forma errada vezes em que acredito ter ouvido Deus e descubro que estava ouvindo a mim mesma há muitas vezes em que fico longe da perfeição na verdade algumas centenas de vezes todos os dias não tenho uma fé perfeita uma atitude perfeita pensamentos perfeitos ou caminhos perfeitos Jesus sabia que isso aconteceria a todos nós é por isso que ele se coloca na brecha por nós Ezequiel 22 30 uma brecha é um espaço entre duas coisas há uma brecha um espaço entre nós e Deus que foi colocado ali pelas nossas imperfeições e pecados Deus é perfeito e completamente santo ele só pode ter comunhão com aqueles que são como ele é por isso que vamos a ele através de Cristo Jesus é exatamente como seu pai ele nos disse se vocês me viram viram o pai João 14 9 Jesus se coloca na brecha entre a perfeição de Deus e a nossa imperfeição ele intercede continuamente por nós porque precisamos dessa intercessão continuamente Hebreus 7 25 Jesus veio até nós tanto como filho de Deus quanto filho do homem ele é o mediador entre as duas partes nós e Deus 1 Timóteo 2 5 por meio dele entramos em concordância e comunhão com o pai nele somos aceitáveis a Deus aceitos no amado ele nos fez ser aceitos no amado Efésios 1 6 não temos de crer que Deus nos aceita somente se tivermos um desempenho perfeito podemos crer na verdade de que ele nos aceita no amado Deus nos aceita porque somos crentes e seu filho Jesus Cristo se crermos nas mentiras de Satanás passaremos nossa vida em meio a lutas e frustrações as nossas habilidades serão minadas e nunca teremos êxito em sermos nós mesmos Deus falou ao meu coração certa vez e disse faça o seu melhor e depois entre no meu descanso achei essa uma ótima ideia porque eu havia tentado todas as outras coisas possíveis e estava completamente desgastada descobri que o meu melhor a cada dia ainda inclui algumas imperfeições mas foi por isso que Jesus morreu por você e por mim o ciclo interminável do desempenho e da aceitação mas aquele que não trabalha pela lei confia crê plenamente naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída como justiça a posição aceitável a Deus assim Davi congratula o homem e pronuncia uma bênção sobre aquele a quem Deus atribui justiça independentemente das obras que faz Romanos 4 de 5 a 6 se passamos anos presos ao ciclo interminável do desempenho e da aceitação é difícil romper com ele isso se torna um estilo de vida que afeta nossos pensamentos percepções e decisões muitas pessoas prefeririam continuar vivendo no ciclo do desempenho e da aceitação a romper com ele e enfrentar a possibilidade do fracasso outras se sentem tão mal consigo mesmas devido aos seus fracassos passados que nem sequer querem tentar adotar um novo estilo de vida quando as pessoas são viciadas em se sentirem bem consigo mesmas somente quando tem um bom desempenho elas estão fadadas a viver uma vida infeliz é um ciclo de tentativa e erro nova tentativa e novo erro sentimento de culpa e rejeição nova tentativa e novo erro e assim por diante Deus não nos quer presos a esse ciclo ele quer que nos sintamos bem com nós mesmos que tenhamos um desempenho perfeito ou não ele não quer que nos tornemos orgulhosos mas certamente não nos criou para rejeição é nesse ponto que uma revelação sobre nosso ser e nosso fazer é tão valiosa deveríamos ser capazes de separar as duas coisas e olhar honestamente para ambas se tivermos um mau desempenho podemos lamentar e esperar fazer melhor da próxima vez podemos tentar melhorar o nosso desempenho o nosso fazer mas o nosso valor e a nossa dignidade o nosso ser não podem ser determinados pelo nosso desempenho as pessoas que tem problemas nessa área encaram as coisas de maneira errada se elas tem a expectativa de serem rejeitadas quando o seu desempenho não é bom elas reagem como se já tivessem sido rejeitadas o que confunde aqueles que se relacionam com elas eis um exemplo minha administradora geral que está conosco há muitos anos tinha um problema na área do desempenho e da aceitação ela cresceu acreditando e recebendo a mensagem de que poderia adquirir aceitação e amor por meio da perfeição quando ela começou a trabalhar conosco percebemos que todas as vezes que perguntávamos a ela sobre a sua carga de trabalho ela reagia de maneira muito estranha parecia que se não pudesse nos dizer que tudo estava perfeitamente sob controle e que ela tinha cumprido todas as suas tarefas ela se irritava e se lançava em um ciclo de trabalho cada vez mais intenso e mais feroz esse comportamento estava se tornando um grande problema para mim porque eu sentia que ela recuava e me rejeitava nesses momentos eu não a estava rejeitando por causa de suas imperfeições mas ela acreditava que estava sendo rejeitada por mim portanto ela não conseguia receber o meu amor o qual eu ainda assim queria dar a ela liberalmente recebemos pelo ato de crer e recebemos aquilo em que cremos e nada mais se não cremos na graça na misericórdia e no favor de Deus então não podemos recebê-los se crermos que precisamos fazer tudo de maneira perfeita e correta para ser aceitos por Deus então rejeitaremos o seu amor embora ele não nos rejeite esse pensamento equivocado e essa forma errada de crer nos mantém aprisionados é como uma esteira rolante que gira tão depressa que não conseguimos encontrar um momento para descer um ciclo sem fim se você está no ciclo interminável do desempenho e da aceitação oro para que isso seja quebrado em sua vida a fim de que você possa receber livremente a aceitação de Deus e depois ajudar outros a fazerem o mesmo tire a pressão de cima das outras pessoas eles atam fardos pesados difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens entretanto eles mesmos não querem levantar um dedo para ajudar a suportá-los Mateus 23 4 você e eu colocamos uma enorme pressão sobre nós quando temos expectativas não realistas quando esperamos ser perfeitos Deus não quer que vivamos sob esse tipo de pressão também podemos recair em uma maneira equivocada de pensar o que faz com que pressionemos outras pessoas podemos esperar mais das pessoas do que elas são capazes de nos dar fazer com que as pessoas com quem nos relacionamos se sintam continuamente pressionadas causará o colapso desse relacionamento todas as pessoas em todo lugar estão em busca de aceitação como seres humanos todos nós precisamos de espaço ou liberdade para sermos quem somos queremos ser aceitos como somos isso não significa que não sabemos que precisamos de algumas mudanças mas não queremos que as pessoas nos digam ainda que de forma sutil que precisamos mudar para sermos aceitos é mais provável que mudemos por aqueles que estão dispostos a aceitar-nos com as nossas imperfeições do que por aqueles que fazem exigências e esperam que vivamos de acordo com a sua lista de regras e regulamentos uma coisa é certa Deus não vai mudar as pessoas que estamos tentando mudar ele tem uma política de que ninguém mais toca na vida humana na qual ele está trabalhando lembro-me dos anos em que eu tentava a todo custo mudar meu marido Dave e cada um de nossos filhos de maneiras diferentes aqueles foram anos frustrantes porque por mais que eu tentasse não funcionava um dia Deus me disse ou você vai fazer isso ou eu vou mas nós dois não vamos fazê-lo ao mesmo tempo vou esperar até que você termine quando você parar me avise e eu começarei a trabalhar e resolverei o assunto minha família sabia que eu não estava satisfeita com eles eu os amava mas não incondicionalmente eu não estava disposta a aceitar as imperfeições deles eu estava determinada a mudá-los mesmo quando pensamos que estamos conseguindo disfarçar a nossa reprovação as pessoas ainda podem senti-la quando a reprovação não está nas nossas palavras está no nosso tom de voz e na nossa linguagem corporal podemos tentar controlar o que dizemos mas o que quer que esteja no coração eventualmente sai pelos lábios mais cedo ou mais tarde escorregamos e dizemos o que estávamos pensando eu estava pressionando minha família e o fato de que eu não queria aceitá-los como eram estava me pressionando não estou dizendo que devemos aceitar o pecado e o comportamento errado das outras pessoas e simplesmente tolerar isso mas estou dizendo em alto e bom som a partir da minha experiência pessoal e com base na palavra de Deus que a maneira de mudar é por meio da oração e não da pressão se amarmos as pessoas e orarmos a Deus sobre o pecado delas Deus irá operar muitas pessoas que nos irritam estão simplesmente sendo elas mesmas e a personalidade delas simplesmente não combina com a nossa meu filho mais velho David por exemplo fazia com que eu sentisse continuamente a necessidade de provar a ele que o amava ele me desafiava a cerca de praticamente tudo não que ele se recusasse a fazer o que lhe era pedido mas ele tinha de desafiar a situação ele queria ter o controle e não estava disposto a abrir mão disso ele tinha uma opinião forte e eu não gostava disso ele tinha um temperamento esquentado e era impaciente e eu também não gostava disso se ele entrasse na mesma sala onde eu estava dentro de alguns minutos tínhamos algum tipo de conflito mesmo se não fosse verbal ainda podíamos sentir a contenda no ar eu amava meu filho mas não gostava dele eu queria que ele mudasse e estava determinada a mudá-lo quer ele quisesse ou não é desnecessário dizer que o nosso relacionamento estava sob constante pressão à medida que ele foi ficando mais velho o conflito entre nós piorou mas como ele já era um homem e não mais um menino não tive outra opção se não aceitá-lo como ele era ou pedir a ele que saísse de casa certa noite em um culto da igreja no meio da semana o senhor me revelou que eu estava abrigando falta de perdão contra meu filho porque achava que ele não era espiritual o bastante eu queria que ele e todos os meus filhos fossem muito espiritual eu também queria que ele desempenhasse esse papel na igreja e na presença dos meus amigos eu queria que ele passasse as noites lendo a bíblia queria ouvi-lo orar pela manhã eu queria eu queria eu queria e tudo que eu consegui foi frustração e pressão Deus me disse para pedir perdão a David pela pressão que coloquei sobre ele ao longo dos anos e por não aceitá-lo como ele era levei algumas semanas para obedecer eu tinha medo de que se me humilhasse como Deus estava pedindo meu filho se aproveitaria da situação finalmente fiz como Deus me ordenou disse ao meu filho o que Deus havia me mostrado e pedi perdão a ele junto com meu marido David dissemos a David que ele tinha 18 anos e que precisávamos estabelecer algumas novas diretrizes para a família de modo que aproveitamos aquela oportunidade para fazer isso dissemos a ele que queríamos que ele fosse à igreja uma vez por semana que não levasse garotas para casa quando não estivéssemos lá e que não tocasse rock pesado em casa quando saíssemos fora essas coisas estávamos dispostos a recuar e a parar de tentar mudá-lo dissemos a ele que o aceitávamos como ele era quando Dave e eu explicamos tudo isso ao nosso filho ele começou a chorar vocês não sabem o quanto eu precisava ouvir que vocês me amam e me aceitam como sou ele disse então ele continuou eu gostaria de todo o coração sentir por Deus o mesmo que você e papai sentem mas não sinto e não posso fazer com que eu me sinta diferente estou fazendo o melhor que posso neste momento mas espero mudar foi preciso muita graça principalmente da minha parte mas retiramos a pressão de sobre ele recuamos e colocamos a nossa confiança em Deus para fazer o que precisava ser feito cerca de seis meses se passaram e não vimos mudança em David então de repente em uma véspera de ano novo ele foi à igreja e Deus o tocou quando ele voltou para casa anunciou que iria para o seminário e que serviria totalmente a Deus com sua vida ainda que isso significasse perder todos os amigos que tinha agora David é um dos nossos gerentes de divisão no ministério Life in the World ele é o chefe da nossa programa de missões mundiais e do departamento de mídia ele também é um de nossos bons amigos desfrutamos da comunhão que temos juntos enquanto eu estava pressionando David isso teve um efeito bumerangue e na verdade acabou fazendo com que eu me sentisse pressionada de nada adiantou na verdade fez mal ao nosso relacionamento e fez com que ele se sentisse inseguro foi apenas muitos anos depois que finalmente entendi porque eu tinha tanta dificuldade com a personalidade dele ele é exatamente como eu a personalidade do meu marido também me irritava David é tranquilo com relação a maioria das coisas ele é um amante da paz e é capaz de caminhar a segunda milha para preservá-la a sua filosofia de vida é tirada diretamente da bíblia lance a sua ansiedade sobre o senhor 1 Pedro 5 7 essa é a resposta de David para a maioria das coisas o resultado disso é que a vida é bastante fácil para ele eu por outro lado não era tranquila com relação a nada eu tinha opiniões e desejos muito definidos quando não conseguia as coisas do meu jeito fazia muito barulho por causa disso ficava ansiosa e não estava disposta a lançar minha ansiedade sobre o senhor a natureza tranquila de David embora fosse uma grande bênção para mim às vezes também me irritava eu queria que ele fosse mais agressivo na vida um dia ele me esclareceu as coisas quando me disse Joyce é melhor você ficar muito feliz por eu ser do jeito que sou do contrário você certamente não estaria fazendo o que está fazendo ele estava falando sobre eu estar no ministério em tempo integral o fato de que Deus criou David da maneira que ele é tornou fácil para ele permitir que eu tivesse liberdade para ter sucesso em ser eu mesma ele não apenas me permitiu ele me ajudou muitas vezes as coisas de que mais precisamos estão ao nosso alcance estão na personalidade das outras pessoas em sua natureza ou maneira de ser se pararmos de julgá-las e de tentar mudá-las eu precisava ter um homem de paz em minha vida todos os outros homens que encontrei haviam sido tudo menos homens de paz orei durante anos por um homem como David e quando o encontrei tentei colocá-lo na roda do oleiro e remodelá-lo isso gerou pressão no nosso relacionamento David era tranquilo mas até ele acabou se cansando disso ele estava começando a não gostar mais de mim ele me disse isso e isso me assustou fico feliz por ele ter agido assim porque ouvir aquelas palavras me levou a tirar a pressão que eu havia colocado sobre ele e a confiar em Deus para mudar o que precisava ser mudado em meu marido David sempre amou os esportes e essa era uma das coisas que eu queria mudar eu não ligava para esportes e assim no meu egoísmo queria que ele também não gostasse deles eu queria toda a atenção dele eu queria que ele fizesse o que eu queria fazer eu 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 esse é o nosso maior problema lembro-me de muitas tardes de domingo que foram desperdiçadas quando eu estava zangada e de cara feia enquanto David assistia ao futebol ao beisebol ao hockey ao golfe ou algum outro esporte minha atitude não fez com que ele parasse de assistir a esses jogos na verdade ele realmente não permitia que eu o incomodasse de modo algum e isso me deixava ainda mais furiosa mas finalmente a atitude de David ministrou ao meu coração torne-me sedenta pela estabilidade e pela paz que via na vida dele à medida que os anos se passaram aprendi que podia encontrar outras coisas para fazer durante aqueles jogos David fazia as coisas que eu queria que ele fizesse na maior parte do tempo não era realista esperar que ele abrisse mão do que gostava só porque eu não sentia o mesmo por essas coisas percorri um longo caminho agora mesmo enquanto escrevo este livro estou olhando para David sentado do outro lado da sala na posição oposta onde estou trabalhando em meu computador ele está assistindo a um jogo de golfe e durante os comerciais ele está assistindo a um jogo de futebol ele não mudou nessa área mas eu mudei a pressão se foi e o nosso casamento está melhor às vezes queremos que os outros mudem quando na verdade somos nós que precisamos mudar nossa filha mais velha Laura era indisciplinada ela não gostava da escola estava satisfeita em tirar notas entre medianas e ruins seu quarto estava sempre uma bagunça e eu constantemente dizia a ela na verdade gritava para limpá-lo eu não gostava dos amigos que ela escolhia nem da sua atitude eu a pressionava tanto que quando ela se casou não me telefonou por seis meses isso me magoou muito mas agora entendo algumas coisas que não entendia na época não podemos mudar as pessoas pressionando-as ou irritando-as para que a mudança seja duradoura ela deve vir de dentro para fora só Deus pode realizar esse tipo de mudança no coração graças a Deus Laura e eu também tivemos nosso relacionamento restaurado depois de seis meses ela me disse que eu estava certa acerca de muitas coisas a essa altura eu estava disposta a admitir que também estava errada a respeito de muitas outras hoje ela trabalha em nossa equipe assim como todos os nossos filhos e somos ótimas amigas ela mudou e eu mudei mas não mudamos uma a outra Deus foi o responsável por tudo minha filha mais nova Sandra não era difícil de lidar como os dois filhos mais velhos sua personalidade fazia com que ela quisesse fazer tudo perfeitamente e quanto mais perfeita ela era mais eu gostava disso ela era muito exigente consigo mesma a ponto de não precisar da ajuda de ninguém ela tinha muitas expectativas irrealistas acerca de si mesma que a pressionavam a ponto de levá-la a ter problemas nas costas relacionados ao estresse além disso o estresse também provocava problemas do cólon ela nunca estava satisfeita consigo mesma em nada ela não gostava do seu cabelo da sua pele da sua aparência nem do seu corpo ela não gostava dos seus dons e talentos ela achava que era lenta e estúpida ela também mudou parece que todos nós mudamos se perseverarmos e formos determinados com o senhor Sandra agora é a responsável pelo ministério de administração e auxílio nas nossas conferências é uma grande responsabilidade e ela faz um trabalho extraordinário ela também me ajuda com algumas coisas no púlpito ofertas anúncios exortações e assim por diante Sandra tem um chamado genuíno sobre a sua vida para o ministério de auxílio ela absolutamente ama ajudar ajuda seus irmãos cuidando dos filhos deles ajuda minha tia viúva passando tempo com ela e levando-a a diversos lugares o diabo havia convencido Sandra nos primeiros anos de sua vida de que ela não tinha dons ou talentos ela acreditou nele e enquanto ela acreditou foi infeliz e se sentiu desvalorizada Satanás é um grande mentiroso mas enquanto crermos nas mentiras dele não seremos realizados e nunca teremos sucesso em ser nós mesmos Sandra era e é uma pessoa preciosa que rejeitou a si mesmo por algum tempo mas que por meio da palavra de Deus encontrou a verdade que a libertou sua personalidade perfeccionista fez com que ela pressionasse as outras pessoas por algum tempo ela tinha expectativas não realistas relativas a essas pessoas assim como tinha quanto a si mesma sempre que esperamos que outra pessoa nos faça feliz o tempo todo estamos fadados a viver uma decepção quando Sandra se casou foi com um homem muito parecido com Dave muito tranquilo e amante da paz ele é de convivência muito fácil mas não gosta de ser irritado ele chegou a um ponto em que disse a Sandra para parar de agir como sua mãe ela ficou muito furiosa e magoada mas a medida que os dias se passaram percebeu que ele estava certo ela parou de pressioná-lo e o resultado é que ela está se sentindo menos pressionada também Daniel nosso filho mais jovem perdeu muito dos meus dias de fúria quando ele nasceu eu estava mais madura do Senhor eu havia aprendido a aceitar as pessoas como elas são permitindo que Deus fizesse nelas as mudanças que ele considera necessárias a personalidade de Daniel é muito semelhante a de Laura mas ele e eu tivemos poucos conflitos em todos esses anos eu o aceito como ele é e não por causa do que ele faz ou não faz eu o corrijo quando necessário mas não o rejeito porque ele não me agradou assim como Laura Daniel não gostava da escola e durante todos os 12 anos escolares ele avançou aos trancos e barrancos até terminar seus estudos mas ele conseguiu ele se formou e é um cidadão agora ele trabalha no departamento de televisão do nosso ministério e tem a visão de trabalhar com a juventude fico muito feliz porque finalmente aprendi a viver em paz a paz é muito melhor que a pressão talvez você precise aliviar a pressão de cima de algumas pessoas em sua vida pense nisso se Deus lhe mostrar situações e áreas nas quais lhe falta equilíbrio eu o incentivo a fazer as mudanças necessárias você e eu colhemos o que plantamos como todo mundo se semearmos liberdade na vida das outras pessoas colheremos liberdade se tirarmos a pressão de cima dos outros não apenas tiraremos a pressão de cima de nós mesmos como também perceberemos que as outras pessoas também estão nos pressionando menos expectativas não realistas e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem não precisava de evidência da parte de ninguém acerca dos homens porque ele mesmo sabia o que havia na natureza humana ele podia ler os corações dos homens João 2 25 discutimos as expectativas não realistas com relação às pessoas até certo ponto mas quero ir mais fundo nesse assunto parecem ser as nossas expectativas que fazem com que nos decepcionemos com as pessoas e as situações estão dizendo então que não devemos esperar nada é claro que não devemos esperar o melhor das pessoas mas ao mesmo tempo precisamos lembrar que elas são pessoas quando os discípulos de Jesus o decepcionavam isso não o deixava arrasado porque ele já conhecia e entendia completamente a natureza humana Jesus esperava que seus discípulos fizessem o seu melhor mas sabia que até o melhor que fizessem ainda seria imperfeito cheguei a conclusão de que estamos sempre procurando o casamento perfeito o amigo perfeito o emprego perfeito o bairro perfeito a igreja perfeita e a verdade é que isso não existe enquanto estivermos em corpos terrenos manifestaremos imperfeição Deus devia saber disso porque ele nos deu muitas instruções na sua palavra com relação a como lidar com as pessoas que nos irritam ou nos decepcionam por exemplo em Gálatas 6 2 lemos levem suportem carreguem as cargas e as falhas morais problemáticas uns dos outros e assim vocês cumprirão e observarão perfeitamente a lei de Cristo o Messias e completarão o que está faltando na sua obediência a ela em João 13 34 Jesus disse eu lhes dou um novo mandamento que vos amem uns aos outros assim como eu os amei vocês também devem amar uns aos outros a lei de Cristo é a lei do amor se amarmos uns aos outros como ele nos ama então devemos amar sem condições e sem pressão em 1 Pedro 2 de 19 a 21 Pedro nos diz que devemos amar aqueles que são difíceis de conviver e também diz que fomos chamados a esse tipo de vida outro versículo que nos ensina como tratar aqueles que nos magoam ou nos irritam está em Romanos 12 16 quando Paulo escreve vivam em harmonia uns com os outros não sejam arrogantes esnobes soberbos exclusivos mas ajustem-se prontamente a pessoas e coisas e dediquem-se a tarefas humildes nunca se superestimem nem sejam sábios aos seus próprios conceitos acerca de si mesmos por fim 1 Pedro 3 9 nos diz nunca paguem mal por mal ou insulto por insulto repreensão censura reprimenda mas ao contrário bem dizendo orando pelo bem-estar felicidade e proteção deles e realmente tendo compaixão deles e amando-os pois saibam que para isto vocês foram chamados para que vocês mesmos possam herdar a benção de Deus para que possam obter a benção como herdeiros gerando bem-estar e felicidade e proteção não há lugar na palavra de Deus em que sejamos orientados a rejeitar as pessoas em vez disso devemos amá-las compreendê-las ter misericórdia e compaixão delas admito que é mais fácil falar sobre como tratar as pessoas que nos irritam do que fazer isso na prática mas se o Senhor nos disse para agir dessa forma então podemos fazê-lo as expectativas não realistas nos afetam em muitas áreas diferentes primeiramente temos expectativas não realistas quanto a nós mesmos esperamos ser capazes de fazer o que os outros fazem mas se não temos um dom em determinada área não podemos sobressair nela quando fazemos as coisas de forma imperfeita nos sentimos mal a respeito de nós mesmos isso parece iniciar um ciclo interminável de busca por coisas inatingíveis esperando provar alguma coisa que absolutamente não temos de provar sou livre para ser eu e você é livre para ser você tudo que precisamos fazer é obedecer a Deus pessoalmente não precisamos provar nada a nós mesmos ou qualquer pessoa se obedecermos a Deus ele cuidará da nossa reputação quando esperamos ter um bom desempenho em áreas que estão fora da alçada dos nossos dons e chamado podemos nos preparar para ter grandes decepções as expectativas não realistas também afetam nossos relacionamentos com as outras pessoas como já mencionamos pessoas são pessoas e todas elas tem pontos fortes e fracos para ter um relacionamento com as pessoas precisamos aceitar as duas coisas esperar que os outros sejam responsáveis pela nossa felicidade é um grande erro como disse Abraão Lincoln a maioria das pessoas é tão feliz quanto decide ser se elas não decidirem ser felizes não podemos fazê-las felizes não importa o que façamos durante os anos em que tive todas aquelas expectativas não realistas com relação a Dave e meus filhos eu frustrava a todos com as minhas exigências nada razoáveis Dave sendo um amante da paz tentava me manter feliz fazendo as diversas coisas que eu dizia querer que fossem feitas mas de alguma forma eu nunca estava permanentemente feliz finalmente um dia ele disse Joyce percebi que não importa o que eu faça não consigo deixá-la feliz portanto vou parar de tentar eu não era feliz porque não estava olhando a vida de forma realista há momentos em que gostamos de acreditar que a fé remove o realismo que independentemente do que está acontecendo em nossa vida podemos reverter aquelas circunstâncias acreditando que Deus pode mudar essas coisas muitas coisas podem ser mudadas pelo poder de Deus e pela sua palavra mas há algumas questões na vida que precisamos encarar e com as quais nós mesmos temos de lidar e uma dessas questões é aquilo sobre o qual estou falando neste livro as pessoas não são perfeitas e esperar que elas o sejam é frustrante para todos os envolvidos precisamos aprender a ser generosos usando de misericórdia e a semear sementes de misericórdia a fim de que possamos colher misericórdia quando precisarmos dela expectativas não realistas com relação às nossas circunstâncias também podem ser uma ferramenta usada por Satanás para nos levar ao desânimo e ao desespero em João 16 33 Jesus disse no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo o que ele estava dizendo vocês podem se alegrar porque enquanto estiverem no mundo terão algumas tribulações mas não se preocupem com isso porque eu tenho tudo sob controle todos nós gostamos de planejar a nossa vida e fazer com que ela caminhe exatamente como planejamos mas isso raramente acontece todavia isso não é algo ruim é apenas a verdade como crentes recebemos o poder do Espírito Santo para nos ajudar a fazer coisas difíceis não para tornar a nossa vida fácil a ponto de nunca precisarmos usar nossa fé incentivo você a esperar que coisas boas aconteçam em sua vida certamente eu não lhe diria para esperar coisas más também incentivo você a ser realista e entender que todos nós temos de lidar com coisas que são desagradáveis e pessoas que são desagradáveis nossa atitude nessas situações desafiadoras faz a diferença e definirá se vamos desfrutar a vida ou não desafio você a tomar uma decisão sobre essa área e a manter-se firme esteja determinado a nunca ser derrotado novamente por circunstâncias que não estão alinhadas com seus desejos permaneça calmo nos momentos de provação e confie em Deus o que Satanás planejar para o seu mal Deus fará que coopere para o seu bem à medida que você confiar nele ore acerca dessa área e peça ajuda do Espírito Santo enquanto você viver no engano das expectativas não realistas nunca alcançará o sucesso em ser você mesmo capítulo 8 recebendo graça favor e misericórdia acheguemos-nos portanto destemidamente confiantemente e com ousadia ao trono da graça o trono do favor e merecido de Deus a nós pecadores a fim de que possamos receber misericórdia pelas nossas falhas e encontrar graça para nos socorrer em um tempo apropriado para toda necessidade ajuda apropriada e ajuda oportuna vindo exatamente quando precisamos dela Hebreus 4 16 há algumas palavras na Bíblia que gosto de chamar de palavras de poder se essas palavras forem entendidas corretamente poderão nos servir de grande ajuda para termos sucesso em sermos nós mesmos do mesmo modo que para ter êxito em sermos nós mesmos precisamos aprender sobre o amor incondicional de Deus e recebê-lo o mesmo acontece no que diz respeito a recebermos a sua graça o seu favor e a sua misericórdia vamos examinar a primeira palavra de poder receber mencionei que precisamos receber graça favor e misericórdia mas muitas pessoas simplesmente não sabem como receber por causa da maneira como a nossa sociedade está estruturada estamos acostumados a trabalhar ou a pagar por tudo nós nos esforçamos para ter mas Deus quer que recebamos gratuitamente até mesmo nas nossas conversas uns com os outros usamos expressões como você já teve um encontro com Jesus você tem o batismo no Espírito Santo você teve uma reviravolta em sua vida você já teve um momento de libertação essas são expressões equivocadas mas que indicam a nossa mentalidade a Bíblia fala por diversas vezes em receber de Deus ele sempre derrama sua bênção e como vasos vazios e sedentos deveríamos aprender a receber livremente tudo o que ele nos oferece medite nestes versículos mas a todos quantos o receberam deu-lhes a autoridade o poder o privilégio o direito de se tornarem filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome se unem a ele confiam nele e dependem dele João 1 12 porque da sua plenitude ou abundância todos nós temos recebido todos tiveram uma parte e todos foram supridos com uma graça após outra e bênção espiritual sobre bênção espiritual e até mesmo favor sobre favor e dom acumulado sobre dom João 1 16 mas vocês receberão poder habilidade eficiência e força quando o Espírito Santo tiver descido sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins as extremidades da terra Atos 1 8 Então os apóstolos impunham suas mãos sobre eles um a um e eles recebiam o Espírito Santo Atos 8 17 Dele todos os profetas testificam dão testemunho de que todo aquele que nele crê que se une a ele confia nele e depende dele entregando-se a ele recebe o perdão dos pecados através do seu nome Atos 10 43 Vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão 2 Coríntios 6 1 Deixe-me fazer-lhes esta única pergunta Vocês receberam o Espírito Santo em resultado de obedecerem a lei e de fazer as suas obras ou foi por ouvirem a mensagem do Evangelho e crerem no Evangelho Gálatas 3 2 Portanto como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor assim andem regulem suas vidas e se conduzam em união e em conformidade com ele Colossenses 2 6 Para que possamos receber misericórdia pelas nossas falhas Hebreus 4 16 Portanto livrem-se de toda impureza e do aumento desenfreado da maldade e com um espírito humilde manso e modesto recebam e deem as boas-vindas a palavra que implantada e arraigada em seu coração contém o poder para salvar as suas almas Tiago 1 21 Esses versículos e muitos outros salientam o princípio de receber e não de obter Meus estudos ao longo dos anos produziram as seguintes definições das palavras obter e receber Obter é conseguir por esforço e luta ao passo que receber é tornar-se um receptáculo e simplesmente tomar o que está sendo oferecido Essa distinção entre obter e receber ajuda-nos a entender porque muitos cristãos têm dificuldades na sua caminhada com o Senhor Eles estão tentando obter aquilo que precisam da parte de Deus quando deveriam estar simplesmente pedindo e recebendo Pedindo e recebendo Pedir e recebereis para que a vossa alegria seja completa João 16 24 Esse é um dos meus versículos favoritos sobre o assunto receber Ele parece simples e na verdade se propõe a ser assim Jesus Jesus veio para nos libertar de ficarmos nos exaurindo não para nos convidar a fazer isso de uma nova maneira sob a bandeira do cristianismo Quando aprendermos a pedir e receber a nossa alegria realmente será completa Quando tivermos recebido gratuitamente então poderemos dar gratuitamente receba receba de graça de graça de graça recebestes de graça dai Mateus 10 8 Em nossa sociedade encontramos muitas poucas pessoas que são capazes de dar liberalmente Talvez esse versículo derrame alguma luz nas razões pelas quais isso acontece Se nunca aprendermos a receber liberalmente o que Jesus nos dá nunca aprenderemos a dar liberalmente a outros Satanás fez um ótimo trabalho nos enganando para que acreditássemos que precisamos conquistar ou pagar por tudo De algum modo fomos convencidos de que precisamos nos esforçar e lutar para conseguir o que queremos de Deus Mas Jesus disse Vinde a mim todos os que estão cansados de carregar suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso Mateus 11 28 Vinde a mim é um convite que nos dá um sentimento de conforto não soa como algo que envolva esforço e luta precisamos aprender mais sobre receber e chegar ao entendimento de que de acordo com a palavra de Deus todas as suas bênçãos nos são dadas gratuitamente por meio da fé pela graça mediante pois é pela graça gratuita o favor e merecido de Deus que vocês são salvos libertos do juízo e feitos participantes da salvação de Cristo mediante a sua fé e esta salvação não vem de vocês dos seus próprios feitos ela não veio através dos seus próprios esforços mas é dom de Deus não por causa de obras não o cumprimento das exigências da lei para que nenhum homem se glorie ela não é o resultado do que alguém possa fazer para que ninguém possa se orgulhar ou tomar a glória para si Efésios 2 de 8 a 9 somos salvos pela graça por meio da fé e precisamos aprender a viver nosso dia a dia da mesma forma a graça é algo que não pode ser conquistado só pode ser recebido como um dom gratuito a graça é o poder de Deus para nos ajudar nas áreas nas quais não podemos ajudar a nós mesmos em João 15 5 Jesus nos diz sem mim nada podeis fazer portanto precisamos de ajuda em todas as áreas de nossa vida se quisermos viver vitoriosamente precisamos compreender a nossa impotência e exercitar a nossa fé na graça de Deus Ele está mais do que disposto a nos ajudar se estivermos dispostos a abrir mão de agir por conta própria em Galatas 2 21 o apóstolo Paulo disse que se não tivesse recebido a graça de Deus teria tratado o dom recebido do Pai como algo de menor importância destruindo seu propósito e anulando os seus efeitos a graça flui sempre para nós em todas as situações mas ela precisa ser recebida pela fé no versículo 20 Paulo também disse que não era mais ele quem vivia mas Cristo quem vivia nele e que a vida que agora vivia ele a vivia pela fé no Filho de Deus descobri anos atrás que todas as vezes que ficava frustrada era porque estava tentando fazer alguma coisa por conta própria na minha própria força em vez de colocar minha fé em Deus e receber a sua graça e a sua ajuda nos primeiros anos da minha caminhada com o Senhor eu estava frustrada e lutando contra alguma coisa a maior parte do tempo receber uma revelação da graça de Deus foi um divisor de águas para mim eu estava sempre tentando fazer alguma coisa e deixando Deus de fora eu tentava mudar a mim mesma tentava mudar meu marido e meus filhos tentava ser curada tentava prosperar tentava fazer o meu ministério crescer e tentava mudar todas as circunstâncias em minha vida de que eu não gostava estava frustrada porque nada que eu tentava gerava bons resultados Deus não permitirá que tenhamos êxito sem Ele se o Senhor fizesse isso levaríamos o crédito que é devido a Ele se pudéssemos mudar as pessoas estaríamos mudando para se ajustarem aos nossos propósitos o que lhes roubaria a liberdade de fazer as próprias escolhas finalmente aprendi a orar pelo que achava que precisava mudar e a deixar Deus fazer isso à maneira dEle e no tempo dEle quando comecei a confiar na graça de Deus entrei no seu descanso graça e paz para você graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo 1 Coríntios 1 3 em muitas das epístolas encontramos a seguinte saudação nos versículos de abertura graça e paz a vós outros não podemos desfrutar a paz a não ser que entendamos a graça muitos crentes sentem-se frustrados na sua experiência cristã porque não entendem como receber a graça ao favor e a misericórdia livremente estão sempre trabalhando em alguma coisa tentando conquistar o que Deus só concede por meio da graça pela fé em 1 Pedro 5 5 a Bíblia nos ensina que Ele dá graça somente aos humildes os humildes são aqueles que admitem as suas fraquezas e a sua total incapacidade de realmente serem bem sucedidos sem a ajuda de Deus os orgulhosos estão sempre tentando levar algum crédito eles tendem a pensar que sua capacidade é a responsável por realizar o que precisa ser feito as pessoas orgulhosas têm dificuldade em pedir e ainda mais dificuldade em receber cresça na graça mas cresçam na graça favor e merecido força espiritual e no reconhecimento conhecimento e entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o Messias a Ele seja a glória a honra a majestade e o esplendor tanto agora como no dia da eternidade amém assim seja 2 Pedro 3 18 a partir do momento que entendemos a graça precisamos aprender como recebê-la em todas as situações confiar em Deus plenamente é algo que vem por meio do crescimento gradual quanto mais confiamos em Deus mais fortes somos espiritualmente quanto mais confiamos em nós mesmos ou mesmo nas outras pessoas e coisas mais fracos somos espiritualmente tive de pôr em prática minha confiança em Deus no tocante às finanças em determinado momento do meu ministério na verdade bem no começo Deus me pediu para parar de trabalhar e confiar nele para sustentar minha família financeiramente eu sabia que precisava de tempo para me preparar para o ministério que ele havia me chamado para exercer trabalhar em um emprego em tempo integral além de ser esposa e mãe de 3 filhos pequenos não me deixava com muito tempo livre para me preparar para ser uma mestra da bíblia a nível internacional como um ato de fé e com o consentimento de meu esposo deixei meu emprego e comecei a aprender a confiar em Deus para nos suprir David tinha um bom emprego mas o salário dele era inferior às nossas contas em 40 dólares por mês isso significava que teríamos de ter um milagre de Deus a cada mês apenas para cobrir as nossas despesas regulares sem contar qualquer extra lembro-me da luta que foi não voltar ao trabalho a cada mês Deus realmente supriu e ver a sua fidelidade foi empolgante mas eu estava acostumada a cuidar de mim mesma toda essa coisa de andar pela fé estava crucificando minha carne ao máximo foi difícil continuar a praticar a confiança mas finalmente aprendi a andar pela fé nessa área adquirir esse fundamento firme no início do nosso ministério nos ajudou muitas vezes a não entrar em pânico quando necessidades financeiras surgem no ministério também tive de pôr em prática minha confiança em Deus com respeito a submissão a autoridade foi ferida e maltratada pelas figuras de autoridade em minha vida principalmente figuras de autoridade masculinas essas experiências me deixaram bastante determinada a fazer as coisas do meu jeito e a não confiar nas outras pessoas é claro que a palavra de Deus diz que as esposas devem se submeter a seus maridos Efésios 5.22 Colossenses 3.18 e descobri que isso era muito difícil como a maioria dos casais Dave e eu temos personalidades muito diferentes e eu não concordava com muitas das suas opiniões e decisões entretanto nada disso mudava a palavra de Deus então tive de aprender a me submeter quer eu quisesse quer não mais uma vez por em prática a fé nessas áreas crucificou a minha carne lembro-me claramente de ter dito ao Senhor em uma situação particularmente difícil para mim como o Senhor pode me pedir para confiar nas pessoas depois das coisas que aconteceram comigo ao longo da minha vida ele respondeu em meu coração não estou lhe pedindo para confiar nas pessoas Joyce estou lhe pedindo para confiar em mim Deus queria que eu confiasse nele para fazer justiça em cada situação da minha vida e para entender que se eu não havia conseguido as coisas do meu jeito então talvez estivesse errada ou talvez ele tivesse o jeito melhor ou um tempo diferente em mente finalmente à medida que fui exercendo minha fé sem cessar nessa área alcancei a vitória só aprendemos a confiar em Deus confiando crescemos em graça praticando colocar nossa fé em Deus e recebendo sua graça em situações que são difíceis ou impossíveis para nós às vezes colocamos a nossa fé em Deus e ele nos dá graça para alcançarmos livramento outras vezes colocamos a nossa fé em Deus e ele nos dá graça para atravessarmos determinada situação precisamos deixar essa escolha nas mãos dele e saber que de uma forma ou de outra podemos ter vitória mas somente pela graça mediante a fé se você está tendo dificuldades com alguma coisa neste momento da sua vida pergunte a si mesmo sinceramente se você está colocando a sua fé em Deus na certeza de que a graça dele suprirá a sua necessidade lembre-se de que a graça é favor e merecido para nós pecadores é o poder de Deus intervindo nas situações da nossa vida para fazer por nós o que não podemos fazer por nós mesmos os dons da graça porque pela graça favor e merecido de Deus que me foi dada advirto a todos entre vocês que não pensem de si mesmos além do que convém que não tem uma opinião exagerada acerca da sua própria importância mas que julguem a sua capacidade com um julgamento sóbrio cada um de acordo com o grau de fé que lhe foi dado por Deus Romanos 12 3 já falamos aqui sobre a diversidade de dons que Deus dá às pessoas esses dons habilidades e talentos vêm a nós pela graça de Deus e não pelo nosso mérito em 1 Coríntios 15 10 o apóstolo Paulo escreveu mas pela graça o favor e a bênção e merecidos de Deus sou o que são se não entendermos que somos o que somos pela graça de Deus então pensaremos que somos melhores do que de fato somos as pessoas orgulhosas se comparam a outras e se sentem superiores se são capazes de fazer alguma coisa que as outras não conseguem como cristãos devemos julgar a nós mesmos com sobriedade sabendo que sem Deus não podemos fazer nada de valor e que seja o que for que sejamos capazes de realizar é apenas pela sua graça ele nos dá uma medida da sua fé para fazer qualquer coisa para qual ele nos designe na vida ele nos dá habilidades por causa da sua graça e do seu favor não por merecermos isso quando Deus me revelou o seu chamado para mim minha vida era um caos eu havia nascido de novo mas era muito carnal tinha muitos problemas emocionais devido ao abuso sofrido em meu passado eu tinha dificuldade de manter relacionamentos saudáveis não andava nos frutos do espírito e era muito egoísta egocêntrica manipuladora e controladora entre muitas outras coisas não havia nenhuma razão visível pela qual Deus deveria ter me escolhido para ensinar a sua palavra e estar à frente de um ministério internacional ele me chamou pela sua graça eu ainda continuo impressionada com a sua bondade e minha vida e sou muito grata não podemos ficar verdadeiramente gratos ou maravilhados se não entendermos que fomos chamados pela bondade de Deus e não pela nossa bondade a graça de Deus é multiforme ou possui muitas formas como vemos em 1 Pedro 4 10 como cada um de vocês recebeu um dom um talento espiritual específico um dom divino gracioso empreguem-no uns para com os outros como convém a depositários da multiforme graça de Deus mordomos fiéis dos poderes e dons extremamente diversos concedidos aos cristãos por favor e merecido a graça de Deus se manifesta em cada um de nós de uma maneira diferente por exemplo sou muito disciplinada em muitas áreas creio que preciso do dom da disciplina para me ajudar a cumprir o chamado de Deus para minha vida tenho de ser disciplinada para trabalhar quando os outros estão se divertindo tive de ser disciplinada ao longo dos anos para estudar milhares de horas a fim de ensinar a Bíblia com precisão estou muito ciente de que preciso disciplinar o meu comportamento e as minhas emoções em todo o tempo por causa do meu amor pelo Senhor e da posição que ele me deu o privilégio de ocupar Moisés não teve permissão para fazer os israelitas entrarem na terra prometida devido a sua emoção a ira desenfreada números 20 e 12 e Salmos 106 32 e 33 em Tiago 3 de 1 a 2 a Bíblia diz que os mestres são julgados por um padrão mais elevado e com maior severidade do que as outras pessoas não se tornem muitos de vós mestres sensores e reprovadores de outros constituídos por si mesmos meus irmãos pois vocês sabem que nós mestres seremos julgados por um padrão mais elevado e com maior severidade que as outras pessoas assim assumimos responsabilidade maior e maior condenação porque todos nós costumamos tropeçar e cair e ofender em muitas coisas e se alguém não ofende no falar nunca diz coisas erradas ele tem um caráter plenamente desenvolvido e é varão perfeito capaz de controlar todo o seu corpo e dobrar toda a sua natureza tenho a forte convicção de que preciso pôr as coisas em prática e não apenas falar sobre elas como líder deve ser um exemplo que as outras pessoas possam seguir tenho uma carne exatamente como todos os demais e ela nem sempre quer cooperar comigo portanto tenho de me disciplinar nem sempre é fácil mas a disciplina para mim é provavelmente mais fácil do que para alguém que tem uma personalidade diferente e foi chamado para fazer algo que tem uma natureza diferente a graça se manifesta de maneiras diferentes em pessoas diferentes mas seja o que for que façamos bem ou tenhamos êxito em fazer é devido a graça de Deus nenhum de nós é dotado em todas as áreas e mesmo nas áreas nas quais somos dotados raramente somos perfeitos por exemplo creio que sou dotada por Deus com força de vontade mas há vezes em que essa força se torna minha pior inimiga ela é boa quando preciso avançar em alguma situação difícil mas não é tão boa quando quero as coisas do meu jeito e a minha força de vontade continua fazendo pressão para conseguir algo que Deus não me deu vejo que o mesmo é verdade com relação a minha boca minha boca é o meu maior dom ela é parte de mim que Deus usa o tempo todo no entanto ao longo dos anos ela também foi uma das minhas maiores fraquezas uma fraqueza sobre a qual tive de orar continuamente essas coisas nos mantêm dependentes de Deus e não de nós mesmos para ter sucesso em sermos nós mesmos precisamos entender como receber graça favor e misericórdia não podemos receber alguma coisa e nem sequer entendemos o que ela é é crucial lembrar que a graça é o favor e merecido de Deus que recebemos pela nossa fé ela nos torna gratos e nos faz viver nossa vida com uma atitude de gratidão creia no favor de Deus porém o Senhor era com José ele demonstrou misericórdia e bondade e lhe concedeu favor aos olhos do carcereiro da prisão Gênesis 39 21 a Bíblia menciona muitas pessoas que receberam favor considerando que Deus não faz acepção de pessoas Atos 10 34 podemos crer e receber favor em nossa vida diária em Gênesis 39 lemos como José foi acusado e aprisionado injustamente mas o Senhor era com ele e demonstrou misericórdia e graça para com José Deus lhe concedeu favor aos olhos do carcereiro da prisão que colocou José no comando de tudo o que acontecia ali na verdade o carcereiro olhava para José de maneira tão favorável que ele não se importava com as acusações que havia contra José e o Senhor fez com que os seus esforços prosperassem mesmo naquela situação adversa o favor também está disponível para nós mas assim como muitas coisas boas na vida apenas porque alguma coisa está disponível não significa que participaremos dela o Senhor coloca à nossa disposição muitas coisas que nunca receberemos nem desfrutaremos porque nunca colocamos nossa fé em ação naquela área eu precisei de muito favor para chegar onde estou hoje no ministério creio que tive sucesso em ser eu mesma a pessoa que Deus originalmente pretendeu que eu fosse mas isso nunca poderia ter acontecido sem o favor de Deus por exemplo quando iniciamos o nosso ministério na televisão em 1993 praticamente ninguém tinha ouvido falar de Joyce Meyer eu sabia que precisaríamos de muito favor de Deus se quiséssemos entrar em estações de TV de qualidade ao redor do mundo eu sabia que Deus teria de abrir as portas para nós eu estava disposta a passar por elas com ousadia mas Deus teria de abri-las e não apenas me conceder favor junto aos proprietários e administradores das estações de televisão mas também junto a audiência que iria assistir ao programa sou uma mulher muito ousada direta que diz as coisas como as vejo muitas pessoas não lidam muito bem com esse tipo de personalidade de modo que eu sabia que precisava de favor eu precisava que Deus mostrasse as pessoas o meu coração e as ajudasse a acreditar que eu queria ajudá-las creio que todos nós temos alguns traços de personalidade que podem repelir as pessoas portanto orar pedindo favor é algo sábio a se fazer quando Deus nos concede favor as pessoas nos favorecem e muitas vezes sem nenhuma razão se três pessoas se candidatassem a mesma posição e todas fossem igualmente qualificadas aquela que está vivendo debaixo do favor de Deus a conseguiria na verdade o favor é um componente da graça no novo testamento a palavra graça e a palavra favor são traduzidas a partir da mesma palavra grega charis assim a graça de Deus é o favor de Deus e o favor de Deus é a graça de Deus aquilo que faz com que as coisas que precisam acontecer em nossa vida aconteçam através do canal da fé o poder de Deus fazendo por nós algo que não podemos conquistar nem merecer quando dizemos a alguém você pode me fazer um favor estamos pedindo aquela pessoa que faça algo por nós que não conquistamos e pelo qual não pagamos estamos dependendo de que a bondade daquela pessoa se manifeste na forma de uma bênção embora não haja nenhuma razão natural para que ela seja dada Esther Daniel as crianças hebreias Ruth e até o próprio Jesus receberam o favor de Deus que os fez ser aceitos e não rejeitados em situações específicas eles podem ter sido rejeitados em algumas áreas mas foram aceitos no tocante aquilo que Deus os havia enviado para fazer não tenho aceitação em favor total em todos os lugares onde vou assim como ninguém tem mas tenho experimentado grande favor no que se refere as pessoas receberem o meu ministério de ensino fui convidado para falar em algumas das melhores conferências do mundo atual ao lado de grandes homens e mulheres de Deus a quem respeito e admiro sei que essa é uma manifestação do favor de Deus e eu a valorizo muito Esther precisou de favor junto ao rei ela foi escolhida por Deus para levar libertação ao seu povo que estava em perigo ela se levantou pela fé e se colocou em uma posição que era difícil para ela do ponto de vista natural Deus lhe concedeu o favor que ela acreditou que receberia do Senhor e Esther cumpriu o chamado de sua vida Ruth era uma moabita por essa razão não havia meios pelos quais ela pudesse ser aceita pelos israelitas sem o favor de Deus porque os moabitas eram idólatras Deus deu a ela esse favor porque ela o amou e confiou nele ela não fez nada especial para merecer isso mas o seu coração era reto diante de Deus devido ao favor ela casou-se com Boaz um homem muito rico Ruth 2.1 e a linhagem ancestral deles gerou o rei Davi de quem descendeu o próprio Jesus creio que podemos ver que o favor é muito valioso e necessário para termos êxito em ser tudo o que Deus pretende que sejamos devemos orar pedindo o favor sobrenatural regularmente e ter a expectativa de recebê-lo para ser muito sincera é muito divertido ver Deus nos favorecer em certas situações sei que houve momentos nos quais você recebeu o favor e estou certa de que você deu muito valor a isso estou encorajando você a liberar a sua fé nessa área de uma maneira mais forte não tenha medo de pedir a Deus para lhe conceder favor creio que existem muitas coisas que Deus faria por nós se fôssemos ousados o bastante para pedir não podemos aprender a orar de maneira ousada se não compreendemos a misericórdia todos cometemos erros e a nossa recompensa deve ser punição e não favor é exatamente por isso que é preciso ousadia para comparecer perante o Senhor e primeiro pedir perdão depois misericórdia o perdão cuida do nosso pecado e a misericórdia nos abençoa embora não mereçamos o perdão é na verdade uma manifestação da misericórdia de Deus ele nos perdoa porque é misericordioso e longânimo misericórdia 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 é por causa da misericórdia e da bondade do Senhor que não somos consumidos porque as suas ternas compaixões não falham elas se renovam a cada manhã grande e abundante é a sua estabilidade e fidelidade lamentações 3 de 22 a 23 costumo dizer é bom que a misericórdia de Deus se renove a cada manhã porque já usei todo o suprimento de ontem misericórdia é outra palavra intimamente relacionada às palavras graça e favor podendo inclusive até substituí-las em certo sentido na American Dictionary of the English Language misericórdia é definida como aquela benevolência mansidão ou ternura de coração que predispõe uma pessoa a ignorar injúrias ou a tratar um ofensor melhor do que ele merece a disposição que modera a justiça e induz uma pessoa ferida a perdoar transgressões e injúrias a evitar a punição ou infligir menos que a lei ou a justiça garantem nesse sentido talvez não haja nenhuma palavra no nosso idioma que seja um sinônimo preciso de misericórdia a que se aproxima mais é graça ela sugere benevolência ternura mansidão piedade ou compaixão e clemência mas exercida somente para com os ofensores a misericórdia é um atributo que distingue o ser supremo não sei quanto a você mas estou extremamente feliz com a misericórdia de Deus não consigo imaginar onde eu estaria hoje se não fosse por ela certamente não estaria em um lugar agradável todos nós merecemos punição mas em vez disso Deus nos concede misericórdia que Deus tremendo é este a quem nós servimos os salmos estão cheios de referências a sua misericórdia o salmo 107.1 é um exemplo rendei graças ao Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia e bondade duram para sempre Davi era um homem que amava muito a Deus no entanto ele cometeu erros graves suas paixões o dominaram e fizeram com que ele cometesse adultério e fizesse um homem ser assassinado creio que Davi falava tanto sobre a misericórdia de Deus porque ele a havia experimentado em primeira mão em sua vida e em seu ministério a misericórdia de Deus perdoa e restaura e só uma pessoa como Davi que foi honesto ao se autoavaliar pode dizer verdadeiramente rendei graças ao Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia e bondade duram para sempre misericórdia e ministério mas Paulo escolheu Silas e partiu sendo encomendado pelos irmãos a graça o favor e a misericórdia do Senhor e ele passou pela Síria e Cilícia estabelecendo e fortalecendo as igrejas Atos 15 de 40 a 41 a partir desse versículo fica óbvio que os crentes da igreja primitiva sabiam que o seu sucesso no ministério dependia da graça do favor e da misericórdia de Deus seria bom que nos lembrássemos desse fato em nossos ministérios fazemos muito mais progresso dependendo de sua graça seu favor e sua misericórdia do que dependendo das nossas próprias obras ou dos nossos esforços para merecer a ajuda de Deus nossos ministérios não crescem e prosperam devido a nossa bondade mas a bondade de Deus Ele é toda bondade ao passo que nós precisamos dizer como Paulo em Romanos 7 18 eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem nenhum como ministros do evangelho de Jesus Cristo é imperativo que sejamos misericordiosos mas é impossível sermos misericordiosos se não aprendemos que nós mesmos precisamos receber misericórdia e se não praticamos recebê-la do Senhor são as nossas fraquezas e falhas que fazem com que tenhamos compaixão dos fracos e dos que erram estou certa de que se eu fosse perfeita esperaria que todos fossem perfeitos também quando tenho um lapso de memória com relação aos meus erros às vezes me surpreendo sendo dura demais com os outros nesses momentos Deus é obrigado a me trazer à memória mais uma vez minhas próprias fragilidades Ele sabe como ficar nos bastidores e permitir que nos envolvamos em problemas suficientes para nos mantermos humildes e capazes de sermos usados Ele recua e permite que as nossas fraquezas venham à tona de modo que precisemos confiar nele e não em nós mesmos O versículo escrito pelo grande apóstolo Paulo em 2 Coríntios evidencia isso Porque não queremos que vocês estejam desinformados irmãos acerca da aflição e sofrimento opressor que nos sobreveio na província da Ásia Como fomos tão completamente e insuportavelmente oprimidos e esmagados que desesperamos até da própria vida Na verdade sentimos dentro de nós que havíamos recebido a própria sentença de morte Mas isso foi para nos impedir de confiar em nós mesmos e depender de nós mesmos e não de Deus que ressuscita os mortos 2 Coríntios 1 de 8 a 9 O próprio Jesus deu instruções com relação à importância de sermos misericordiosos quando disse aos líderes religiosos do seu tempo Vão e aprendam o que isto significa Desejo misericórdia isto é prontidão para ajudar os que estão com problemas e não sacrifício e vítimas sacrificiais Porque vim não para chamar e convidar ao arrependimento os justos aqueles que são retos e estão em posição correta diante de Deus mas os pecadores os que erram e todos os que não estão livres do pecado Mateus 9 13 Sob a velha aliança quando o povo pecava tinha de fazer sacrifícios para fazer expiação pelos seus pecados Nessa passagem do Evangelho de Mateus Jesus estava apresentando a nova aliança que inclui a libertação da necessidade do sacrifício Jesus se tornou o sacrifício definitivo e perfeito para todos aqueles que creem e ele agora nos instrui a recebermos a misericórdia dele pelas nossas falhas e a darmos misericórdia a outros que falharem isso não significa que não há correção ou punição pelo pecado mas Deus sempre tenta nos atrair a justiça com seu amor e sua misericórdia antes de tratar mais duramente conosco podemos entender esse princípio melhor quando pensamos em nossos filhos eu disse muitas vezes primeiramente dou aos meus filhos a minha palavra se derem ouvidos fica tudo certo se eles não ouvirem e se envolverem em problemas demonstrarei misericórdia e repetirei o que já havia dito e vou repetir de novo de novo e de novo mas finalmente se eles não derem atenção a minha palavra vou agir de maneira prática não faço isso porque quero mas porque é necessário para que eu possa ajudá-los ser teimoso não compensa arrepender-se e receber a misericórdia de Deus é muito melhor do que suportar o seu castigo aprendi a adotar essa mesma abordagem com os nossos funcionários e com outras pessoas sobre as quais exerço autoridade sempre demonstro misericórdia primeiro e com frequência por um período prolongado mas sei em meu espírito quando é hora de tratar os problemas com mais severidade algumas pessoas não conseguem apreciar a misericórdia de Deus até que tenham experimentado um pouco da sua ira Deus nunca fica furioso com seu povo sua ira é sempre contra o pecado na vida dele ele odeia o pecado e precisamos aprender a odiá-lo também assim como Deus devemos odiar o pecado mas amar o pecador você pode ter um chamado para o ministério em tempo integral ou pode ser um cristão que deseja ministrar a outros na sua vida diária nesse caso devo enfatizar ao máximo o quanto é importante você aprender a dar e receber misericórdia lembre-se de que você não pode dar algo que não possui se não recebermos a misericórdia de Deus pelas nossas falhas não teremos nenhuma misericórdia para dar a outros quando eles falharem conosco e nos decepcionarem não podemos levar as pessoas a terem um relacionamento poderoso com o Senhor através da dureza da severidade da rigidez e do legalismo precisamos mostrar a elas que o Deus a quem servimos é misericordioso paciente e longânimo Deus é amor e todas essas coisas que estamos discutindo são aspectos do seu amor andar em amor é o alto chamado da vida de todo crente não há como ter um ministério verdadeiro se não andarmos em amor é impossível alguém ter um ministério poderoso se não demonstra o amor de Deus também é impossível que alguém coloque sua fé em algo desconhecido a graça o favor e a misericórdia de Deus estiveram à minha disposição durante toda a minha vida mas eu só comecei a recebê-los depois dos meus 40 anos não podia recebê-los até então porque eu não sabia nada sobre eles nem acreditava neles oro para que este capítulo tenha lhe dado um maior entendimento acerca das palavras receber graça favor e misericórdia se entendidas corretamente elas liberarão poder em sua vida e em seu ministério capítulo 9 crendo e recebendo todas as coisas podem acontecer ou são possíveis para aquele que crê Marcos 9 23 em certo sentido a palavra receber é um sinônimo da palavra crer não podemos receber alguma coisa se não acreditamos nela na esfera espiritual quando você e eu cremos em alguma coisa nós a recebemos em nosso coração se uma manifestação física é necessária ela virá depois de crermos e não antes no mundo somos ensinados a acreditar somente naquilo que vemos mas no reino de Deus precisamos aprender a primeiro crer para só então ver manifesto aquilo em que acreditamos aquilo que recebemos e admitimos em nosso coração sei com base na Bíblia Sagrada que Deus tem um bom plano para cada um de nós comecei a crer nisso com determinação há vários anos e agora estou experimentando essa verdade o bom plano para mim estava disponível o tempo todo mas durante a maior parte da minha vida eu não acreditava nele portanto não podia recebê-lo o Senhor está disposto a pegar cada coisa ruim que nos aconteceu e transformá-la em algo bom se tão somente crermos crer é receber o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho das boas novas aos mansos aos pobres e aos aflitos ele me enviou para curar os quebrantados para proclamar libertação aos cativos físicos e espirituais e abertura da prisão e dos olhos daqueles que estão presos para proclamar o ano aceitável do Senhor o ano do seu favor e o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que choram para dar consolo e alegria a aqueles que estão de luto em Sião para dar a eles um ornamento uma guirlanda ou diadema de beleza em vez de cinzas o óleo de alegria em vez de pranto as vestes expressivas do louvor em vez de um espírito angustiado oprimido e abatido para que eles possam ser chamados carvalhos de justiça altos fortes e magníficos distintos pela retidão justiça e posição reta diante de Deus plantados pelo Senhor para que ele possa ser glorificado Isaías 61 de 1 a 3 ao longo dos anos apeguei-me a passagens da Bíblia como essa assim como a outras e descobri por experiência própria que crer na palavra de Deus de forma consistente acabará transformando os maus momentos em algo bom muitas coisas ruins aconteceram comigo e Satanás usou-as para me tornar amarga com relação a vida e as pessoas eu estava aprisionada no meu passado porque não acreditava que tinha um futuro no entanto tão logo passei a crer fui liberta do passado e comecei a progredir em direção às boas coisas que Deus tinha em mente para mim nem tudo aconteceu de forma imediata nem vi todas as mudanças se manifestarem logo mas crer me deu uma esperança renovada que me manteve seguindo em frente dia após dia lentamente mas com segurança comecei a ver as mudanças ocorrerem em minha vida a cada mudança me encorajava a crer mais crer é a chave para receber de Deus independentemente do que tenha acontecido no passado se você crer pode receber o bom futuro que está reservado para você em Jesus Cristo que veio para fazer a vontade de seu Pai que está no céu Cristo em você a esperança da glória o mistério que estava oculto por eras e gerações dos anjos e dos homens mas que agora é revelado ao seu povo santo os santos os quais Deus se agradou em dar a conhecer quão grandes para os gentios são as riquezas da glória deste mistério que é Cristo dentro de vocês e entre vocês a esperança da glória Colossenses 1 de 26 a 27 você e eu só podemos entender e experimentar a glória de Deus em nossa vida por causa de Cristo em nós ele é a nossa esperança de ver coisas melhores a glória de Deus é a sua excelência manifesta como filhos de Deus temos o direito comprado pelo sangue de experimentar o melhor que Deus planejou para nós Satanás luta furiosamente contra o plano de Deus na vida de cada um de nós e a sua principal arma é o engano quando somos enganados acreditamos em algo que não é verdade e muito embora não seja verdade para nós parece ser porque é nisso que acreditamos quando olhamos para nós mesmos e para a nossa capacidade nos sentimos derrotados mas lembrar que Cristo está em nós é a nossa esperança de concretizar a glória isso nos mantém encorajados o suficiente para avançar em direção a coisas melhores nós nos limitamos quando olhamos somente para nós mesmos e deixamos de ver Jesus em João 11 40 Jesus disse a Marta eu não lhe disse e lhe prometi que se você acreditasse e confiasse em mim você veria a glória de Deus o Senhor destinou a sua igreja para a glória ele está voltando para uma igreja gloriosa Efésios 5 27 podemos ser pessoas excelentes com atitudes excelentes pensamentos excelentes e palavras excelentes a glória de Deus pode se manifestar em nós e sobre nós mas somente se acreditarmos que isso é possível Deus está procurando alguém que creia e receba comece a esperar mais da glória dele em sua vida ele está esperando para manifestá-la a você e através de você recebendo a força de Deus ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida assim como foi com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei Josué 1 5 costumo pensar em Josué e em como ele deve ter se sentido quando Deus lhe disse que ele ocuparia o lugar de Moisés e conduziria os israelitas a entrar na terra prometida Moisés era um líder impressionante quem se disporia a tentar ocupar o seu lugar Deus disse a Josué que ele teria êxito não por causa de nada que ele tivesse feito no mundo natural mas porque Deus era com ele Moisés teve êxito somente porque Deus era com ele Deus disse a Josué que a mesma coisa lhe aconteceria se ele cresse Deus continuou encorajando Josué a ser forte e confiante a ter coragem e não medo em outras palavras ele continuou dizendo a Josué para crer Deus pede a você e a mim para colocar a nossa fé nele e para crer que podemos fazer qualquer coisa que ele nos peça para fazer ele é poderoso para nos fazer prosseguir e ficar firmes ele nos sustentará e nos impedirá de falhar a força de Deus está à nossa disposição sempre que precisarmos dela nós a recebemos quando cremos nela e na promessa que Deus fez de dá-la a nós se acreditarmos que somos fracos então só manifestaremos fraqueza mas a Bíblia diz diga o fraco eu sou forte Joel 3 10 quando podemos dizer que somos fortes com o coração convicto embora possamos ser fracos em nós mesmos o Senhor será forte em nós teremos vitória em nossa vida os crentes precisam crer tenho força para todas as coisas em Cristo que me fortalece estou pronto para qualquer coisa e sou capaz de qualquer coisa através dele que me infunde força interior sou autossuficiente na suficiência de Cristo Filipenses 4 13 amo Filipenses 4 13 esse versículo me encorajou muitas vezes na vida aprendi a crer que com Cristo estou pronta para qualquer coisa que surgir no meu caminho pois ele me fortalece só porque não nos sentimos fortes quando pensamos em determinada situação isso não significa que não seremos fortes quando precisarmos ser a força de Deus vem pela sua graça por meio da nossa fé mas ele raramente nos dá a força que precisamos antes que realmente precisemos dela portanto precisamos confiar nele essa é a nossa parte Deus nos pede para confiar nele e à medida que fazemos isso ele faz a parte que não podemos fazer ao acordar pela manhã não sabemos ao certo o que pode acontecer conosco ao longo do dia todos nós esperamos ter dias tranquilos nos quais todos os nossos desejos sejam atendidos mas sabemos pela nossa experiência que nem sempre é assim vivemos em um mundo real com problemas reais nosso inimigo o diabo é real e ele está trabalhando em todas as pessoas a quem possa usar para gerar desânimo medo e fracasso em nós porque pertencemos a Deus e colocamos a nossa confiança nele Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza direi do Senhor Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus nele me ampararei e dele dependerei e nele confio totalmente não temerás o terror da noite nem a seta os estratagemas malignos e as difamações dos maus que voam de dia nem a peste que se propaga nas trevas nem a destruição e a morte súbita que surpreendem e assolam o meio dia salmos 91 2 5 e 6 o salmo 91 nos ensina que em razão da nossa confiança em Deus não precisamos temer as surpresas repetidas do diabo que nos assolam independentemente do que surgir em nosso caminho devemos crer no mesmo instante que estamos capacitados a vencer se confiarmos em Deus Ele nos fará fortes e não seremos derrotados precisamos nos lembrar de que estamos prontos para qualquer coisa capacitados para qualquer coisa por intermédio de Cristo que nos enche de força interior a força interior é na verdade mais valiosa que a força exterior precisamos nos posicionar em nosso coração e nos recusar a acreditar nas mentiras de Satanás Paulo orou pela igreja de Éfeso para que ela fosse fortalecida com todo poder e força no homem interior Efésios 3 16 ele sabia que se eles permanecessem fortes em seu interior seriam capazes de lidar com qualquer coisa que viesse contra eles exteriormente e seriam capazes de fazer qualquer coisa que precisasse espere no Senhor mas os que esperam no Senhor que tem expectativa procuram por ele e esperam nele mudarão e renovarão as suas forças e poder eles elevarão suas asas e subirão para perto de Deus como águias subirão até o sol eles correrão e não se cansarão andarão e não desmaiarão nem se fatigarão Isaías 40 31 Isaías nos ensina a esperar no Senhor quando sabemos que a nossa força precisa ser renovada esperar em Deus significa passar tempo com ele lendo a sua palavra e na sua presença há certas pessoas de quem podemos extrair forças simplesmente estando próximas a elas a própria presença delas a maneira como falam e encaram a vida parece fazer com que nos sintamos melhor quando estamos desanimados ou abatidos do mesmo modo há outras que sempre nos fazem sentir pior elas conseguem ver um lado negativo em tudo quando você e eu precisarmos ser fortalecidos devemos passar tempo com Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo passar tempo na presença de Deus é como sentar-se em uma sala onde há um doce perfume exalando se ficamos ali por um bom tempo levaremos aquela fragrância conosco quando sairmos ela estará nas nossas roupas em nossos cabelos e até na nossa pele Moisés foi um homem de oração ele passava muito tempo tendo comunhão com Deus e falando com ele ele sabia que se Deus não o ajudasse ele fracassaria miseravelmente por causa da fidelidade de Moisés em buscar a Deus ele recebeu uma mensagem reconfortante e o Senhor disse a minha presença irá contigo e eu te darei descanso Êxodo 33 14 Moisés teve de enfrentar muitos inimigos hostis além de tentar conduzir o povo de Deus através do deserto até a terra prometida não podemos sequer imaginar a magnitude da tarefa que lhe fora proposta havia milhões de israelitas eles murmuravam reclamavam e criticavam Moisés na maior parte do tempo aquela era a situação ideal para Moisés perder a paz mas Deus lhe disse a minha presença irá contigo e eu lhe darei descanso Moisés creu em Deus e por causa disso recebeu a promessa do Senhor estou certo de que houve momentos em que a fé dele foi levada ao limite vezes em que a impressão ou a sensação era de que Deus não estava com ele de acordo com Hebreus 11 a fé é a evidência das coisas que se esperam mas não se veem é a convicção da realidade dessas coisas ainda fico absolutamente pressionada quando vejo a rapidez com que posso deixar de ter uma postura negativa e passar a ter uma postura positiva apenas fazendo um pequeno ajuste naquilo em que creio podemos receber de Satanás acreditando no que ele diz ou podemos receber de Deus crendo na sua palavra todos nós cremos em alguma coisa melhor então que seja em algo bom lembre-se de que não custa nada acreditar experimente e você verá a sua vida mudar de uma maneira impressionante você precisa de um check-up do pescoço para cima? bem-aventurado feliz afortunado digno de ser invejado é o homem cuja força está em ti em cujo coração estão as estradas para Sião passando pelo vale de Pranto que é Baca ele faz dele um lugar de mananciais a primeira chuva também enche os lagos de bênçãos eles vão de força em força crescendo em vitorioso poder cada um deles aparece perante Deus em Sião Salmos 84 de 5 a 7 quando a nossa força está em Deus até os momentos difíceis na vida podem ser transformados em bênçãos é por isso que precisamos manter constantemente nossa mente e nosso coração focados nele e não nas nossas circunstâncias é sábio fazer ocasionalmente o inventário dos nossos pensamentos talvez tenhamos perdido a nossa alegria e não estejamos entendendo o motivo descobri que quando estou infeliz me sinto tentada agulpar algo ou alguém que não está me satisfazendo como acho que deveria esse tipo de pensamento equivocado pode fazer com que fiquemos andando em círculos ao redor da mesma montanha sem cessar se fazer nenhum progresso no sentido de desfrutar as promessas de Deus Deuteronômio 2 3 Na maior parte do tempo quando estou infeliz é porque não estou pensando da maneira correta Ainda que esteja passando por situações difíceis em minha vida posso permanecer feliz se estiver pensando da maneira certa a respeito disso Se as pessoas não estão satisfazendo minhas necessidades posso ficar irada com elas ou posso depender de Deus para suprir tudo o que preciso Satanás quer que pensemos que nada nunca irá mudar que as coisas só vão piorar Ele quer que façamos uma lista contendo cada decepção que já tivemos em nossa vida e que pensemos no quanto fomos maltratados No entanto jamais cumpriremos o nosso destino nem teremos êxito em ser tudo o que Deus planejou para nós se não pensarmos da maneira adequada Não pense de acordo com o passado pense de acordo com a palavra de Deus Aquilo em que você acredita determina se você receberá a manifestação da plenitude em sua vida Muitas pessoas testemunham sobre o vazio e a sequidão de suas vidas Deus planeja nos dar satisfação plenitude e inteireza Nunca me sinto satisfeita ou completa em minha vida até estar fazendo o que Deus havia ordenado que eu fizesse A plenitude só vem quando estamos no centro da vontade de Deus Se você e eu não estivermos em concordância com Deus acerca daquilo no qual devemos crer nunca progrediremos na direção do cumprimento do nosso destino Você precisa ter um sonho Onde não há visão ou revelação redentora de Deus o povo perece Mas aquele que guarda a lei de Deus que inclui a lei do homem bem-aventurado feliz afortunado e digno de ser invejado é Provérbios 29 18 Aqueles que têm um passado triste precisam ser capazes de acreditar em um futuro brilhante O escritor de Provérbios disse que onde não há visão o povo perece Uma visão é algo que vemos na nossa mente um panorama mental como diz uma definição Pode ser algo que Deus planta em nós sobrenaturalmente ou algo que vemos deliberadamente Ela envolve o que pensamos a nosso respeito e a respeito do nosso passado e futuro Lembre-se do que eu disse anteriormente Não custa nada acreditar Algumas pessoas têm medo de acreditar Pensam que podem estar se predispondo à decepção Elas não entenderam que ficarão eternamente decepcionadas se não acreditarem Creio que se eu acreditar em muitas coisas e receber ainda que seja a metade delas estarem melhor do que estaria se não acreditassem nada e recebesse todo esse nada Desafio você a começar a acreditar em coisas boas Creia que você pode fazer qualquer coisa que precise em sua vida por intermédio de Cristo Não seja alguém que desiste fácil Deixe sua fé voar Seja criativo com seus pensamentos Faça um inventário e liste os pensamentos que você tenha abrigado O que você tem pensado ultimamente? Responder a essa pergunta de maneira honesta pode ajudá-lo a entender porque você não tem recebido o que deseja Capítulo 10 Levantando-se interiormente Combati o bom combate completei a carreira guardei a fé 2 Timóteo 4 7 Certa vez ouvi a história de um garotinho que estava na igreja com sua mãe e que ficava se levantando sempre na hora errada Sua mãe lhe dizia repetidamente para se sentar até que por fim ficou muito aborrecida com ele e lhe disse enfaticamente Sente-se agora ou você vai ter problemas quando chegarmos em casa O garotinho olhou para ela e disse Vou me sentar mas por dentro ainda vou estar de pé Tenho a impressão de que na vida sempre há alguém tentando fazer com que nos sentemos Eles nos dizem para ficarmos quietos para não sermos ouvidos ou notados Eles querem simplesmente que sigamos um roteiro escrito por outra pessoa e que nos esqueçamos do que intimamente queremos Ao longo dos anos muitas pessoas tentaram me impedir de cumprir o chamado que estava sobre a minha vida Houve aqueles que não entendiam o que eu estava fazendo e as minhas razões para fazê-lo Então eles me julgaram injustamente Algumas vezes a crítica e o julgamento dessas pessoas fizeram com que eu quisesse me sentar e esquecer a visão que Deus tinha me dado Houve outros que ficaram constrangidos por ter uma mulher pregadora como amiga ou parente Eles queriam que eu me sentasse para que a reputação deles não fosse afetada negativamente Muitos me rejeitaram e a dor da rejeição fez com que me sentisse tentada a sentar e acompanhar o grupo silenciosamente Mas eu tinha um grande Deus de pé dentro de mim e sentar não era uma opção para mim Ele fez com que eu me levantasse interiormente e fosse determinada em seguir adiante independentemente do que os outros pensassem dissessem ou fizessem Nem sempre foi fácil mas aprendi com a minha experiência que ficar frustrado e não se sentir realizado por estar fora da vontade de Deus é mais difícil do que avançar em meio a toda oposição Ficar de pé interiormente não significa se rebelar contra os que não entendem ou ser agressivo com eles Significa ter uma confiança interior silenciosa que nos leva até a linha de chegada É saber dentro de nós que apesar do que está acontecendo do lado de fora tudo vai ficar bem porque Deus está em cena e quando Ele está presente nada é impossível Para termos êxito em ser nós mesmos precisamos ser fiéis a Deus o tempo todo até o fim Nunca podemos desistir Creio que provavelmente existem poucas pessoas que foram plenamente bem sucedidas em ser tudo o que podem ser A oposição é grande demais É fácil ser derrotado Entretanto aqueles que estão determinados em permanecer de pé interiormente não importa o que aconteça finalmente cruzarão a linha de chegada eles poderão dizer com Jesus Pai glorifica-me agora porque completei a obra que tu me deste para fazer João 17 de 4 a 5 Duas coisas que interrompem a fé mas Cristo o Messias foi fiel sobre a sua casa a casa de seu próprio pai como filho e senhor dela e nós é que somos agora membros desta casa se nos agarrarmos com firmeza alegre e exultante a nossa confiança e ao nosso senso de triunfo até o fim na nossa esperança em Cristo Hebreus 3 6 Enfatizei a palavra se nessa passagem porque muitas vezes não gostamos de prestar atenção aos se e aos mas da Bíblia em versículos como esse vemos o que Deus fará se fizermos o que nos cabe você e eu temos o tremendo privilégio de sermos membros da casa do pai se permanecermos firmes até o fim ir ao altar e fazer uma oração entregando sua vida a Cristo é só o começo da nossa caminhada com ele precisamos seguir em frente permanecer na fé precisamos continuar crendo nele confiança e fé são praticamente sinônimos algumas vezes elas podem ser intercambiadas sem que se perca o sentido do que está sendo dito eu poderia dar uma definição sofisticada de fé mas basta dizer que fé é confiança em Deus em termos simples fé é saber que se Deus disse que fará alguma coisa ele o fará ainda que pareça que não ele está agindo neste momento e as coisas virão a termo no tempo dele se permanecermos confiantes nele as únicas duas coisas que podem interromper a fé são um a manifestação do que se crê ou dois a manifestação da dúvida e da incredulidade a partir do momento que vemos a concretização daquilo no qual temos crido não precisamos mais de fé portanto ela cessa nesse caso da mesma forma a manifestação da dúvida e da incredulidade isto é receber as mentiras de satanás e crer nelas interrompe a fé de modo que ela deixa de existir é por isso que a nossa fé precisa continuar mesmo quando parece que tudo e todos estão contra nós em Cristo podemos permanecer de pé firmes interiormente porque sabemos que a nossa verdadeira vida está em nós não nas pessoas ou nas circunstâncias que nos cercam confie em Deus e não na carne porque nós cristãos somos a circuncisão que adoramos a Deus em espírito e pelo espírito de Deus e exultamos e nos gloriamos em Jesus Cristo e nos orgulhamos dele e não colocamos a nossa confiança ou dependência no que somos na carne nos privilégios externos nas vantagens físicas e nas aparências externas Filipenses 3 3 confiança em Deus é algo totalmente diferente da autoconfiança como mencionei nós crentes não devemos não devemos pôr a nossa confiança na carne no meu ministério trabalho para destruir a autoconfiança das pessoas e levá-las a um ponto em que a confiança delas esteja em Cristo e somente nele Deus se opõe a nossa atitude independente ele tratará conosco de forma intensa até que sejamos totalmente dependentes dele devemos ter um senso de triunfo interior mas ele só pode ser encontrado em Cristo triunfo em Cristo mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo como troféus da vitória de Cristo e através de nós exala e torna evidente o aroma do conhecimento de Deus por toda parte 2 Coríntios 2 14 como vimos no capítulo 5 de acordo com Romanos 8 37 somos mais que vencedores em Cristo creio que somos mais que vencedores quando sabemos que já temos a vitória antes mesmo que o problema surja esse tipo de confiança é uma certeza interior não em nós mesmos mas no Deus que habita em nós meu marido Dave não é um homem que tem medo das circunstâncias elas não o assustam nem fazem com que ele mude de posição ele tem uma confiança silenciosa de que não importa o que aconteça Deus cuidará disso se mantivermos a nossa confiança nele Dave definitivamente tem esse senso de triunfo interior uma atitude mais que vencedora ele é definitivamente um homem que permanece de pé em seu interior independentemente do que se levante contra ele do lado de fora ao longo dos anos eu o observei em muitas situações diferentes e ele tratou de todas elas da mesma maneira ele lança os seus cuidados sobre Deus e continua confiando e crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito Romanos 8 28 quando Dave tenta fazer algo e não dá certo quando alguém o rejeita quando alguém julga ou critica o nosso ministério quando estamos passando por dificuldades financeiras ou mesmo quando ele e eu estamos com dificuldades no nosso relacionamento ele sempre mantém aquela confiança silenciosa de que no fim tudo sairá bem recentemente falei com uma amiga que passou muito tempo de sua vida se preocupando com seus dois filhos um se casou há alguns anos e tem uma vida ótima e a outra está se preparando para se casar em breve com um homem maravilhoso chamei a atenção dela para a quantidade de tempo que perdemos nos preocupando com nossos filhos e como isso é realmente um desperdício de energia comentei sobre como as coisas geralmente acabam se ajeitando no final e como a preocupação só contribui para o problema ela não traz a resposta em outro momento da vida passei pela mesma situação que essa mãe experimentou eu me preocupava com certas questões relativas a cada um dos meus filhos quando eles eram pequenos agora eles estão crescidos e de todas as coisas com as quais eu me preocupava se resolveram como eu expliquei eu me preocupava com minha filha mais velha Laura porque ela não gostava de estudar e tirava notas abaixo da média ela era uma adolescente indisciplinada indisciplinada no que dizia a respeito aos seus pertences pessoais e finanças ela queria se casar jovem e ter filhos mas eu pensava que ela não cuidava nem de si mesmo quanto mais de uma família quando ela se casou aos 19 anos eu a censurava tanto que o nosso relacionamento era tudo menos bom Dave me dizia sem cessar Joyce Laura vai ficar bem ela vai conseguir agora Laura está na casa dos 30 anos e é tão organizada que isso me ajuda a me manter organizada seu casamento é ótimo ela tem dois filhos maravilhosos e tudo está bem ela passou por tempos difíceis aprendendo algumas das lições que precisava aprender depois que saiu de casa mas aprender coisas da maneira difícil geralmente é a melhor maneira em geral nunca esquecemos o que aprendemos por experiência própria enquanto eu estava desmoronando por dentro de preocupação Dave estava de pé interiormente e se recusando a deixar que as circunstâncias o governassem eu creio que somos mais do que vencedores quando não tememos os problemas nenhum de nós tem uma vida tranquila totalmente isenta de problemas por essa razão se nos curvarmos ao medo sempre haverá algo a temer avance e descubra avance para o fundo e lança as vossas redes para pescar Lucas 5 4 a única maneira de chegar ao nosso destino final e ter sucesso em sermos nós mesmos é dar muitos passos de fé mas avançar rumo ao desconhecido algo que nunca fizemos antes pode nos fazer tremer na base por sentirem medo muitas pessoas nunca dão um passo de fé e assim nunca descobrem do que são capazes creio que muito em breve Jesus voltará para sua igreja e não acho que ele tenha tempo para passar meses e meses convencendo cada um de nós a obedecemos quando ele quer que avancemos rumo a alguma coisa creio que quanto mais avançarmos rumo ao que chamamos os últimos dias mais Deus irá requerer passos de obediência radicais Muitas teriam teriam plantado as sementes de obediência em minha vida que geraram a colheita de que agora desfruto no meu ministério e em muitas outras áreas da minha vida não estou sugerindo que todos nós devamos começar a fazer uma série de tolices sem sabedoria mas sei que nem tudo o que Deus quer que façamos faz sentido para a mente natural você e eu precisamos aprender a ser guiados pelo discernimento do nosso homem interior o espírito e não pela nossa mente carnal ou pelo que as outras pessoas nos sugerem quando damos um passo de fé devemos fazer tudo o que pudermos para ter certeza de que é a voz de Deus que estamos respondendo em fé e obediência e não simplesmente algum pensamento louco captado por nós que foi plantado por satanás para tentar nos seduzir e finalmente nos destruir Dave e eu descobrimos que a melhor política é a do um passo de cada vez quando temos algo em nosso coração oramos por algum tempo e esperamos por algum tempo se aquilo permanecer no nosso coração damos um passo se funcionar e virmos que Deus está ungindo o que fizemos damos outro passo as pessoas que se envolvem em problemas graves geralmente não fazem isso a partir de um grande salto mais frequentemente isso é resultado de vários pequenos passos errados Deus as advertiu ao longo do caminho e tentou mantê-las longe dos problemas mas elas avançaram na carne seguindo os próprios desejos carnais tentando fazer o que gostariam que fosse a vontade de Deus eis um bom exemplo da maneira certa de dar um passo de fé quando Dave e eu passamos a crer que Deus estava nos dizendo para entrar na televisão não saímos por aí assinando contratos com várias estações no início primeiro entramos em contato com os nossos parceiros e pedimos que eles investissem no equipamento de que precisávamos se eles sentissem que Deus estava dirigindo-os para fazer isso sabíamos que se Deus estava realmente nos dizendo para entrar na televisão então ele também diria a outros para nos ajudar quando todo o dinheiro de que precisávamos estava disponível demos outro passo fomos a certo número de estações de TV e voltamos a falar com os nossos parceiros de ministério pedindo a eles para nos ajudar novamente comprometendo-se em investir determinada quantia que nos permitiria pagar as contas para ter um horário na grade de programação durante os primeiros meses em que o nosso programa estava se estabelecendo mais uma vez eles responderam com aquilo que necessitávamos e assim avançamos mais ao longo dos anos acrescentamos outros canais de TV à medida que podíamos pagar por aqueles nos quais já estávamos não teríamos acrescentado novos canais se não pudéssemos pagar pelos anteriores enquanto escrevo isto tenho 33 livros publicados no mercado se eu tivesse escrito um ou dois e não tivesse vendido nenhum não teria continuado a escrever novos livros algumas pessoas se envolvem em problemas simplesmente porque são incapazes de admitir que cometeram um erro e se voltar para encontrar uma nova direção é muito difícil se envolver em problemas sérios quando damos um passo de cada vez por outro lado aqueles que não querem dar passos de fé já estão com sérios problemas porque eles nunca realizarão nada na vida outra medida de segurança que temos seguido é estar certos de que o nosso coração está no lugar correto com relação àquilo que estamos fazendo temos de ter certeza de que temos motivações puras e de que estamos fazendo aquilo unicamente porque cremos que é a vontade de Deus algumas pessoas se metem em problemas porque fazem o que as outras pessoas acham que elas devem fazer outras fazem coisas para chamar atenção ou para imitar o que vem outros fazer muitos ministros estavam na televisão muito antes de mim na verdade lembro-me de que muitas pessoas me disseram porque você não vai para a televisão Joyce ou Joyce você não quer estar na televisão para ser sincera eu não queria estar na televisão eu não queria ter esse tipo de responsabilidade financeira eu tinha um ministério muito bem sucedido no rádio e queria ficar na zona de conforto mas quando Deus disse quero que você vá para a televisão ele também encheu o meu coração de desejo as outras pessoas podem querer coisas para nós mas precisamos querê-las nós mesmos ou nunca avançaremos em meio às dificuldades que surgem quando se dá à luz algo novo eu queria me certificar de que tinha a motivação correta para ir para a televisão Deus não está procurando pessoas que querem ser estrelas ele está procurando pessoas que querem ajudar outras sempre é bom dedicar algum tempo para examinar os nossos motivos sermos honestos com nós mesmos acerca de nossas motivações pode nos poupar de muitos fracassos recentemente fomos muito encorajados por diversas pessoas a aumentar o alcance dos anúncios de nossas conferências embora seja verdade que as pessoas não irão às conferências se não souberem onde estamos também é verdade que poderíamos desperdiçar muito dinheiro fazendo as coisas da maneira do mundo o que não necessariamente funciona no reino de Deus 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 tem seus próprios caminhos nós nos sentimos bem com relação a algumas das coisas que nos eram sugeridas e com relação a outras não não acho que seja meu trabalho me vender meu trabalho é obedecer a Deus amar as pessoas estar onde acredito que o Senhor quer que eu esteja e depois de ter feito a minha parte anunciando o trabalho de maneira adequada confiar nele para falar com as pessoas para que elas venham não lamentei o fato de não fazer algumas das coisas que as pessoas estavam sugerindo nem percebi em mim a motivação correta para fazê-las então decidi nem sequer tentar creio que a vontade de Deus honrará essa decisão e trará o crescimento que desejamos a obediência radical muitas vezes requer sacrifício em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e do evangelho que não receba já no presente o centuplo de casas irmãos irmãs mães filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna marcos 10 de 29 a 30 o ministério life in the world mantém um escritório na austrália e precisávamos de dois casais do nosso ministério para irem para lá administrar aquela filial para se mudarem para lá os casais basicamente tiveram de abrir mão de tudo que tinham e começar de novo teria sido dispendioso demais enviar uma enorme quantidade de pertences pessoais para tão longe dois casais deram um passo de obediência ao sentirem que Deus estava falando aos seus corações que seriam eles que deveriam ir eles deram um passo de fé mas para isso tiveram de fazer enormes sacrifícios pessoais eles tiveram de vender carros e móveis deixar para trás família e amigos bem como se separar das igrejas onde estavam profundamente arraigados tiveram de deixar a tudo e a todos que amavam para obedecer a Deus se mudando para um lugar distante obviamente apesar do amor deles por Deus e do desejo de fazer a sua vontade foi uma transição difícil quando vamos para um lugar novo geralmente nos sentimos sozinhos temos a sensação de que tudo e todos a nossa volta são estranhos não nos sentimos à vontade ou em casa mas esse tipo de obediência radical gera grandes lucros no que diz respeito à felicidade pessoal e ao contentamento que vem de saber que estamos dentro da vontade de Deus e desfrutando as bênçãos materiais que Deus provê para nós de acordo com as promessas encontradas na sua palavra os justos sofrerão perseguição na verdade todos têm prazer na piedade e estão determinados a viver uma vida devota e piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguição estão destinados a sofrer por causa da sua posição religiosa segundo Timóteo 3 12 a palavra de Deus nos diz que sofreremos perseguição no dicionário vines a palavra grega traduzida como perseguir é definida parcialmente como pôr em fuga afastar satanás gera oposição cria problemas provações e tribulações na esperança de nos afastar se tivermos a intenção de ter sucesso em sermos nós mesmos e em ser tudo o que Deus quer que sejamos precisamos estar preparados para permanecer fortes em tempos de perseguição se continuarmos de pé interiormente Deus cuidará do exterior as igrejas carismáticas não se sentem muito confortáveis com a palavra sacrifício mas essa palavra está na bíblia em marcos 8 34 jesus disse na essência se vocês quiserem me seguir terão de abrir mão da sua vida pessoal para fazer isso a exigência e a recompensa do sacrifício ora em arão o senhor disse abram sai para o teu próprio bem da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei e eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei com aumento e favores abundantes e farei o teu nome famoso e distinto e tu serás uma bênção dispensando o bem a outros Gênesis 12 1 e 2 vimos que Abraão que mais tarde recebeu o nome de Abraão teve de fazer um sacrifício quando Deus lhe disse para deixar a casa de seu pai e para ir para o lugar que ele lhe mostraria mais tarde Deus exigiu uma obediência radical por parte de Abraão mas também ele fez uma promessa radical quando pensamos em sacrifício precisamos sempre lembrar que a partir daquilo que semeamos Deus gera uma colheita quando somos chamados a fazer um sacrifício não devemos nos sentir privados mas privilegiados Jesus sacrificou a própria vida por nós e devemos seguir seus passos 1 Pedro 2 21 não precisamos estar confortáveis o tempo todo nos Estados Unidos e em muitas outras partes do mundo o povo de Deus está viciado no conforto e na facilidade é hora de deixar de lado essa acomodação e encarar a realidade começando a fazer o que ele nos pede para fazer seja qual for o preço não podemos esperar uma colheita radical em nossa vida se semearmos sementes de desobediência fiel a promessa de Deus Abraão seguiu em frente para ser o pai de muitas nações e o pai da velha aliança considerando o número de pessoas que havia na terra naquela época eu diria que essa foi uma grande honra para Abraão existem alguns exemplos da Bíblia de ações extremamente radicais em obediência a Deus foi radical Esther deixar os planos que tinha para sua vida e colocar tudo em jogo quando compareceu perante o rei sem ser convocada Esther tinha a motivação correta e fez isso em obediência portanto Deus lhe concedeu favor e ela foi um instrumento para salvar sua nação de um desastre foi radical Daniel continuar orando três vezes ao dia com as janelas abertas depois de ter sido advertido de que seria colocado na cova dos leões se o fizesse ele deu um passo radical de obediência e acabou sobrevivendo a três reis tendo sido promovido por todos eles foi radical o apóstolo Paulo voltar para o meio das mesmas pessoas que havia perseguido e pregar o evangelho a elas e se elas o tivessem atacado ele se tornou escravo de Jesus Cristo e em suas próprias palavras um prisioneiro por amor a ele segundo Timóteo 1.8 Paulo recebeu aproximadamente dois terços do novo testamento por revelação de Deus vemos como Deus honrou os seus passos de obediência radical e sacrifício pessoal quando Deus o chamou ele era um fariseu muito respeitado que desfrutava de prestígio e conforto pessoal os seus passos de obediência o fizeram passar fome frio ser caçado espancado e aprisionado mas ele conhecia o segredo de se levantar interiormente e sua confiança silenciosa em Deus o levou ao longo de todo o caminho até o fim da jornada Paulo fez uma declaração poderosa quando disse nenhuma dessas coisas me abalam nem considero a minha vida preciosa para mim mesmo contanto que eu complete a minha carreira com alegria Atos 20 24 esse deve ser o nosso testemunho também como nos é dito na palavra de Deus termine o que você começar porque nós nos tornamos companheiros de Cristo o Messias e compartilhamos de tudo o que ele tem para nós se tão somente mantivermos firme e inabalável até o fim a confiança que desde o princípio tivemos e a expectativa original garantida em virtude da qual somos crentes Hebreus 3 14 não abandoneis portanto a vossa confiança destemida pois ela traz consigo uma grande gloriosa compensação em recompensa Hebreus 10 35 mas desejamos fortemente e ardentemente que cada um de vocês mostre a mesma diligência e sinceridade por todo o caminho em realizar e desfrutar a plena certeza e desenvolvimento da sua esperança até o fim Hebreus 6 11 deveríamos meditar em todas as passagens bíblicas citadas e levá-las muito a sério Deus não está interessado em nos ver começar coisas que nunca terminamos é fácil começar mas é preciso uma grande coragem para terminar ao começar algo novo ficamos empolgados há muitas emoções tanto nossas quanto daqueles que nos cercam que nos servem de apoio quando as emoções se esvai e tudo o que resta é muito trabalho árduo e a necessidade de uma paciência extrema descobrimos quem realmente tem o que é preciso para alcançar o sucesso de fato na mente de Deus nunca teremos êxito se pararmos em algum ponto do caminho ele quer que terminemos o nosso percurso e que façamos isso com alegria se você tem sido tentado a desistir até mesmo recentemente não faça isso se você não chegar ao fim do que está fazendo hoje enfrentará os mesmos desafios na próxima tarefa que iniciar algumas pessoas passam a vida inteira começando coisas novas e nunca terminando nada vamos tomar a decisão de sermos mais do que mera estatística entre aqueles que nunca atingiram seu pleno potencial podemos começar com fé mas devemos viver de fé em fé Romanos 1 17 em outras palavras há muitos níveis ao longo do caminho que requerem uma fé maior do que o último que adingimos Deus está sempre nos levando para cima nunca para trás e nunca para baixo ele está sempre nos chamando para ir mais alto precisamos deixar de lado a vida medíocre e avançar em direção aos lugares altos precisamos viver de fé em fé e não da fé a dúvida da dúvida a incredulidade e depois de volta a uma pequenina fé de fé em fé de glória em glória mas o justo viverá pela fé o meu servo justo viverá pela sua convicção com relação ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas e pelo seu santo fervor nascido da fé e associado a ela e se ele recuar e se colher de medo a minha alma não tem prazer nele Hebreus 10 38 se você e eu quisermos passar por novos níveis de glória precisamos fazer isso avançando para novos níveis de fé lembrando que a fé é confiança em Deus podemos dizer então que precisamos avançar para novos níveis de confiança devemos ser confiantes em todas as áreas da vida Deus tratou comigo sobre ser confiante com relação ao meu dom de ensino ele sempre me lembra de que devo ser confiante no púlpito e tomar cuidado com os pensamentos de insegurança que às vezes tentam entrar na minha mente mesmo enquanto estou pregando devo passar do púlpito confiantemente para a próxima coisa que preciso fazer devo ser confiante nos relacionamentos confiante na oração confiante quando estou dirigindo meu carro confiante quando tomo decisões devo ser confiante em todos os aspectos da minha vida diária e do meu ministério Deus me disse para não passar uma hora orando e depois sair dali pensando que não orei por tempo suficiente ou que não orei pelas coisas certas ele me mostrou que devo fazer as coisas com confiança e permanecer confiante depois de tê-las terminado muitas vezes fiz coisas sobre as quais me senti bem até que Satanás começou a me acusar depois de eu ter terminado finalmente percebi que se eu estivesse fazendo coisa errada Deus me diria isso antecipadamente não depois de eu ter terminado quando já não pudesse fazer mais nada a respeito precisamos tomar uma posição ousada e declarar creio que ouço Deus creio que sou guiado pelo seu espírito creio que tomo boas decisões creio que tenho uma vida de oração poderosa creio que as pessoas gostam de mim e que Deus me concede o seu favor ter esse tipo de ousadia não significa nunca cometer erros cometer um erro não é o fim do mundo desde que estejamos dispostos a aprender ficamos presos por tempo demais a coisas negativas e não nos atemos por tempo suficiente as coisas positivas estou certa de que cometo erros de que não ouço Deus perfeitamente mas Deus me disse há muito tempo Joyce não se preocupe com isso se você se perder de mim eu a encontrarei em vez de se preocupar com o que podemos fazer de errado deveríamos continuar nos levantando interiormente e seguindo em frente tentando fazer algo certo podemos ter tanto medo de cometer um erro que acabaremos sem nunca fazer nada a bíblia diz que o justo vive por fé ou em outras palavras ele vive por confiança vamos trocar a palavra fé pela palavra confiança com o objetivo de tornar a mensagem mais prática às vezes a fé parece algo tão espiritual que não conseguimos entender exatamente como aplicá-la de uma maneira prática pensar em termos de confiança em Deus me ajuda a entender melhor assim fé é confiança e confiança é fé não agrada a Deus quando você e eu perdemos a nossa confiança por que isso entristece o Senhor por causa do que perdemos entristece a Deus se perdemos a nossa confiança e deixamos que o diabo roube de nós a herança a qual temos direito porque ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar Deus fez a parte dele agora ele quer que façamos a nossa parte que é crer colocar a nossa confiança nele e na sua palavra e viver de fé em fé para que ele possa nos levar de glória em glória infinitamente abundantemente acima e além Deus é poderoso para executar o seu propósito e fazer infinitamente super abundantemente acima e além de tudo o que ousamos pedir ou pensar infinitamente além das nossas mais elevadas orações desejos pensamentos esperanças ou sonhos efésios 3 20 quando oro por aqueles que estão sofrendo ou simplesmente medito acerca de suas vidas tenho um forte desejo de ajudar essas pessoas às vezes sinto que o meu desejo é maior que a minha capacidade e é mas não é maior que a capacidade de Deus quando aquilo que enfrentamos em nossa vida ou em nosso ministério se torna tão grande aos nossos olhos que a nossa mente entra em pane precisamos pensar no espírito no natural muitas coisas são impossíveis mas na esfera sobrenatural e espiritual nada é impossível com Deus Deus quer que acreditemos em grandes coisas que façamos grandes planos e que esperemos que ele faça coisas tão grandes que nos deixem de boca aberta Tiago 4 2 nos diz que não temos porque não pedimos podemos ser ousados ao pedir às vezes nas minhas reuniões as pessoas se aproximam do altar para pedir oração e perguntam timidamente se podem pedir duas coisas digo a elas que podem pedir a Deus tudo o que quiserem desde que elas confiem nele para fazer essas coisas do jeito dele e no tempo dele quando você orar faça isso se levantando interiormente o que quero dizer é que você deve fazer isso respeitosamente porém com determinação e ousadia não ore com medo e não faça o que chama de a oração do apenas quando ouço a mim mesma e a outras pessoas orando tenho a impressão que dizemos com muita frequência senhor se tu apenas fizeres isto ou aquilo deus se tu apenas me libertares nesta área pai se tu apenas me deres um aumento ou uma promoção no meu emprego mestre apenas te pedimos que nos ajude nesta área sei que parte do motivo de orarmos assim é por uma questão de hábito mas creio que há um motivo mais profundo a maioria das pessoas diz coisas desse tipo quando ora mas duvido que todo mundo tenha o mesmo hábito creio que essa tendência tem origem em uma convicção arraigada dentro de nós de que Deus realmente não quer fazer muito por um cão morto ou um gafanhoto como nós então é melhor não pedirmos demais apenas o suficiente para meramente sobrevivermos faça apenas isto ou aquilo soa como se estivéssemos falando com alguém que faz as coisas de uma maneira limitada alguém que não é capaz de fazer muito nossa oração é se o senhor fizer apenas esta única coisa não esperaremos nada mais isso faz com que pareçamos pessoas que realmente não esperam receber muito e que se pudermos receber apenas uma coisa estaremos satisfeitos lembro-me de Deus dizendo que ele é o Deus todo poderoso Gênesis 17 1 em outras palavras mais do que suficiente a bíblia diz que Abraão era extremamente rico e não que ele mal tinha condição de se manter Gênesis 13 2 Davi era tão rico que ele preparou para a casa do Senhor 100 mil talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata 1 Crónicas 22 14 e muito mais Deus costumava promover pessoas simples e comuns a posições que elas jamais poderiam alcançar por si mesmas a própria palavra prosperidade indica mais do que é necessário Deus quer que prosperemos em todas as áreas não apenas financeiramente ele também quer que tenhamos prosperidade social física mental e espiritual pense nisto Deus quer que tenhamos tantos convites para ministrar que tenhamos de escolher quais devemos aceitar não é a vontade de Deus que o seu povo fique entediado e solitário ele quer que nos sintamos ótimos fisicamente e não que simplesmente arrastemos nosso corpo por aí o dia inteiro ele quer que sejamos vibrantes e cheios de energia que desfrutemos a vida e a vivamos ao máximo ele também quer que tenhamos uma mente afiada que tenhamos uma boa memória e que não vivamos de uma maneira confusa e preocupada talvez você esteja pensando bem se esta é a vontade de Deus por que não tenho todas estas coisas em minha vida talvez você não esteja pedindo o suficiente talvez quando ora você não faça isso com ousadia levantando-se interiormente não faça orações do apenas ore por tudo o que possa ousar pedir pensar ou desejar quando oro por oportunidades para o ministério para que eu possa ajudar mais pessoas vou em frente e oro para que eu possa ajudar todas as pessoas na face da terra sei que isso parece realmente grande mas em Efésios 3 20 Deus nos desafia a orar por grandes coisas sempre declaro que o nosso programa de televisão Life in the World é visto diariamente em todas as nações cidades e aldeias através da transmissão por satélite essa visão está se tornando cada vez mais uma realidade todos os dias quando nossos desejos parecem extravagantemente grandes e não vemos os meios para realizá-los devemos lembrar que embora não saibamos quais serão os caminhos conhecemos aquele que faz os caminhos falarei mais sobre confiança na oração em outro capítulo Deus tem um meio para fazermos tudo o que ele coloca no nosso coração ele não coloca sonhos e visões de nós para nos frustrar precisamos manter a nossa confiança o tempo todo até o fim e não apenas por algum tempo apenas para depois desistirmos quando parece que a montanha é alta demais é incrível o que as pessoas podem fazer pessoas que não parecem ser capazes de fazer nada Deus não costuma chamar pessoas capazes se fizesse isso ele não receberia a glória ele costuma escolher aqueles que no natural sentem que estão no seu limite mas que estão prontos para se levantar interiormente e dar passos ousados de fé à medida que receberem direção de Deus geralmente queremos esperar até nos sentirmos prontos antes de dar um passo mas se nos sentirmos prontos então teremos a tendência de depender de nós mesmos e não de Deus reconheça as suas fraquezas e conheça Deus conheça a sua força e a sua fidelidade acima de tudo não seja alguém que desiste o trecho de Hebreus 10 38 e 39 em uma paráfrase da Bíblia a mensagem nos dá instruções muito claras sobre como Deus vê os desistentes os medrosos e aqueles que não terminam o que começam na época vocês eram confiantes e devem ser agora vocês precisam perseverar permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido não vai demorar agora ele está a caminho ele vai se manifestar a qualquer momento qualquer um que esteja firme comigo descansa em leal confiança mas se desistir e me abandonar não ficarei satisfeito mas não somos perdedores não vamos desistir ah não continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada tomei a decisão de ser alguém que não desiste em Colossenses 3 2 o apóstolo Paulo nos diz que para firmarmos a nossa mente e para mantê-la firme não diga coisas como isto é difícil demais não consigo fazer isto ou não acho que vou conseguir em vez disso proclame com ousadia tudo posso em Cristo que me fortalece estou pronto para qualquer coisa sou capaz de qualquer coisa por meio daquele que coloca em mim força interior sou autossuficiente na suficiência de Cristo Filipenses 4 13 do poço ao palácio quando José chegou até seus irmãos eles o despiram de sua túnica longa especial que ele usava depois eles o pegaram e o lançaram na cisterna semelhante a um poço que estava vazia não havia água nela Gênesis 37 23 e 24 e faraó disse a José visto que teu Deus te mostrou tudo isto não há ninguém tão inteligente prudente cheio de entendimento e sábio como tu administrarás a minha casa e todo o meu povo será governado de acordo com a tua palavra com reverência submissão e obediência apenas nas questões relativas ao trono serei eu maior do que tu Gênesis 41 de 39 a 40 um poço é um canal uma armadilha um laço refere-se a destruição Satanás sempre quer nos lançar dentro do poço sabemos com base na Bíblia que José foi vendido como escravo por seus irmãos que o odiavam na verdade eles o lançaram em um poço e pretendiam deixá-lo ali para morrer mas Deus tinha outros planos eles acabaram vendendo-o a mercadores de escravos e ele se tornou escravo de um governante rico no Egito embora José tenha sido vendido como escravo não tinha uma mentalidade de escravo ele acreditava que podia fazer grandes coisas em todo lugar aonde José ia Deus lhe concedia favor ele recebeu favor até na prisão onde passou muitos anos por uma ofensa que não havia cometido por fim ele terminou no palácio sendo o segundo no comandante depois de Faraó o governante sobre todo o Egito como José passou do poço ao palácio creio que foi mantendo uma atitude positiva recusando-se a ficar amargo sendo confiante e confiando em Deus embora parecesse que ele tinha sido derrotado em muitas ocasiões José continuou se levantando interiormente José tinha a atitude correta sem a atitude correta uma pessoa pode começar no palácio e terminar no poço o que na verdade acontece com muitas pessoas algumas parecem receber grandes oportunidades mas não fazem nada com sua vida ao passo que outras tem um péssimo começo na vida mas superam os obstáculos e tornam-se bem sucedidas José era um sonhador ele tinha grandes planos Gênesis 37 de 5 a 10 o diabo não quer que tenhamos sonhos e visões de coisas melhores ele quer que fiquemos sentados e nos tornemos fazedores de nada eu desafio você a decidir agora agora mesmo fazer alguma coisa grande para Deus não importa onde você começou você pode ter um grande final se as pessoas o maltrataram e abusaram de você não desperdice o seu tempo tentando se vingar deixe-as nas mãos de Deus e confie nele para fazer justiça em sua vida saiba o que você quer da vida o que você quer fazer não seja indeciso ser confiante significa ser ousado aberto claro e direto isso não descreve uma pessoa indecisa tímida medrosa que não tem certeza de nada decida-se a deixar sua marca neste mundo quando você partir desta terra as pessoas deverão saber que você passou por aqui todas as vezes que dedico centenas de horas ao projeto de um livro creio que as pessoas ainda o lerão muito depois que eu tiver partido desta terra creio que as pessoas assistirão aos meus vídeos e ouvirão meus CDs de mensagens daqui a cinquenta cem ou até centenas de anos se o senhor demorar a voltar crer nisso me dá energia para fazer o trabalho que envolve cada projeto quero deixar um legado aqui na terra quando eu for para casa estar com o senhor agora vamos falar sobre um homem da bíblia que perdeu a sua confiança esta é uma das minhas histórias favoritas da palavra de Deus não fique deitado aí faça alguma coisa mais tarde houve um festival uma festa dos judeus para o qual Jesus subiu a Jerusalém ora em Jerusalém há um tanque próximo à porta das ovelhas este tanque em hebraico se chama Bethesda tendo cinco pavilhões alcovas entradas vestíbulos ali jaziam um grande número de pessoas enfermas algumas cegas outras aleijadas e outras paralíticas ressequidas esperando que as águas se agitassem porque um anjo do senhor descia em certo tempo até o tanque e movia e agitava as águas quem entrasse na água então em primeiro lugar depois de serem agitadas as águas era curado de qualquer doença que o afligisse havia certo homem ali que sofria de um distúrbio profundo e prolongado havia 38 anos quando Jesus o percebeu deitado ali impotente sabendo que ele estava há muito tempo naquele estado disse-lhe queres ser curado você realmente está disposto a ser curado o inválido respondeu senhor não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água está sendo agitada mas enquanto estou tentando entrar nela sozinho outro desce antes de mim Jesus lhe disse levanta-te toma tua cama tapete de dormir e anda instantaneamente o homem ficou bom e recuperou a sua força e pegou a sua cama e andou João 5 de 1 a 9 porque aquele homem estava deitado ali há 38 anos porque ele não estava doente somente no corpo mas também estava na alma as doenças da alma são muito piores e às vezes são mais difíceis de tratar do que as doenças do corpo creio que o estado dele corpo e alma havia roubado sua confiança sem confiança ele nada tentava fazer pelo menos não de maneira determinada observe que quando Jesus perguntou-lhe se ele estava realmente disposto a ser curado a resposta dele foi senhor não tenho ninguém para me ajudar a entrar na água outra pessoa sempre entra antes de mim tenho de acreditar que em 38 anos ele poderia ter se arrastado até a beira do tanque e se preparado para se jogar dentro dele quando o anjo viesse e agitasse as águas as pessoas que perderam a confiança geralmente se tornam passivas e até preguiçosas elas não acreditam que podem fazer alguma coisa de modo que querem que os outros façam as coisas por elas Jesus não ficou ali sentindo pena do homem em vez disso ele deu uma instrução muito específica levanta-te toma tua cama e anda em outras palavras não fique deitado aí faça alguma coisa você tem uma aflição física que o faz sentir-se inseguro você tem permitido que as circunstâncias roubem a sua iniciativa falta-lhe confiança porque você é solteiro ou porque não tem instrução superior você sente pena de si mesmo em vez de se levantar interiormente e estar determinado a superar cada obstáculo Jesus sabia que a auto comiseração nunca libertaria aquele homem então não sentiu pena dele ele teve compaixão e isso é diferente de sentir piedade emocional Jesus não estava sendo duro rude ou cruel ele estava tentando libertar o homem a auto comiseração pode ser um grande problema sei disso porque vivi cheia de auto comiseração por muitos anos e sentir pena de mim mesmo foi um grande problema para mim para minha família e para o plano de Deus para minha vida Deus finalmente me disse que eu podia sentir pena de mim mesma ou me tornar uma pessoa poderosa mas que eu não poderia ter as duas coisas se quisesse ser poderosa eu teria de abrir mão da auto comiseração assim como José eu sentia que havia sido lançada em um poço sofrer abuso sexual por aproximadamente 15 anos e crescer em um lar desfuncional havia me tornado uma pessoa sem confiança e cheia de vergonha eu queria estar no palácio ter coisas boas em minha vida mas parecia estar presa no poço do tormento e do desespero emocional porque eu Deus era o grito do meu coração e ele enchia os meus pensamentos e afetava minha atitude diariamente essa mente perturbada e essa atitude derrotista faziam com que eu fosse rancorosa e esperasse que todos resolvessem o meu problema sentia como se me devesse em álcool pela maneira como fui tratada na vida mas estava esperando que as pessoas me pagassem quando na verdade deveria estar confiando em Deus assim como fez com o homem em João 5 Jesus não sentiu pena de mim na verdade ele foi muito severo comigo mas foi um momento de decisão na minha vida não estou mais no poço agora tenho uma vida ótima como Lázaro que saiu do túmulo empurrei as ataduras para longe e comecei a me levantar interiormente retire as ataduras e tendo dito estas palavras clamou em alta voz Lázaro vem para fora então o homem que estivera morto veio para fora tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano e Jesus orientou-os retirai as ataduras dele e deixai-o seguir João 11 de 43 a 44 quando Jesus chamou Lázaro dentre os mortos ele disse Lázaro vem para fora então ele disse outra coisa retirai as ataduras dele muitas pessoas nasceram de novo elas foram ressuscitadas para uma nova vida mas nunca entraram nessa nova vida porque estão vestindo as ataduras do passado que as envolvem seja firme tome uma decisão firme a sua mente levante-se interiormente e você também poderá passar do poço ao palácio queres ser curado havia certo homem ali que sofria de um distúrbio profundo e prolongado havia 38 anos quando Jesus o percebeu deitado ali impotente sabendo que ele estava muito tempo naquele estado disse-lhe queres ser curado você realmente está disposto a ser curado João 5 de 5 a 6 a versão King James em língua inglesa de João 5 6 traduz as palavras de Jesus ao fazer aquela pergunta ao homem como queres ser inteiro se você e eu quisermos ficar bem superar o passado precisamos fazer as coisas do jeito de Deus tenho um grande compaixão pelas pessoas que estão lendo esse livro por você e digo a você o mesmo que o Senhor disse a mim você pode ficar cheio de auto-piedade ou pode ser uma pessoa poderosa pare de comparar as suas circunstâncias com as de outra pessoa que está melhor do que você encontre alguém que está pior que você então você se sentirá melhor olhe para as pessoas que estão em melhor situação que você apenas para ter uma visão de onde você pode estar e não para se comparar a elas levante-se interiormente e diga a si mesmo Deus não faz acepção de pessoas se ele fez boas coisas para essas pessoas ele fará o mesmo por mim não permita que os seus pensamentos sejam negativos e depressivos fale positivamente sobre o seu futuro quando você achar necessário falar do seu passado desagradável diga sempre Deus fará isso cooperar para o meu bem livre-se disso ora Paulo havia recolhido um feixe de gravetos e estava colocando-os no fogo quando uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão quando os nativos viram o pequeno animal pendurado em sua mão disseram entre si certamente este homem é um assassino pois embora tenha sido salvo do mar a justiça a deusa da vingança não permite que ele viva então Paulo simplesmente sacudiu a pequena criatura no fogo e não sofreu mal nenhum Atos 28 de 3 a 5 quando Paulo e seus companheiros de viagem naufragaram na ilha de Malta ele estava recolhendo gravetos para fazer uma fogueira para todos se secarem quando foi mordido por uma cobra que havia fugido das chamas a Bíblia diz que ele simplesmente a sacudiu no fogo livrando-se dela você e eu devemos fazer o mesmo nós também devemos ser ousados interiormente e nos livrar do que nos prejudica seja o que for que esteja perturbando você em relação ao passado livre-se dessas coisas Deus tem um grande futuro planejado para você nos sonhos futuros não há lugar para as mordidas de serpente do passado estou tentando acender em você um fogo que nunca se apague anime-se e recuse-se a assumir um espírito de frieza e morte combata esses pensamentos negativos que procuram mantê-lo cativo Jesus quer tornar você inteiro ele não quer consertar partes suas ele quer consertá-lo por inteiro corpo emoções mente atitude vontade e espírito Jesus lidou com o homem de João 5 em mais de uma área ele tratou com algumas questões da sua alma antes de curar o seu corpo se estivermos enfermos na nossa alma isso continuará a se apresentar no nosso corpo de uma forma ou de outra podemos receber cura em uma área e um problema surgir em outra precisamos chegar a raiz dos nossos problemas Deus quer tornar você são completamente íntegro e inteiro não se satisfaça com nada menos continue avançando até que todas as áreas da sua vida estejam curadas Deus está do seu lado e se ele é por você realmente não importa quem seja contra você os gigantes podem ser grandes mas Deus é maior você pode ter fraquezas mas Deus tem força você pode ter pecado em sua vida mas Deus tem graça você pode falhar mas Deus permanece fiel você quer ser curado por inteiro nesse caso examine toda e qualquer atitude que não se alinhe com a palavra de Deus e elimine-a seja perseverante na fé quando vier o filho do homem achará porventura fé perseverante na terra Lucas 18 8 precisamos lidar severamente com a nossa carne e não permitir que ela nos governe quando Jesus voltar ele quer nos encontrar em fé confiança e não em autocomiseração ou amargura medo ou desânimo nessa passagem de Lucas Jesus pergunta quando vier o filho do homem porventura achará fé na terra Deus se agrada de nós desde que continuemos crendo nosso trabalho é manter a nossa confiança em um nível elevado você vai tomar a decisão de começar a viver de fé em fé de confiança em confiança nesse caso Tiago 4 10 lhe garante que ele vos exaltará e tornará as vossas vidas significativas você não ama esse versículo Satanás o odeia mas eu o amo aleluia ele vos exaltará e tornará as suas vidas significativas creia nisso receba o e esteja confiante de que acontecerá capítulo 11 a condenação destrói a confiança e amados se a nossa confiança nosso coração não nos acusar se ele não nos fizer sentir culpados e nos condenar temos confiança completa certeza e ousadia diante de Deus 1 João 3 21 para ser ousada uma pessoa precisa ser confiante definimos que a confiança é vital para o sucesso todos desejam ser confiantes no entanto muitas pessoas talvez até a maioria tem sérios problemas nessa área por que há muitas razões possíveis um passado de abuso uma auto imagem negativa a ignorância do amor de Deus a rejeição da família e dos amigos mas creio que uma das maiores razões é a condenação falamos sobre o problema da condenação em outras partes deste livro mas precisamos dedicar um capítulo inteiro ao assunto por causa do número de vidas que estão sendo destruídas por ela o que é condenação agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito Romanos 8 1 na concordância exaustiva da Bíblia de Strong a palavra grega traduzida como condenação nesse versículo significa uma sentença adversa o dicionário Complete Expository Dictionary of World and New Testament Word Divini nos diz que a palavra grega crima traduzida como condenação denota uma sentença pronunciada um veredito uma condenação a decisão resultante de uma investigação a palavra traduzida como condenar em vários versículos do Novo Testamento significa observar contra por exemplo encontrar culpa em culpar julgar contra pronunciar culpado punir condenar a luz de Romanos 8 1 será que esse é o tipo de atividade com a qual nós cristãos deveríamos nos envolver especialmente contra nós mesmos autoexame excessivo examinar-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé provar-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós 2 Coríntios 13 5 a Bíblia nos diz para nos examinarmos e concordo de todo o coração que precisamos fazer isso devemos nos examinar e ver se há em nós algum pecado e nesse caso devemos nos arrepender sinceramente e depois passar a viver sem aquele pecado em nossa vida há uma grande diferença entre exame e condenação o exame nos ajuda a provar para nós mesmos que estamos em Cristo e ele está em nós e que nele fomos libertos do pecado a condenação nos mantém atolados no próprio pecado pelo qual nos sentimos condenados ela não nos liberta ela nos aprisiona ela nos enfraquece e suga toda a nossa força espiritual dedicamos a nossa energia ao sentimento de condenação e não a viver uma vida justa existe uma coisa que é o autoexame excessivo e eu pessoalmente creio que ele abre a porta para grande parte do desequilíbrio que vemos hoje nessa área entre os filhos de Deus ser excessivamente introspectivo e estar continuamente examinando cada movimento que fazemos são atitudes que abrem a porta para Satanás no passado tive inúmeros problemas nessa área e sei que você e eu não podemos ter êxito em sermos nós mesmos até darmos um fim a esse problema lembro-me de que eu encontrava algo de errado em quase tudo que fazia quando Satanás não me acusava eu facilitava o trabalho dele e acusava a mim mesma se estivesse na companhia de amigos depois que eu me separava deles sempre encontrava algo errado no que eu havia dito ou feito então eu iniciava o ciclo de culpa e daqueles sentimentos de condenação que sempre vem depois de uma investigação e trazem um julgamento negativo chamo isso de ciclo porque quando permitimos esse tipo de cativeiro em nossa vida ele se repete incessantemente mal superamos um incidente segue-se outro se eu orasse nunca achava que havia orado corretamente ou por tempo suficiente se eu lesse minha bíblia achava que deveria ter lido mais ou talvez ter lido outra passagem se eu lesse um livro que Deus estava usando para me ajudar naquele momento e não lesse a minha bíblia em primeiro lugar então me sentia condenada porque provavelmente deveria ter lido a minha bíblia primeiro e não um livro se eu fosse fazer compras eu me sentia condenada porque havia gasto dinheiro ou comprado algo que não era uma necessidade desesperadora se eu comesse sentia que havia comido demais ou que havia comido a coisa errada se eu desfrutasse de algum tipo de diversão sentia que deveria estar trabalhando embora alguns desses sentimentos fossem vagos ainda assim eles me atormentavam e me debilitavam eles estavam destruindo a minha confiança e creio firmemente que satanás está usando o mesmo tipo de guerra espiritual para destruir a confiança de muitas outras pessoas meu marido nunca passou por esse tipo de coisa ele quase nunca se sentia culpado ele simplesmente lidava com os problemas em sua vida por meio da oração do arrependimento e da sua fé na palavra de Deus ele não se sentia culpado quando cometia um erro e eu não conseguia entender isso de modo algum não quero dizer que ele não se arrependia ele se arrependia mas não se sentia condenado nem culpado ele sabia a diferença entre convicção e condenação e eu não ele não ficava sentado se examinando o dia inteiro havia vezes em que eu dizia a ele Dave você não deveria ter falado com aquelas pessoas naquele tom de voz você pode ter ferido os sentimentos delas a resposta dele era Joyce eu não estava tentando ferir os sentimentos delas estava simplesmente me expressando se ficaram magoadas a culpa é delas e não minha nesses casos ele não sentia nenhuma convicção em seu coração até onde sabia seu coração estava em paz e ele não acreditava que deveria passar a vida se sentindo responsável pelas reações emocionais e pelos problemas pessoais de todos isso não significa que Dave não se importa com as pessoas ele se importa muito com elas mas não vai deixar que a hipersensibilidade e a insegurança das outras pessoas o controlem ele irá orar por elas mas não se deixará controlar por elas isso é a verdadeira liberdade eu por outro lado vivia com um falso senso de responsabilidade eu não apenas me sentia excessivamente responsável por tudo que havia feito ou poderia ter feito de errado como também me sentia responsável pela maneira como todos reagiam ao ministrar a outras pessoas houve inúmeras vezes em que me via às voltas com pessoas inseguras e emocionalmente feridas minha personalidade ousada e direta e as feridas delas nem sempre eram uma boa combinação eu era simplesmente eu mesma e elas ficavam terrivelmente magoadas ou ofendidas quando percebia que algo estava errado eu me sentia condenada em alguns casos elas tinham uma reação estranha ao que eu disse ou eu ouvia mais tarde alguém dizer que eu as havia magoado e então o meu ciclo reiniciava eu pensava não agir direito elas ficaram magoadas e é tudo culpa minha preciso mudar eu tento e tento mas parece que sempre cometo os mesmos erros vez após vez então era hora de eu me culpar outra vez eu sempre pensava que deveria haver alguma coisa errada comigo era sempre eu meu marido que era e é seguro de si tinha uma perspectiva equilibrada sobre essas questões ele não queria magoar as pessoas mas ao mesmo tempo sabia que não podia ser algo que não era ele entende que o mundo está cheio de todo tipo de pessoas e que nem todas elas iriam reagir favoravelmente David sabe que se ele se sentisse responsável pela maneira como as pessoas reagem ao que ele faz isso roubaria dele a vida que Jesus morreu para lhe dar isso não significa que podemos tratar as pessoas da maneira que desejarmos e simplesmente deixar para lá dizendo se elas estão com problemas a culpa é delas se Deus nos convencer de que nos comportamos mal devemos devemos nos arrepender e deixar que ele nos ajude a mudar a nossa maneira de agir mas se Deus não nos der a convicção e estivermos simplesmente recebendo condenação satânica através da nossa falta de confiança então devemos nos levantar contra essas coisas ou ficaremos em uma prisão espiritual por toda a vida depois de anos de agonia finalmente experimentei a libertação nessas áreas as fortalezas que ficaram incrustradas em nossa vida por muito tempo nem sempre caem por terra com rapidez temos de continuar buscando a nossa libertação e nos recusar a desistir até vermos se cumprir a remoção das barreiras que Deus promete na sua palavra precisamos aprender a ouvir o nosso coração e não a nossa mente ou os nossos sentimentos Dave ouvia o seu coração e eu ouvia a minha mente e os meus sentimentos é por isso que ele estava desfrutando a vida e eu não convicção ou condenação e quando ele vier trará convicção e convencerá o mundo do pecado da justiça retidão de coração e posição reta diante de Deus e do juízo João 16, 8 Jesus disse aos discípulos que quando o Espírito Santo viesse teria um ministério íntimo e pessoal para com eles uma das coisas pelas quais o Espírito Santo é responsável é por guiar os crentes a toda a verdade pois ele é o agente no processo da santificação na vida dos crentes isso é realizado em parte por meio dos seus poderes de convicção em outras palavras todas as vezes que estamos saindo dos trilhos ou indo na direção errada o Espírito Santo nos convence de que o nosso comportamento ou decisão está errado isso é feito por meio de um conhecimento em nosso espírito de que o que estamos fazendo não está certo quando você e eu nos sentimos convictos devemos nos arrepender e mudar de direção nada mais e nada menos do que isso é exigido ou aceitável se soubermos como fazer e estivermos dispostos a cooperar com o Espírito Santo podemos seguir em frente para a maturidade espiritual e liberar todas as bênçãos planejadas por Deus em nossa vida se entretanto ignorarmos essa convicção e seguimos o próprio caminho acharemos a jornada extremamente extenuante e difícil nossa vida seguirá sem ser abençoada e portanto ficará infrutífera Satanás não quer que recebamos convicção nem quer que nós a entendamos ele sempre tem uma imitação para todas as coisas boas que Deus oferece algo que de algum modo é semelhante ao que Deus oferece mas que se recebido trará destruição em vez de bênção creio que a imitação de Satanás para a verdadeira convicção que vem de Deus é a condenação a condenação gera sentimentos de culpa ela faz com que fiquemos deprimidos de todas as formas possíveis nós nos sentimos sob um jugo pesado que é onde Satanás nos quer Deus por outro lado enviou Jesus para nos libertar para nos trazer justiça paz e alegria Romanos 14 17 nosso espírito deve ser leve e despreocupado e não oprimido e pesado de fardos que somos incapazes de suportar não podemos carregar os nossos pecados Jesus veio para carregá-lo por nós só ele é capaz de fazer isso e precisamos receber o seu ministério passei anos sem entender a diferença entre convicção e condenação quando sentia convicção pelas minhas ações erradas em vez de me arrepender e receber a misericórdia e a graça de Deus eu me sentia imediatamente condenada e entrava no ciclo de culpa e remorso em João 8 de 31 a 32 Jesus nos diz se permanecer diz na minha palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará sou muito grata pela verdade que se revelou para mim depois que o Espírito Santo passou a habitar em meu interior porque ela realmente me libertou se você tem problemas nessa área talvez esteja pensando Joyce eu não quero me sentir assim mas não sei como interromper o ciclo e começar a desfrutar a liberdade é a unção que está na palavra de Deus que vai libertar você ele envia a sua palavra e os cura e os resgata da cova e da destruição Salmo 107 20 veja a seguir alguns versículos da Bíblia para você meditar eles irão edificar a sua fé para esses momentos em que você for atacado por sentimentos de culpa e condenação use-os como uma arma contra Satanás declarando-os com a sua boca diga a ele a mesma coisa que Jesus disse quando foi atacado está escrito Lucas 4 de 4 e 8 e Mateus 4 7 mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa culpa e pelas nossas iniquidades o castigo necessário para obter a paz e o bem-estar estavam sobre ele e pelas suas pisaduras que o feriram fomos sarados e feitos sãos Isaías 53 5 Aquele que crê nele e se apega a ele confia nele e depende dele não é julgado aquele que confia nele nunca comparece para julgamento para ele não há rejeição nem condenação ele não incorre em maldição mas aquele que não crê não se apega a ele não depende dele não confia nele já está julgado João 3 18 Portanto não há condenação nenhuma sentença de culpa ou erro para aqueles que estão em Cristo Jesus que vivem e andam não segundo os ditames da carne mas segundo os ditames do Espírito porque a lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus a lei do nosso novo ser me libertou da lei do pecado e da morte Romanos 8 1 a 2 Quem trará acusação contra os eleitos de Deus quando é Deus quem os justifica? Isto é aquele que nos coloca em um relacionamento reto consigo? Quem virá à frente e acusará ou impedirá aqueles a quem Deus escolheu? Será Deus que nos absolve? Quem é que nos condene? Será Cristo Jesus o Messias quem morreu ou antes quem ressuscitou quem está à destra de Deus e quem na verdade advoga enquanto intercede por nós? Romanos 8 33 e 34 Pois o acusador dos nossos irmãos aquele que leva acusações diante do nosso Deus contra eles dia e noite foi expulso Apocalipse 12 10 Permaneça na palavra passe tempo com Deus regularmente recuse-se a desistir e pare com o autoexame excessivo deixe que Deus o convença não faça isso você mesmo as pessoas verdadeiramente mansas não ficam pensando excessivamente no que fizeram de certo e no que fizeram de errado elas simplesmente permanecem em Cristo é isso que você deve fazer pare de se sentir culpado e condenado e comece a se sentir ousado e livre ousadia santa concluindo fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Efésios 6 10 como crentes nos é dito para sermos ousados no Senhor e na força do seu poder às vezes deixamos que um espírito fracote tome conta de nós ficamos covardes e temos medo de nos levantarmos e de fazer o que Deus está nos direcionando a dizer e fazer precisamos lembrar regularmente que a palavra de Deus diz que Ele não nos concedeu espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio segundo Timóteo 1 7 pessoalmente gosto da palavra poder creio que todos nós queremos ser poderosos Deus tem grandes planos para cada um de nós Deus tem grandes planos para você vou contar um segredo a você o medo nunca deixará de se levantar contra nós precisamos aprender a fazer o que Deus nos diz para fazer quer sintamos medo ou não precisamos fazer mesmo com medo se necessário mas é isto que a ousadia faz ela faz de qualquer jeito sempre pensei que enquanto sentisse medo eu seria uma covarde mas aprendi que não é bem assim quando Deus disse a Josué repetidamente para não temer na verdade estava lhe dizendo que o medo iria atacá-lo mas que ele deveria andar em obediência ao que Deus havia dito não somos covardes porque sentimos medo somos covardes apenas se deixarmos que o medo governe as nossas decisões de acordo com o dicionário divino a palavra grega phobos traduzida como medo em português primeiramente tinha o significado de fuga aquilo que é causado por se estar assustado depois aquilo que pode gerar fuga Deus quer que fiquemos firmes no seu poder e não fujamos fique firme e faça o que Deus disse para fazer o medo é um espírito que pode produzir sintomas físicos e emocionais quando o medo ataca podemos nos sentir trêmulos e fracos e até mesmo suar pode ser preciso reunir tudo o que temos apenas para falar ou para nos movermos nada disso significa que somos covardes a palavra de Deus não diz não sue não trema não se agite ela diz não tema a maneira de vencer o medo é avançar através dele e chegar do outro lado o lado da liberdade você e eu geralmente queremos ser libertos de forma milagrosa gostaríamos que algum amigo orasse por nós para que o nosso problema desaparecesse ou queremos entrar em uma fila de oração e que algum ministro faça o nosso medo desaparecer isso seria bom pensamos mas normalmente as coisas não acontecem assim Deus realmente faz milagres e quando ele os faz é maravilhoso mas muitas vezes temos de sair das situações não pense que há algo errado com você se parece que você sempre tem de passar por determinadas situações e nunca recebe um milagre Deus tem planos diferentes para cada um de nós e se ele exige que passemos por essas situações ou que as deixemos ele tem os seus motivos enfrentar as situações e não fugir delas é uma das mais importantes ferramentas que Deus usa para nos fazer crescer e para nos preparar para sermos usados por ele com o objetivo de ajudar outras pessoas se nunca passarmos por nada nunca obteremos vitória pessoal sobre Satanás quando perseveramos com Deus e avançamos contra situações difíceis saindo delas e aprendendo com elas obtemos uma vitória que ninguém pode tirar de nós não precisamos estar constantemente procurando alguém que conheça Deus para conquistar a vitória para nós precisamos aprender a ser vitoriosos por nós mesmos sem dúvida acredito em orar uns pelos outros sinceramente não sei o que eu faria se as pessoas não orassem por mim o tempo todo creio que a oração nos encoraja e nos fortalece para podermos passar pelas coisas e não desistir creio em ministrar uns aos outros mas todos nós chegamos a um ponto na vida em que precisamos parar de fugir das dificuldades e deixar Deus fazer a obra que precisa ser feita em nós precisamos ser ousados se isso significa confrontar o medo então devemos avançar contra ele e aprender o que significa ser verdadeiramente forte no Senhor e na força do seu poder a verdadeira ousadia é mais do que um tom de voz alto melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu próprio espírito do que o que toma uma cidade provérbios 16 32 há uma diferença entre alguém falar alto e ser insolente e verdadeiramente ser ousado no Senhor sempre falei alto durante toda minha vida mas nem sempre fui ousada eu podia falar alto mas meus atos geralmente eram cheios de medo quando uma pessoa tem uma personalidade forte todos sempre supõem que ela é corajosa mas nem sempre é esse o caso descobri que muitas pessoas que tem personalidades fortes são na verdade muito medrosas em seu interior às vezes elas tem uma atitude excessivamente agressiva como forma de encobrir os medos que não querem enfrentar ou tratar o que chamo de ousadia santa é algo lindo ela se levanta em obediência silenciosa e obedece a Deus seja qual for o preço pessoal ela dá a Deus toda a glória ela não é pretenciosa e não julga aqueles que são menos agressivos em sua abordagem falar alto ou ser agressivo de uma forma carnal sempre atrai a atenção para si muitas vezes essas pessoas fazem o que querem em vez de obedecer a Deus e criticam ou julgam os mais tranquilos que também são preciosos para o Senhor é importante entender que todos nós temos diferentes personalidades dadas por Deus só porque as pessoas tem uma personalidade mais tranquila ou mais mansa isso não significa que elas não podem ser ousadas na verdade às vezes é esse tipo de pessoa que devemos procurar para encontrar a verdadeira ousadia como eu disse sempre falei alto muitas vezes era insolente no entanto secretamente eu era medrosa ainda tenho uma personalidade forte mas mudei sei quando devo avançar com ousadia e quando esperar quando falar com firmeza e quando ficar em silêncio os princípios de Deus nunca terão o efeito que devem ter em nossa vida se não formos equilibrados não podemos apresentar uma atitude dura e rude e chamar isso de ousadia a verdadeira ousadia é cheia de amor e misericórdia ela é forte quando precisa ser mas também tem consideração pelos outros é imperativo para o plano de Deus que a igreja manifeste uma ousadia santa que não viva secretamente com medo e condenação e depois apresente uma atitude falsa e desprovida de poder diante do mundo sinceramente creio que talvez 80% de todas as pessoas que se dizem cristãs se sentem condenadas na maior parte do tempo há muito poucas pessoas que realmente sabem quem são em Cristo e andam na segurança dessa verdade as pessoas experimentam todo tipo de inseguranças acerca de si mesmas elas tem o ânimo dobre ao tomar decisões porque não tem certeza se ouvem a Deus elas duvidam de si mesmas a tal ponto que não querem dar um passo de obediência e fazer as coisas que Deus as está direcionando a fazer mas quando o assunto é gritar e fazer barulho elas não deixam a desejar principalmente aquelas que acreditam estar inflamadas e ardendo como o fogo de Deus entretanto se quisermos ser realmente ousados precisamos aprender a controlar nossas emoções o suficiente para permitirmos que Deus nos use e nos abençoe como ele achar melhor você pode suportar ser abençoado bem-aventurado feliz e afortunado próspero e digno de ser invejado é o homem que não anda e não vive segundo o conselho dos ímpios seguindo o conselho os planos e os propósitos deles nem se detém submisso e inativo no caminho em que os pecadores andam nem se senta para relaxar e descansar onde os escarnecedores e os zombadores se reúnem mas o seu prazer e desejo estão na lei do Senhor e na sua lei os preceitos as instruções e os ensinamentos de Deus ele medita pondera e estuda habitualmente de dia e de noite e ele será como uma árvore firmemente plantada e cuidada junto aos ribeiros de águas pronto para dar o seu fruto na devida estação suas folhas também não mocharão ou secarão e tudo que ele faz prosperará e amadurecerá Salmos 1 de 1 a 3 Recentemente um cristão conhecido meu me falou sobre um automóvel muito caro que lhe foi dado esse homem foi fiel por muitos anos no ministério ele trabalhou com muito afinco e fez muitos sacrifícios um grupo de homens de negócios que o conhecia e o amava quis abençoá-lo com um carro que eles sabiam que ele realmente gostava mas jamais poderia possuir sem uma intervenção sobrenatural o carro custa 60 mil dólares esse conhecido nos contou que estava pensando em vendê-lo perguntamos se isso ofenderia ou magoaria as pessoas que o presentearam e ele respondeu que eles disseram que ele era livre para fazer o que quisesse lembro-me de perguntar porque ele iria querer vendê-lo considerando que aquela era a realização do seu sonho suas palavras exatas foram sei que estou no ministério e que não deveria me sentir assim mas a verdade é que não me sinto digno de dirigir um carro tão caro essa é outra manifestação da falta de ousadia que vem da insegurança e de não sabermos realmente quem somos em Cristo se não podemos sequer ser ousados o bastante para receber e desfrutar as bênçãos de Deus sem nos sentirmos culpados e condenados então certamente nos falta algo em uma área que é muito importante para início de conversa Deus quer abençoar seus filhos e além disso ele quer que sejamos uma bênção como podemos abençoar alguém se nós mesmos não somos abençoados creio que é preciso ousadia para ser abençoado primeiramente temos de fazer orações ousadas e em segundo lugar temos de ser capazes de receber e desfrutar as bênçãos quando elas vierem lembro-me de como eu era antigamente antes de Deus me ensinar sobre a justiça por meio de Jesus Cristo eu me sentia tão mal comigo mesma que não podia imaginar Deus querendo me abençoar grandiosamente eu mal podia acreditar que ele supriria as minhas necessidades diárias quanto mais me dar acima e além dessas necessidades minha oração não era ousada o suficiente para pedir coisas que não fossem necessidades desesperadoras à medida que ouvi cada vez mais ensinamentos sobre o plano de Deus para prosperar seus filhos me aventurei na oração e comecei a pedir algumas coisas que eram desejos do meu coração mas não necessidades vitais ainda me lembro de me sentir desconfortável tentando falar com o Senhor sobre coisas como roupas muito boas ou uma nova aliança de casamento a aliança que eu usava naquela época custou 17 dólares Dave comprou uma para mim que custou aproximadamente 100 dólares quando nos casamos então alguns anos depois enquanto estávamos jogando golfe pedi a ele que a colocasse no bolso para mim ele deve tê-la tirado junto com algumas bolas de golfe e perdeu-a no campo de golfe naquela época nós tínhamos três filhos pequenos e não tínhamos dinheiro para alianças de casamento comprei uma em uma livraria cristã ela tinha uma cruz em cima e era bonita mas eu definitivamente queria uma que fosse realmente bonita a esta altura da minha vida o meu relacionamento com Deus estava se tornando realmente sério e eu havia terminado o meu primeiro jejum longo há pouco tempo eu jejuei durante todo o mês de fevereiro pedindo a Deus para me ajudar a andar em amor depois uma mulher na igreja que eu frequentava me procurou em um culto e me entregou uma caixa com uma mensagem Deus me disse para lhe dar isto quando abri a caixa ela continha uma linda aliança de casamento com 23 diamantes é claro que eu fiquei muito entusiasmada mas comecei a perceber que me sentia desconfortável ao usá-la eu ficava incomodada com a ideia de as pessoas pensarem que eu estava tentando ser alguém importante ou que elas pudessem não entender que havia sido um presente e não uma extravagância da minha parte eu tinha medo do julgamento delas em outra ocasião lembro que uma mulher deu-me um casaco de peles e sentiu mesmo era algo que eu desejava secretamente e acreditei que Deus estava me abençoando dando a mim mas eu raramente o usava a princípio porque sentia que as pessoas poderiam me julgar ou pensar coisas a meu respeito que não eram verdadeiras eu era jovem no ministério e queria que as pessoas confiassem em mim e se identificassem comigo não queria que elas pensassem que eu estava me tornando uma pessoa com a postura de uma estrela e que ficava exibindo coisas raras David finalmente foi firme comigo e disse algo mais ou menos assim ouça Joyce você trabalha muito faz muitos sacrifícios para ministrar as pessoas e se você não pode receber uma bênção de Deus sem ter medo do que as pessoas irão pensar então você ficará em uma espécie de prisão emocional por toda a vida ele disse ainda para eu usar o casaco e desfrutá-lo o que ele disse não mudou imediatamente a maneira como eu me sentia mas fez com que eu entendesse que precisava mudar a minha maneira de pensar ou Satanás usaria isso para garantir que eu nunca tivesse nada que queria logicamente precisamos usar a sabedoria nessa área por exemplo não creio que precisemos necessariamente usar as nossas melhores coisas quando vamos ministrar aos pobres se necessitados ou a pessoas de um país de terceiro mundo como a Índia onde a pobreza é tão visível fazer isso poderia ofendê-los ou fazer com que eles se sentissem ainda pior com a sua situação poderia fazer com que eles se sentissem inferiores o que não os ajudaria de modo algum nosso propósito em ir ministrar a outros deve sempre ser levantá-los e encorajá-los e não fazer com que eles se sintam inferiores e desanimados queremos ser sensíveis à maneira como os outros se sentem mas se não formos equilibrados em nossa sensibilidade isso pode abrir uma porta para que as pessoas nos controlem como todos nós sabemos não importa o que façamos sempre haverá alguém que não aprova algo em nosso comportamento o ponto principal é que devemos conhecer o nosso coração e seguir o que realmente acreditamos que Jesus gostaria que fizéssemos em situações específicas algumas pessoas têm tanto medo que ainda que Deus as abençoe grandiosamente elas não conseguiriam suportar isso para andar nas bênçãos de Deus precisamos ser ousados não podemos temer o julgamento e a crítica das outras pessoas o ciúme e a inveja são espíritos que amam atuar por meio da família e dos amigos para roubar a alegria da nossa prosperidade e do nosso sucesso mas lembre-se de que não lutamos contra carne e sangue mas contra principados e potestades Efésios 6 12 não fique zangado com as pessoas mas também não se curve aos espíritos e atitudes errados que tentam controlar você a prosperidade é a vontade de Deus para você o salmo 1 promete prosperidade àqueles que tem prazer na lei do Senhor nos seus preceitos e instruções e que meditam nela dia e noite em outras palavras aqueles que dão a Deus e a sua palavra o primeiro lugar em sua vida podem esperar ter prosperidade a bíblia está cheia de versículos que prometem bênção e prosperidade àqueles que amam a Deus e obedecem a Ele portanto aqueles que fazem isso devem esperar ser abençoados eles não devem ser inseguros a ponto de não poderem receber as bênçãos quando elas vierem Deus não quer que tenhamos uma atitude arrogante do tipo sou melhor do que você mas Ele quer que recebamos graciosamente e com gratidão aquilo que Ele escolhe nos dar alguém recentemente me lembrou da túnica de José um presente especial de seu pai amoroso Israel Gênesis 37 de 3 a 4 aparentemente ela era muito bonita porque seus irmãos tinham muita inveja dela na verdade eles odiavam José por causa dela mas o ódio deles não impediu que ele a usasse devemos desfrutar o que Deus nos dá e ouvi-lo e não ouvir todas as pessoas que nos cercam e que deveriam estar felizes por nós mas que não são maduras espiritualmente bastante para fazer isso ousado ousado o bastante para ser guiado pelo Espírito fogem os perversos sem que ninguém os persiga mas o que é inflexivelmente justo é intrépido como o leão provérbios 28 1 se quisermos ter êxito em sermos nós mesmos precisamos chegar ao ponto em que possamos ser guiados pelo Espírito Santo somente Deus por meio do seu Espírito nos levará a ter sucesso e a sermos tudo o que podemos ser as outras pessoas geralmente não farão isso o diabo certamente não fará isso e nós não somos capazes de fazer isso por conta própria sem Deus ser guiado pelo Espírito não significa que nunca cometeremos erros o Espírito Santo não comete erros mas nós sim seguir a direção do Espírito é um processo que só pode ser aprendido na prática começamos dando um passo de fé em direção a coisas que acreditamos que Deus colocou em nosso coração e aprendemos ao nos tornar mais sábios e experientes a ouvir mais claramente e acertadamente Digo que é necessário ter ousadia para ser guiado pelo Espírito porque 1. só a ousadia dá passos de fé e 2. só a ousadia sobrevive quando se comete erros quando pessoas inseguras cometem erros geralmente elas não tentam de novo as pessoas ousadas cometem muitos erros mas a sua postura é vou continuar tentando até aprender a fazer isso do jeito certo aqueles que sofrem por se sentirem condenados geralmente não acreditam que podem ouvir de Deus ainda que pensem que podem ter ouvido a voz de Deus e deem um passo de fé um pequeno erro é um grande empecilho para eles cada vez que eles cometem um erro entram debaixo de um novo fato de culpa e condenação eles acabam desperdiçando todo o seu tempo nesse ciclo cometem um erro se sentem condenados cometem outro erro se sentem condenados e assim por diante este livro foi escrito para encorajar você a dar passos de fé e a ser tudo o que Deus o chamou para ser mas e se você ler este livro der um passo de fé e duas semanas depois descobrir que cometeu um erro você vai ser ousado o bastante para orar sábio o bastante para aprender com seus erros e determinado o bastante para seguir em frente ou você vai se sentir condenado e voltar a desperdiçar a sua vida não há sentido em aprender a ser guiado pelo Espírito Santo se não entendermos que cometeremos alguns erros enquanto estivermos nessa jornada você cometerá erros simplesmente não cometa o erro de pensar que nunca cometerá erros essa é uma expectativa não realista que o deixará suscetível ao desastre não fico o tempo todo na expectativa de cometer erros mas em minha mente já lidei com o fato de que às vezes cometo erros estou preparada mental e emocionalmente para não ser derrotada pelos erros e problemas quando eles surgirem seja ousado esteja decidido a ser tudo o que Deus quer que você seja não se esconda mais atrás dos medos e das inseguranças se você já cometeu erros grosseiros em sua vida e está vivendo debaixo de condenação por causa deles esta é a hora de seguir em frente você está lendo este livro por um motivo na verdade você é exatamente o motivo pelo qual foi guiada a escrever este livro encare esta mensagem como algo pessoal exatamente como se Deus estivesse falando diretamente com você por meio deste livro seja determinado a avançar em direção a vitória quando cometemos erros muitas vezes isso nos constrange nós nos sentimos estúpidos e nos perguntamos o que será que as pessoas estão pensando a nosso respeito na verdade há vários tipos de reações emocionais ao fracasso devemos nos lembrar de que é exatamente isso que elas são reações emocionais e não ser controlados por elas nem sempre podemos controlar nossas emoções mas não temos de ser controlados por elas não creio que uma pessoa fracassou até que pare de tentar não veja os erros como fracassos veja-os como ferramentas de aprendizado aprendemos mais com os nossos erros do que com qualquer outra coisa na vida posso ler a bíblia e ver claramente que ela me diz para não desobedecer a Deus e posso racionalmente saber o que ela diz mas eu realmente aprendo a não desobedecer a Deus somente depois que o faço e sofro as consequências alguns dizem bem prefiro não correr riscos a ficar me lamentando depois mas a eles eu digo você pode acabar a carreira sem ter corrido riscos no fim das contas mas mesmo assim vai se lamentar quero encorajá-lo a ser tudo o que Deus planejou que você fosse em Cristo não seja a metade disso ou três quartos disso mas seja tudo o que Deus o projetou para ser faça tudo o que ele quer que você faça e tenha tudo o que ele quer que você tenha você nunca desfrutará a plenitude de Deus sem a sua ousadia a condenação destrói a ousadia portanto não permaneça debaixo da condenação provérbios 28 1 diz que os maus fogem quando ninguém os está perseguindo os maus estão fugindo o tempo todo eles fogem de tudo mas os que são irredutivelmente justos são ousados como o leão e quer você sinta isso ou não você é justo dois tipos de justiça aquele Jesus que não conheceu o pecado ele Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus 2 Coríntios 5 21 é impossível evitar uma vida de condenação sem realmente entender a justiça bíblica lembre-se de que a condenação destrói a confiança portanto devemos avançar e obter entendimento nessas áreas para podermos ter certeza da nossa libertação há duas espécies de justiça que precisamos discutir a justiça própria que faz com que nos achemos superior aos demais e a justiça de Deus a justiça própria é adquirida através das atitudes corretas ao passo que a justiça de Deus é dada pela graça através da fé em Jesus Cristo a justiça própria não deixa espaço para o erro humano só podemos tê-la se fizermos tudo perfeitamente assim que cometermos um erro não a temos mais e nos sentimos mal porque a perdemos a justiça de Deus porém é exatamente o oposto ela foi dada para aqueles de nós que embora desejássemos ser perfeitos encaramos o fato de que não podemos ser perfeitos exceto em nosso coração tentamos viver depositando nossa fé em nós mesmos e descobrimos que isso não funciona agora colocamos a nossa fé em Jesus e acreditamos que ele se tornou a nossa justiça à medida que nos revestimos de Cristo como de uma túnica nos revestimos de justiça e aprendemos a usá-la com ousadia na nossa caminhada terrena porque todos de vocês quantos foram batizados em Cristo em uma união espiritual em comunhão com Cristo ungido o Messias de Cristo se revestiram se revestiram com Cristo Galatas 3 27 regozijar-me ei muito no Senhor a minha alma se alegra no meu Deus porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça Isaías 61 10 você e eu precisamos encarar a realidade passar o resto da vida sem perder a calma não é nem mesmo uma expectativa que podemos ter não podemos ser perfeitamente pacientes em todas as situações não podemos ser perfeitamente obedientes e sempre ouvir perfeitamente da parte de Deus Jesus não veio para aqueles que estão bem mas para aqueles que precisam de um médico Mateus 9 de 11 a 12 ele veio para o eu imperfeito e para o você imperfeito ele veio para que possamos ter êxito em sermos nós mesmos ainda que isso signifique cometer alguns erros enquanto estamos nos tornando nós mesmos certamente melhoramos à medida que continuamos a nossa caminhada de fé mas se algum dia conquistássemos de fato a justiça própria não precisaríamos realmente de um salvador pessoalmente prefiro precisar de Jesus tornei-me extremamente ligada a ele e não quero sequer pensar em tentar viver sem ele nem sequer me esforço mais em prol da justiça própria é claro que tento fazer o melhor possível mas aceitei o meu estado como ser humano estou deixando Deus ser Deus mas também estou me deixando ser humana às vezes exigimos demais de nós mesmos tentamos fazer o impossível e o resultado é que passamos a vida frustrados e nos sentindo condenados se quisermos nos chicotear todas as vezes que cometemos um erro vamos levar uma surra todos os dias viver debaixo de condenação é como levar uma surra pelo menos é assim que me vejo quando me sinto condenada pense simplesmente nesta frase estou debaixo de condenação isto é algo que dizemos com frequência e a frase em si nos diz que estamos debaixo de alguma coisa Jesus morreu para que pudéssemos ser elevados e não para que vivêssemos debaixo de qualquer coisa condenação e legalismo versus liberdade e vida o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e desfrutem na em abundância ao máximo até transbordar João 10 10 aqueles que adotam uma abordagem legalista da vida sempre se sentirão condenados os legalistas só veem uma maneira de fazer as coisas e geralmente é uma maneira muito restrita sem espaço para erros e certamente sem espaço para a criatividade individual por exemplo as pessoas legalistas podem achar que só há uma maneira de orar elas podem ter certeza de que precisam estar com determinada postura talvez de olhos fechados elas podem modificar a voz para fazer com que ela soe muito religiosa e usar muitas palavras sofisticadas para impressionar a Deus para elas a oração deve ter um tempo específico elas podem achar que precisam orar por 30 minutos ou uma hora ou pelo tempo que seja o seu padrão particular se a qualquer momento elas não seguirem as regras o resultado é condenação as pessoas legalistas são também em geral extremamente críticas elas não apenas têm regras para si mesmas como também querem e esperam que os outros sigam as suas regras lembro-me de quando eu era muito legalista e tinha uma maneira própria de orar meu marido é claro orava diferente de mim e eu achava que ele estava fazendo tudo errado eu andava e orava enquanto ele ficava sentado olhando pela janela e orando lembro-me de sempre pensar que ele não poderia estar no espírito se estivesse olhando pela janela eu até podia querer olhar pela janela também mas essa não seria uma postura religiosa portanto eu não me permitia esse prazer se eu estivesse sentada junto à janela e olhasse para fora com os olhos abertos falando com Deus e tentasse chamar isso de oração eu me sentia condenada descobri que me ressentia por conta da liberdade de Dave o que é mais uma característica das pessoas legalistas o legalismo e a alegria não andam juntos em João 10 10 Jesus disse que ele veio para que tivéssemos vida e desfrutássemos dela antes dessa afirmação ele disse que o ladrão veio para roubar matar e destruir o ladrão de quem Jesus estava falando era na verdade uma atitude religiosa comum entre o povo do seu tempo eram as pessoas que procuravam a justiça própria e não sabiam nada a respeito da justiça de Deus Jesus veio para trazer luz às trevas esperança aos desesperançados descanso aos cansados e alegria ao mundo mas isso não podia acontecer a não ser que as pessoas abrissem mão da própria justiça e recebessem de Jesus ouviu um homem dizer que existe uma maneira certeira de saber se você está começando a experimentar a liberdade sempre haverá alguém por perto com um espírito religioso para julgá-lo e criticá-lo pela sua liberdade e para tentar colocar você debaixo de condenação e fazê-lo se sentir culpado sim o legalismo e a condenação andam juntos como a mão e a luva se realmente desejamos ser livres da condenação precisamos abrir mão das atitudes e mentalidades legalistas a bíblia nos ensina a permanecer no caminho estreito ela não nos ensina a ter uma mente estreita o nosso jeito não é o único jeito e o jeito de outra pessoa não é o único jeito em Cristo há espaço para a criatividade e a liberdade ele pode levar uma pessoa a orar enquanto anda outra a orar enquanto está deitada no chão com o rosto enterrado em um travesseiro e outra a se ajoelhar junto à cama com as mãos cruzadas com a cabeça voltada para o céu e com os olhos fechados uma pessoa verdadeiramente espiritual sabe que não é a postura que impressiona Deus mas a atitude do coração uma coisa com a qual os legalistas tem problema é com o fato de sermos considerados retos diante de Deus por intermédio de Cristo e não em resultado de obras eles querem ser justos mas a justiça própria que eles buscam o legalismo e o orgulho andam juntos e o orgulho sempre precisa de algo para se gloriar por essa razão as pessoas orgulhosas acham que precisam estar sempre trabalhando em alguma coisa é claro que Deus quer que trabalhemos mas as obras espirituais são diferentes das obras carnais fazemos a obra de Deus em obediência a ele mas as nossas próprias obras são muitas vezes o resultado de um plano carnal que se destina a nos fazer adquirir algo em proveito próprio não é algo direcionado por Deus nós escolhemos o direcionamento e esperamos que Deus nos recompense por isso precisamos aprender que Deus não está à venda não podemos comprar o seu favor as suas bênçãos ou a sua aprovação com as nossas boas obras o apóstolo Paulo disse que os verdadeiros cristãos se gloriam em Cristo Jesus e não colocam a confiança na carne Filipenses 3 essa é a atitude correta a qual devemos ter o que quer que façamos corretamente é devido a bondade de Deus e não a nossa não há espaço para nos gabarmos de modo algum não há espaço para julgar os outros depois de nos avaliarmos adequadamente não podemos fazer nada além de receber o dom gratuito do amor e da graça de Deus amá-lo em troca e deixar que o seu amor transborde para os outros através de nós quando a nossa confiança não está mais na carne mas em Cristo estamos prontos para avançar com convicção em direção a sermos tudo o que pudermos ser poderíamos dizer que fomos marcados para o sucesso é triste dizer que muitos cristãos nunca chegam a ser libertos da justiça própria e da condenação eles sempre permanecem no nível mais baixo no qual se esforçam para alcançar a justiça própria por isso permanecem tentando falhando e se sentindo condenados mas há um lugar mais alto para os filhos de Deus aquele no qual somos libertos da condenação você e eu podemos desfrutar altos níveis de confiança que nos levam em direção ao sucesso em ser nós mesmos lembre-se sempre de que as pessoas religiosas não aprovam a liberdade a prosperidade a justiça ou a confiança elas são a favor do cativeiro dos fardos da pobreza da condenação e da culpa vivi assim durante a maior parte da minha vida e não vou mais fazer isso Jesus morreu para libertar a mim e a você mas precisamos tomar uma decisão ousada e receber tudo o que ele morreu para nos dar precisamos nos recusar categoricamente a viver debaixo de condenação quando pecamos precisamos ser rápidos em nos arrepender e depois receber o perdão e seguir em frente fui julgada e criticada por ensinar as pessoas a gostarem de si mesmas e a viverem livres da condenação as pessoas legalistas vivem com medo de que esse tipo de ensino libertador abra a porta para o mal elas dizem Joyce você está dando as pessoas licença para pecar durante algum tempo recuei porque pensava que elas podiam estar certas afinal elas sabiam mais do que eu era o que minha mente dizia elas tem toda aquela instrução e diplomas mas Deus começou a me mostrar que aqueles que realmente o amam certamente não estão procurando uma desculpa para pecar eles estão fazendo tudo o que podem para ficar longe do pecado qualquer pessoa que realmente deseje pecar encontrará uma maneira de fazer isso não importa o que ensinemos as pessoas não experimentam liberdade quando ensinamos o legalismo elas a experimentam quando ensinamos justiça e libertação da condenação o legalismo nunca leva as pessoas para mais perto de Deus ele as deixa totalmente presas a regras e regulamentos e não lhes deixa tempo para ter comunhão com o Senhor na maior parte do tempo elas tem medo dele e não tem interesse em se aproximar de Deus porque falharam de alguma maneira e agora estão presas aos ciclos de culpa a condenação a condenação destrói o relacionamento pessoal com Deus ela rouba o prazer da comunhão com Ele ela destrói a confiança a oração a alegria a paz e a justiça a condenação rouba mata e destrói mas a justiça que encontramos em Jesus Cristo traz liberdade alegria e vida em toda sua abundância capítulo 12 confiança na oração porque em verdade eles afirmam que se alguém disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crer que se fará o que diz assim será com ele por isso lhe digo que tudo quanto em oração pedir diz creiam confiem e fiquem confiantes que foi concedido e vocês o receberão Marcos 11 de 23 a 24 escolhi a oração como o assunto deste capítulo final porque ela é crucial para alcançar qualquer tipo de sucesso se você e eu quisermos ter sucesso em sermos nós mesmos e êxito na vida precisamos saber como orar e estar dispostos a dar a oração um lugar de prioridade em nossa vida diária todo fracasso é na essência um fracasso na oração se não orarmos a melhor coisa que pode acontecer é nada portanto as coisas continuarão como estão o que é bastante assustador por si só todos nós precisamos de mudança e a maneira de conseguir isso é por meio da oração de nada adianta orar se não tivermos confiança ou fé na oração creio que muitas pessoas estão insatisfeitas com sua vida de oração e grande parte da insatisfação delas é causada pela falta de confiança em si mesmas e nas suas orações muitos cristãos hoje tem dúvidas sobre sua vida de oração e se sentem frustrados com ela até aqueles que oram ativamente de modo regular testemunham que estão frustrados porque acham que alguma coisa parece estar faltando eles não tem certeza se estão orando da maneira certa identifico-me com essa situação porque me senti assim por muitos anos era comprometida em orar todas as manhãs mas ao finalizar a oração eu sempre me sentia vagamente frustrada finalmente perguntei a Deus o que estava errado comigo e ele respondeu em meu coração Joyce o problema é que você acha que as suas orações não são boas o bastante eu estava de volta àquela velha história de me sentir condenada eu não estava desfrutando o meu tempo de oração porque não tinha confiança de que minhas orações eram aceitáveis e se elas fossem imperfeitas Deus teve de me ensinar algumas lições sobre orar pela fé sobre entender que o Espírito Santo estava me ajudando em oração e que Jesus estava intercedendo junto a mim Romanos 8 26 Hebreus 7 25 Ora se duas das pessoas da divindade estavam me ajudando certamente as minhas orações imperfeitas eram aperfeiçoadas no momento em que elas chegavam ao trono de Deus Pai esse conhecimento tirou muita pressão de cima de mim mas eu ainda precisava aprender a confiar na oração feita com fé e simplicidade a oração feita com fé e simplicidade e quando orarem não amontoem frases não multipliquem palavras repetindo-as sem cessar como os gentios pois eles presumem que serão ouvidos pelo seu muito falar Mateus 6 7 precisamos aprender a confiar na oração feita com fé e simplicidade precisamos confiar no fato de que se dissermos simplesmente Deus ajude-me ele ouvirá e responderá podemos confiar que Deus será fiel para fazer o que lhe pedimos desde que o nosso pedido esteja de acordo com a sua vontade devemos saber que ele quer nos ajudar porque ele é o nosso ajudador Hebreus 13 Frequentemente ficamos presos nas próprias palavras com relação a oração às vezes tentamos orar por tanto tempo tão alto e de forma tão sofisticada que perdemos de vista o fato de que a oração é uma simples conversa com Deus a extensão o volume ou a eloquência da nossa oração não é a questão a sinceridade do nosso coração e a confiança que temos de que Deus ouve e responderá é o que importa às vezes tentamos parecer tão devotados e elegantes que nos perdemos nem sequer sabemos pelo que estamos tentando orar se pudéssemos nos libertar da tentativa de impressionar Deus estaríamos muito melhor há vários anos Deus me fez ver que todas as vezes que eu tinha a oportunidade de orar em voz alta diante de outras pessoas minha oração era tudo menos uma conversa com ele na verdade eu tentava impressionar as pessoas que estavam ouvindo a minha oração eloquente que soava muito espiritual mas a oração feita com fé e simplicidade sai direto do coração daquele que ora e vai direto para o coração de Deus com que frequência devemos orar a Bíblia diz em 1ª Tessalonicenses 517 sejam incessantes na oração orando com perseverança ou como diz a versão Almeida revista e atualizada orai sem cessar se não entendemos do que se trata a oração feita com fé e simplicidade essa instrução pode vir sobre nós como um fardo muito pesado talvez tenhamos a impressão de estarmos nos saindo bem ao orar por 30 minutos todos os dias então como podemos orar sem nunca parar precisamos ter tal confiança na nossa vida de oração que a oração se torne simplesmente como respirar algo sem esforço que fazemos todos os momentos em que estamos vivos não nos esforçamos nem temos dificuldades para respirar a não ser que tenhamos problemas nos pulmões e também não devemos nos esforçar e ter dificuldade para orar não creio que teremos dificuldades nessa área se realmente entendermos o poder da oração feita com fé e simplicidade devemos nos lembrar de que não é a extensão ou o volume ou a eloquência da oração que a torna poderosa a oração se torna poderosa pela sinceridade e pela fé por trás dela se não nos sentimos confiantes em relação às nossas orações não oraremos muito e muito menos oraremos sem cessar obviamente a terminologia sem cessar não significa que precisamos fazer algum tipo de oração formal a todo tempo 24 horas por dia significa que ao longo de todo o dia devemos permanecer em atitude de oração à medida que deparamos com cada situação ou à medida que vierem a nossa mente coisas que requerem atenção devemos simplesmente submetê-las a Deus em oração vemos então que a oração não pode depender de adotarmos determinada postura ou atitude ou de estarmos em determinado lugar estamos no lugar de oração a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos Isaías 56 7 Sob a velha aliança o templo era a casa de Deus o lugar de oração para o seu povo sob a nova aliança somos agora a casa de Deus um edifício ainda em construção mas ainda assim somos a sua casa o seu tabernáculo o lugar da sua habitação portanto devemos ser chamados casa de oração porque somos colegas de trabalho empreendedores em conjunto cooperadores de Deus vocês são o jardim e a vinha de Deus e o campo de Deus sendo cultivado vocês são edifício de Deus 1 Coríntios 3 9 vocês não discernem e entendem que vocês toda a igreja de Coríntio são o templo de Deus o seu santuário e que o Espírito de Deus tem sua habitação permanente em vocês para se sentir em casa em vocês coletivamente como igreja e também individualmente 1 Coríntios 3 16 em Efésios 6 18 a Bíblia nos diz que podemos orar em qualquer lugar a qualquer momento a respeito de qualquer coisa e que devemos estar alertas para fazer isso orem em todo o tempo em toda ocasião em todo momento no Espírito com toda espécie de oração e súplica com esse fim estejam alertas e vigiem com forte propósito e perseverança intercedendo em favor de todos os santos o povo sagrado de Deus se crermos em Efésios 6 18 e o praticarmos isso pode transformar nossa vida e certamente pode revolucionar nossas orações parece que mesmo quando pensamos sobre algo pelo qual devemos orar esse pensamento sempre é seguido por outro equivocado preciso me lembrar de orar por isto no meu momento de oração porque não paramos e oramos imediatamente porque nossa mente está aprisionada quando o assunto é oração acreditamos que devemos estar em certo lugar com determinada disposição mental e em certa posição para podermos orar não é de admirar que não oremos muito se só oramos quando estamos sentados parados e sem fazer absolutamente nada mais a maioria de nós certamente não conseguirá orar sem cessar todos nós devemos separar um tempo exclusivo para estar com Deus sem fazer qualquer outra coisa assumindo um compromisso com Ele e nos disciplinando para cumpri-lo somos diligentes para cumprir nossa agenda com o médico o dentista e o advogado mas de algum modo no que se refere a Deus achamos que podemos mudar os planos sem aviso prévio ou mesmo não aparecer se eu fosse Deus me sentiria insultado sim devemos ter esses momentos específicos com Deus mas além disso devemos exercitar nosso privilégio de orar ao longo de todo o dia nossas orações podem ser verbais ou silenciosas longas ou curtas públicas ou privadas o importante é que oremos oração secreta e quando orardes não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa tu porém quando orares deve fazer assim entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem secreto te recompensará em público Mateus 6 de 5 a 6 embora algumas orações sejam orações públicas ou em grupo a maior parte da nossa vida de oração é secreta e deve ser assim em outras palavras não temos de sair por aí anunciando o quanto oramos e todas as coisas pelas quais oramos oração secreta significa muitas coisas significa que não anunciamos para todos que conhecemos como é a nossa experiência pessoal na oração oramos sobre as coisas e pessoas que Deus coloca em nosso coração e mantemos as nossas orações entre nós e Deus a não ser que tenhamos um motivo muito bom para fazer o contrário não há nada de errado em dizer a um amigo tem orado pela juventude da nossa nação ultimamente ou tem orado para que as pessoas tenham um relacionamento mais sério com Deus compartilhar esse tipo de coisa é simplesmente parte de uma amizade mas há coisas que Deus coloca em nosso coração para orar que devemos guardar para nós mesmos oração secreta significa que não exibimos as nossas orações para impressionar as pessoas vemos um exemplo da maneira certa e da maneira errada de orar em Lucas 18 a oração humilde dois homens subiram ao templo uma área cercada para orar um fariseu e o outro coletor de impostos o fariseu levantou-se com ostentação e começou a orar assim diante de si e para si mesmo Deus eu te agradeço porque não sou como o resto dos homens chantageistas ladrões trapaceiros injustos de coração e de vida adúlteros ou mesmo como este coletor de impostos aqui jejuo duas vezes por semana dou os dízimos de tudo que ganho mas o coletor de impostos meramente de pé a distância nem sequer erguia os olhos ao céu mas batia no peito dizendo ó Deus se propício se gracioso se misericordioso a mim pecador extremamente mal que sou digo-lhes que este homem desceu a sua casa justificado perdoado e tornado justo e em posição reta perante Deus e não o outro homem pois todo aquele que se exalta será humilhado mas aquele que se humilha será exaltado Lucas 18 de 10 a 14 para que a oração seja chamada adequadamente de oração secreta ela deve vir de um coração humilde nessa lição sobre a oração ensinada pelo próprio Jesus vemos que o fariseu orava com ostentação o que significa que ele orava pretenciosamente exibindo-se de forma extravagante não havia nada de secreto ou mesmo sincero em sua oração a tradução da Amplified Bible citada no versículo diz até mesmo que ele orava diante de si e para si mesmo em outras palavras as orações do fariseu não subiram sequer dois centímetros em direção ao céu ele estava completamente absorto pelo que ele estava fazendo o segundo homem da história um coletor de impostos desprezado e um pecador mal aos olhos da maioria das pessoas humilhou-se inclinou sua cabeça e em silêncio com humildade pediu a Deus que o ajudasse em resposta a sua oração sincera e humilde uma vida inteira de pecado foi apagada em um instante esse é o poder da oração feita com fé e simplicidade minha equipe ministerial e eu temos o privilégio de levar milhares de pessoas ao Senhor a cada ano em nossas conferências ver as pessoas que respondem ao apelo é fantástico falo com elas por alguns minutos e as conduzo em uma oração simples de fé e entrega nesses momentos curtos uma vida inteira de pecado é removida e a justiça toma o seu lugar por meio da fé simples em Jesus Cristo Deus não nos deu um monte de diretrizes complicadas e difíceis de seguir o cristianismo pode ser simples a não ser que pessoas complicadas o compliquem edifique a sua fé no fato de que a oração feita com fé e simplicidade é poderosa creia que você pode orar em qualquer lugar a qualquer hora a respeito de qualquer coisa creia que as suas orações não precisam ser perfeitas eloquentes ou longas mantenha-as curtas e simples cheias de fé e fervorosas a oração a oração eficaz e fervorosa de um justo tem muito proveito Tiago 5 16 para que a oração seja eficaz ela deve ser fervorosa entretanto se entendermos mal a palavra fervorosa podemos achar que temos de dar um jeito de despertar fortes emoções em nosso coração antes de orar do contrário nossas orações não serão eficazes sei que durante muitos anos pensei assim e talvez você também esteja confuso ou enganado da mesma forma eis algumas outras traduções de Tiago 5 16 que podem tornar o seu significado mais claro a oração ardente sincera contínua de um justo disponibiliza um tremendo poder dinâmica em hora operação a súplica sincera de um justo exerce uma poderosa influência as orações do justo tem um efeito poderoso um tremendo poder é disponibilizado através da oração sincera de um homem bom creio que esse versículo quer dizer que nossas orações devem ser realmente sinceras elas devem vir do nosso coração e não apenas da nossa mente algumas vezes experimentei uma forte emoção ao orar outras vezes até chorei mas há momentos em que não me sinto emotiva e não choro sou sincera nas minhas orações mas não sinto nada de extraordinário não é possível orarmos com fé se determinarmos o valor das nossas orações com base nos sentimentos lembro-me de apreciar muito os momentos de oração em que eu podia sentir a presença de Deus e depois me perguntar o que havia de errado durante as vezes em que eu não sentia nada aprendi depois de algum tempo que a fé não se baseia nos sentimentos e nas emoções mas no que você sabe dentro do coração as orações de um justo a oração eficaz e fervorosa de um justo tem muito proveito Tiago 5,16 Tiago 5,16 declara que a oração fervorosa de um justo é poderosa justo significa um homem que não está debaixo de condenação alguém que tem confiança em Deus e no poder da oração não está se referindo a um homem que não tem nenhuma imperfeição em sua vida o versículo seguinte usa Elias como exemplo Elias era um ser humano com uma natureza como a que nós temos com sentimentos afeições e uma constituição como a nossa e ele orou sinceramente para que não chovesse e não caiu chuva na terra por três anos e seis meses Elias era um homem de Deus poderoso que nem sempre se comportava de maneira perfeita mas ele ainda assim fazia orações poderosas ele não permitiu que as suas imperfeições roubassem a sua confiança em Deus Elias tinha fé mas também tinha medo ele era obediente mas às vezes também era desobediente Elias era um homem que se arrependia amava a Deus e queria conhecer a vontade de Deus e cumprir o seu chamado para a sua vida mas algumas vezes ele cedia as fraquezas humanas e tentava evitar as consequências da vontade e do chamado de Deus de muitas formas Elias era muito semelhante a você e a mim em primeira reis nós o vemos se movendo em um tremendo poder clamando por fogo do céu e matando 450 profetas de Baal mediante a ordem de Deus então imediatamente depois em primeira reis 19 nós o vemos fugindo com medo de Jezabel tornando-se pessimista e depressivo e até desejando morrer como muitos de nós Elias deixou que as suas emoções o dominassem o fato de Tiago 5 16 nos instruir a fazer orações poderosas e eficazes como os homens e mulheres justos de Deus e depois fazer um discurso sobre Elias e sobre como ele era um ser humano assim como nós e que no entanto fez orações poderosas deveria nos dar munição bíblica suficiente para derrotar a condenação quando ela se levantar para nos dizer que não podemos orar poderosamente por causa de nossas fraquezas e nossos erros os homens que oravam disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer Lucas 18 1 A Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres que andaram com Deus e que consideravam a oração como uma questão central em suas vidas Jesus orava tendo se levantado alta madrugada saiu foi para um lugar deserto e ali orava Marcos 1 35 Certamente a oração era importante para Jesus do contrário ele teria ficado na cama a maioria de nós não se levanta cedo pela manhã a não ser que tenha algo muito importante a fazer vemos que Jesus não ficava se exibindo enquanto orava no exemplo citado ele foi a um lugar privado onde a Bíblia diz simplesmente e ali orava Davi orava ó Deus tu és o meu Deus forte e eu te busco ansiosamente a minha alma tem sede de ti meu corpo te almeja como terra árida exausta sem água Salmo 63 1 Davi fazia o que chamo de oração de busca por Deus muitas vezes por dia me vejo sussurrando em meu coração ou mesmo em voz alta ó Deus preciso de ti essa é uma oração simples mas poderosa Deus responde a esse tipo de oração ele nos ajuda manifesta sua presença a nós e é glorificado pela nossa dependência dele outras vezes me ouço dizendo ao senhor pai ajuda-me com isto fazer essa oração se tornou um hábito um hábito que espero que eu nunca quebre a Bíblia diz que não temos porque não pedimos Tiago 4 2 porque não pedir ajuda com frequência Daniel orava Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada entrou em sua casa e em cima no seu quarto onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer Daniel 6 10 Daniel certamente acreditava que a oração era importante um decreto real havia sido emitido dizendo que durante trinta dias qualquer pessoa que fizesse uma petição a qualquer Deus ou homem que não fosse o rei seria lançada em uma cova cheia de leões Daniel orou como sempre fazia ele aparentemente sabia que a proteção de Deus era mais importante que as ameaças dos homens os apóstolos oravam e quanto a nós continuaremos a nos dedicar firmemente a oração e ao ministério da palavra ato 6 4 os apóstolos estavam tão ocupados com a distribuição de alimentos e com outros detalhes corriqueiros que a responsabilidade administrativa estava interferindo no tempo deles de oração e estudo da palavra então eles escolheram sete homens para ajudar com essas obrigações práticas para que eles pudessem continuar a se dedicar a oração e a palavra de Deus às vezes temos de mudar coisas em nossa vida para dar maior espaço a oração temos de eliminar outras coisas que são menos frutíferas você e eu não teremos sucesso em nada se não orarmos estou ocupado demais é a desculpa mais usada e também a mais esfarrapada nós organizamos o nosso horário as nossas prioridades e se sobrar algum tempo depois que fizemos todas as demais coisas então oramos no entanto precisamos compreender que a forma como usamos o nosso tempo nos diz o que é importante para nós se não oramos um dos motivos é porque não vemos valor naquilo que deveríamos ver a história nos dá relatos de muitas outras pessoas que desde que a bíblia foi escrita reconheceram tanto o valor quanto a necessidade de oração dizem que Martinho Lutero costumava afirmar tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem passar três horas por dia em oração nós poderíamos nos perguntar como é possível dedicar três horas por dia a oração com todas as outras coisas que temos para fazer mas mas Martinho Lutero entendia que sua atitude precisava ser exatamente o oposto não estou sugerindo que todos devem orar três horas por dia o ponto é que até as pessoas muito ocupadas e que tem coisas muito importantes para fazer reservam um longo tempo para a oração John Wesley supostamente disse Deus não faz nada a não ser em resposta a oração na vida cristã a oração não é opcional se quisermos realizar alguma coisa na vida precisamos orar Moisés orou e Deus mudou de ideia a oração muda pessoas e circunstâncias disse mais o Senhor a Moisés tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço agora pois deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti farei uma grande nação porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse porque se acende Senhor a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão porque hão de dizer os egípcios com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo lembra-te encarecidamente de Abraão de Isaac e de Israel teus servos aos quais por ti mesmo tens jurado e lhe disseste multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo êxodo 32 de 9 a 14 na bíblia há vários outros exemplos semelhantes a esse situações que descrevem como a oração sincera pode fazer Deus mudar de ideia há momentos em que posso sentir que Deus está ficando cansado de tolerar alguém que não lhe está obedecendo e me sinto levada a orar a Deus para que ele seja misericordioso com aquela pessoa e dê aquele indivíduo mais uma chance estou certa de que outros oraram por mim da mesma maneira quando precisei como Jesus disse aos seus discípulos no Getsemane devemos vigiar e orar Mateus 26 41 precisamos orar uns pelos outros e não julgar e criticar uns aos outros há momentos em que não precisamos mais orar pelas pessoas ou situações e que devemos deixá-las nas mãos de Deus às vezes as pessoas ficarão melhor no fim das contas se Deus for severo com elas naquele momento precisamos ser guiados pelo espírito quando orarmos mas precisamos orar se observarmos as pessoas poderemos perceber quando elas precisam de encorajamento ou quando estão deprimidas temerosas inseguras ou passando por uma série de problemas perceptíveis o fato de Deus permitir que discernamos a necessidade delas é a nossa oportunidade de sermos parte da resposta podemos orar e tomar a atitude que o Senhor nos leva a tomar devemos nos dispor a sermos parte da resposta para os problemas das pessoas e não parte do problema falar com os outros sobre o que está errado com as pessoas que conhecemos não supre a necessidade delas em vez disso devemos orar recentemente vi duas mulheres saindo de uma confeitaria e as duas estavam com cerca de 50 a 70 quilos acima do peso cada uma delas estava carregando uma caixa inteira de rosquinhas e pude sentir que elas tinham um problema emocional grave e estavam comendo para se consolar simplesmente orei Deus ajude essas duas mulheres a perder peso e ajude a saber que tu és a resposta para o problema delas envia o obreiro perfeito para a vida delas alguém que possa dizer uma palavra no tempo certo a elas amém não creio que as pessoas fiquem ofendidas por orarmos por elas houve momentos em minha vida em que precisei perder peso e eu esperava que alguém estivesse orando por mim eu preferiria ter as orações das pessoas a ser julgada por elas frequentemente vemos situações como essa e pensamos que vergonha a última coisa de que elas precisam é de uma rosquinha ou vamos contar a alguém o que vimos mas não fazemos a única coisa que pode fazer a diferença orar entretanto jamais iremos orar por esse tipo de situação se tivermos uma postura errada com relação a oração se acharmos que precisamos estar em determinado lugar em certa posição com certa disposição mental que seja espiritual satanás roubará de nós a nossa oração e muito da obra de Deus não será realizada algumas vezes nós cristãos espiritualizamos certas coisas em excesso a ponto de não conseguimos fazê-las quanto mais desfrutá-las creio que se as pessoas entendessem a simplicidade da oração elas orariam mais porque poderiam desfrutar o momento da oração e não sentir que estão sempre fazendo um enorme esforço para orar durante anos tentei mudar meu marido meus filhos e a mim mesma até que Deus finalmente me convenceu de que eu estava me esforçando e não orando ele me mostrou que eu precisava apenas orar e deixar a parte do trabalho com ele sugiro que você faça o mesmo quem está na sua roda de oleiro se você consegue se lembrar de alguém faça a si mesmo e a ele um favor deixe-o sair nós não somos o oleiro mas Deus é e certamente não sabemos como consertar as pessoas algumas vezes podemos ver o que acreditamos ser o problema na vida de alguma pessoa mas não sabemos como consertá-lo porque não sabemos o que se quebrou para início de conversa vamos usar o exemplo das duas mulheres na confeitaria eu pude ver o problema delas elas estavam extremamente acima do peso mas não sabia porque elas estavam acima do peso talvez elas fossem indisciplinadas mas eu não sentia que esse era o problema talvez ambas tivessem sofrido abuso físico mental ou sexual talvez elas tivessem passado por uma vida de rejeição e dor emocional talvez se sentissem envergonhadas e tenham começado a comer como uma forma de consolo caindo em uma armadilha da qual não conseguiam escapar quando tentamos consertar as pessoas geralmente nós as magoamos ainda mais porque supomos uma série de coisas que podem ser verdadeiras ou não acerca delas as pessoas que estão sofrendo não precisam que alguém com um espírito de orgulho tente consertá-las elas precisam de aceitação amor e oração de forma presunçosa eu tentava consertar minha família e o resultado era que eu na verdade os afastava finalmente entendi que eu não estava conseguindo o que queria porque não estava orando e confiando em Deus para consertá-los no tempo e do jeito dele o que é surpreendente é que agora ou Deus os consertou ou consertou a mim porque gosto deles como são de uma forma ou de outra sem que eu sequer soubesse quando ou como Deus cuidou do problema ore ore e ore essa é a única maneira de realizar as coisas na economia de Deus Deus tem as suas diretrizes e você não tem porque não pede Tiago 4 2 é uma delas se fizermos as coisas do jeito dele sempre teremos bons resultados se fizermos as coisas do nosso jeito sempre acabaremos infelizes e sem alcançar resultado algum poder e autoridade através da oração e eu lhe digo você é Pedro do grego Petros um grande pedaço de rocha e sobre esta pedra do grego Petra uma grande rocha como Gibraltar edificarei a minha igreja e as portas do Hades os poderes da região do inferno não prevalecerão contra ela ou serão fortes em detrimento dela ou resistirão a ela eu lhe darei as chaves do reino dos céus e tudo que você ligar declarar impróprio ou ilegal na terra será o que já está ligado nos céus e tudo que você desligar declarar legítimo na terra será o que já está desligado nos céus Mateus 16 de 18 a 19 para sermos não apenas criaturas físicas mas também seres espirituais podemos atuar na esfera física e afetar a esfera espiritual esse é um privilégio e uma vantagem muito específicos por exemplo se eu tenho um neto que está passando por dificuldades na escola posso entrar na esfera espiritual através da oração e criar uma ação que cause mudança naquela situação Deus é espírito João 4 24 e toda resposta que precisamos para cada situação está nele quando digo que podemos entrar na esfera espiritual não estou falando de algo fantasmagórico ou mesmo excessivamente espiritual cada um de nós que ora sinceramente entra na esfera espiritual através das nossas orações estamos aqui na terra em um corpo mas em espírito entramos no lugar em que Deus está e ali fazemos um pedido a ele pela fé em Mateus 16 19 Jesus disse a Pedro que ele lhe daria as chaves do reino dos céus chaves abrem portas e creio que essas chaves pelo menos em parte podem representar vários tipos de oração em sua conversa com Pedro Jesus prosseguiu ensinando a ele sobre o poder de ligar e desligar que opera com base no mesmo princípio espiritual Jesus também estava falando a Pedro sobre o poder da fé no versículo 18 e sabemos que uma maneira pela qual a fé é liberada é através da oração o poder de atar e desatar ligar e desligar também é exercido na oração em nome de Jesus podemos amarrar impedir o diabo e no seu nome podemos libertar anjos pedindo que eles sejam enviados do céu para dar proteção para nós ou para outros quando você e eu oramos por libertação de algum tipo de cativeiro em nossa vida ou na vida de outros estamos de fato amarrando esse problema e liberando uma resposta o ato de orar amarra o mal e libera o bem em Mateus 18 vemos Jesus lidando novamente com essa questão de atar e desatar a única diferença é que desta vez ele está acrescentando instruções sobre a oração de concordância e enfatizando quanto poder esse tipo de oração tem orando a vontade de Deus em verdade vos digo tudo o que vocês proibirem e declararem impróprio e ilegal na terra será o que já é proibido no céu e tudo o que vocês permitirem e declararem próprio e legal na terra será o que já é permitido no céu novamente lhes digo se dois de vocês na terra concordarem se harmonizarem fizerem uma sinfonia juntos sobre qualquer coisa que pedirem ela acontecerá e será feita por meu pai que está nos céus Mateus 18 18 e 19 gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que a Amplified Bible deixa claro que a nossa autoridade é trazer à terra o que Deus deseja e não fazer com que a nossa vontade aconteça as orações que estão fora da vontade de Deus não serão respondidas exceto com um não como credes temos autoridade espiritual e devemos exercê-la uma das maneiras de fazer isso é por meio da oração Deus deseja usar os servos que se submetem a ele para trazer a sua vontade do céu para a terra por meio da oração como nos foi ensinado por Jesus seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Mateus 6 10 que privilégio tremendo as nossas orações podem não apenas afetar o nosso destino mas nós mesmos podemos ser usados por Deus para ajudar outros a terem êxito em serem eles mesmos e portanto a experimentarem a plenitude de tudo o que o Senhor planejou para eles na vida 7 tipos de orações para orar com facilidade orem em todo o tempo em toda ocasião em todas as épocas no espírito com toda espécie de oração e súplica Efésios 6 18 agora eu gostaria de discutir os 7 tipos de oração que vemos na palavra de Deus deveríamos exercitar regularmente os diversos tipos de oração essas orações são simples podem ser feitas em qualquer lugar e a qualquer hora e são muito eficazes quando feitas por alguém que crê a oração da concordância primeiramente deixe-me dizer que creio que esta oração só pode ser feita por duas ou mais pessoas que são comprometidas em viver em concordância esta oração não é para pessoas que costumam viver em contenda e depois decidem que precisam concordar sobre a necessidade de algum tipo de milagre porque estão desesperadas Deus honra as orações daqueles que pagam o preço de viver em unidade considerando que o poder da nossa oração se multiplica quando estamos em concordância com os que nos cercam 1 Pedro 3 7 precisamos estar em concordância o tempo todo não somente quando enfrentamos uma situação de crise haverá momentos em nossa vida em que lutaremos contra algo que é maior do que nós mesmos nesses momentos é sábio de nossa parte orar junto com alguém que está em concordância conosco naquela situação deixe-me dar um exemplo Dave e eu costumamos orar em concordância enquanto dirigimos pela estrada estamos tentando quebrar o mau hábito de orar sobre isso mais tarde e desenvolver o novo hábito de orar imediatamente quando possível damos as mãos enquanto oramos em concordância não creio que haja nada de mágico em darmos as mãos ao orarmos mas no nosso caso quando nos tocarmos parece que realmente estamos em concordância não apenas sobre determinada questão mas em geral se você sente que não tem ninguém em sua vida com quem você pode concordar em oração não se desespere você e o Espírito Santo podem concordar ele está aqui na terra com você e em você como filho de Deus muitas pessoas nunca alcançarão sucesso em ser elas mesmas simplesmente porque não conseguem sequer entrar em concordância com Deus lembro-me de uma mulher que agora trabalha para mim que uma vez disse que não conseguiu acreditar quando Deus começou a colocar em seu coração que ela iria trabalhar na minha equipe em tempo integral essa mulher foi dona de casa por 35 anos e tinha dificuldades em acreditar que poderia fazer qualquer outra coisa seus filhos estavam crescidos e era hora de entrar em uma nova etapa em sua vida Deus continuou encorajando-a a se candidatar a um cargo no nosso ministério e ela ficava dizendo a ele que não era capaz que não sabia fazer nenhuma das coisas de que precisávamos o Senhor não apenas a estava encorajando a se candidatar a um cargo conosco como também estava ao mesmo tempo colocando em seu coração que ela fosse cursar um seminário em sua igreja por um ano antes de vir trabalhar conosco ela estava absolutamente certa na carne de que não podia fazer nenhuma das duas coisas mas finalmente caiu de joelhos e disse Espírito Santo eu concordo contigo se tu dizes que eu posso fazer isto então acredito que posso ela realmente entrou para o seminário e se candidatou a trabalhar conosco agora ela trabalha na nossa equipe há aproximadamente 14 anos há poder na concordância faça oração de concordância principalmente quando você sentir a necessidade de uma dose extra de poder a oração de petição esta oração é de longe a que é usada com mais frequência mas talvez não devesse ser como talvez você concorde comigo mais tarde quando fazemos uma petição a Deus pedimos algo para nós mesmos quando oramos pelos outros estamos intercedendo abordaremos esse tipo de oração mais tarde lamento dizer que a maioria de nós está interessada principalmente em si mesma por esse motivo costumamos exercer o nosso direito de fazer petições a Deus é claro que não é errado pedir a Deus que faça coisas por nós mas nossas petições devem ser bem equilibradas com louvor e ações de graças um assunto que também abordaremos mais tarde é importante fazer petições a Deus sobre o nosso futuro orar e pedir a Ele ajuda para que tenhamos êxito em sermos nós mesmos o nosso sucesso não virá com o empenho pessoal ou esforço vão ele só virá em resultado da graça de Deus você e eu precisamos somar o nosso esforço a graça de Deus mas esforço sem a graça é inútil a graça vem quando pedimos por ela pedir é fazer a oração de petição mais uma vez não há dificuldade esse tipo de oração pode ser feita com facilidade todos os dias quando me sento para escrever e trabalhar nos meus sermões ou livros peço a Deus para me ajudar faço isso de forma breve sem nenhuma postura especial ou palavras eloquentes mas sei que estou clamando pelo poder de Deus para que me ajude a ser tudo o que posso ser naquele dia específico você e eu podemos ser ousados em pedir a Deus por qualquer tipo de necessidade em nossa vida não estamos restritos a certo número de pedidos por dia podemos nos sentir à vontade falando com Deus sobre qualquer coisa que nos diz respeito e pedir pelas nossas necessidades e desejos é um dos tipos de oração que somos instruídos a fazer a oração de louvor e a oração de ações de graças louvor é uma narração ou um conto no qual descrevemos as coisas boas sobre um indivíduo no caso Deus devemos louvar a Deus continuamente quando digo continuamente quero dizer ao longo de todo o dia devemos louvá-lo por suas obras poderosas pelas coisas que ele criou e até pelas coisas que ele ainda fará na vida de cada um de nós devemos também agradecer sempre a Deus nos bons momentos e principalmente nos momentos difíceis quando as orações de petição superam as orações de louvor e ações de graças na nossa vida de oração creio que isso diz alguma coisa sobre o nosso caráter as pessoas gananciosas pedem 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 e raramente sequer apreciam o que já receberam não creio que Deus libere a plenitude de tudo o que ele planejou para nós até que nos tornemos gratos pelo que já nos foi dado considere os seguintes versículos e ande em obediência a eles falem entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais oferecendo louvor com as vozes e instrumentos e fazendo melodias com todo o seu coração ao Senhor dando graças em todo o tempo e por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo a Deus Pai Efésios 5 de 19 a 20 damos continuamente graças a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Messias quando oramos por vocês Colossenses 1 3 e tudo o que fizerem não importa o que seja em palavra ou em ação façam tudo em nome do Senhor Jesus e na dependência da sua pessoa dando louvor a Deus Pai por ele Colossenses 3 17 orem sem cessar orando com perseverança deem graças a Deus em tudo independentemente de quais sejam as circunstâncias sejam gratos e deem graças porque esta é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus o revelador e mediador dessa vontade 1 Tessalonicenses 5 de 17 a 18 antes de tudo advirto e encorajo que sejam oferecidas petições orações intercessões e ações de graças em favor de todos os homens 1 Timóteo 2 1 por meio dele portanto ofereçamos constantemente e em todo o tempo a Deus o sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que com gratidão reconhece confessam e glorificam o seu nome Hebreus 13 15 uma vida poderosa vem através das ações de graças uma das maneiras pelas quais podemos orar sem cessar é sendo gratos ao longo de todo o dia louvando a Deus pela sua bondade misericórdia benignidade graça longanimidade e paciência a oração de intercessão interceder significa se colocar na brecha por outra pessoa Ezequiel 22 30 se existe uma brecha no relacionamento das pessoas com Deus devido a um pecado específico na vida delas temos o privilégio de nos colocarmos nessa brecha e orar por elas se elas tem uma necessidade podemos interceder por elas e esperar vê-las consoladas e encorajadas enquanto esperam pela mudança também podemos ter a expectativa de vê-las receberem vitória e ter as necessidades supridas não sei o que eu faria se as pessoas não intercedessem por mim literalmente milhares de pessoas já me disseram ao longo dos anos que oram por mim eu realmente peço a Deus por intercessores suplico a Ele que me dê pessoas para intercederem por mim e pelo cumprimento do ministério para o qual Ele me chamou precisamos uns dos outros se nossas orações só forem cheias de petições e estiverem vazias de intercessão isso também diz algo sobre o nosso caráter assim como quando a petição supera o louvor e as ações de graças na nossa vida de oração descobri que quanto mais sou liberta do egoísmo mais oro pelos outros e vice-versa orar pelos outros equivale a plantar sementes todos nós sabemos que precisamos plantar se quisermos colher Galatas 6 7 plantar sementes na vida de outras pessoas é uma maneira segura de colher resultados em nossa própria vida cada vez que oramos por outra pessoa estamos garantindo o próprio sucesso se você quer ter êxito em ser você mesmo recomendo enfaticamente que você inclua abundante intercessão pelos outros na sua vida de oração dê aos outros aquilo que você precisa ou deseja se você quer alcançar sucesso ajude outra pessoa a ter êxito orando por ela se você quer que o seu ministério tenha êxito ore pelo ministério de outra pessoa se você quer que o seu negócio tenha êxito ore pelo negócio de outro se você precisa de libertação de algum mau hábito que está atrapalhando e detendo você ore por alguém que tem uma necessidade em uma área semelhante lembre-se de que geralmente somos tentados a julgar mas fazer isso apenas nos mantém cativos ore pelas pessoas em vez de julgá-las e você fará progresso muito mais depressa na direção do cumprimento do seu destino a oração de entrega quando somos tentados a nos preocupar com alguma situação na vida devemos fazer a oração de entrega por exemplo se fiz o meu melhor para chegar a um compromisso a tempo e devido às circunstâncias além do meu controle parece que vou me atrasar em vez de ficar histérica aprendi a fazer a oração de entrega digo senhor estou entregando esta situação a ti faça alguma coisa para que as coisas deem certo descobri que quando faço isso as coisas dão certo ou o senhor me concede favor junto àqueles que devo encontrar e eles entendem perfeitamente o que aconteceu ou chego e descubro que eles também estavam atrasados e preocupados que eu tivesse de esperar por eles Deus intervém nas situações que nos afligem quando as entregamos a eles entregue ao Senhor os seus filhos o seu casamento os seus relacionamentos e principalmente qualquer provação que esteja vivendo ou preocupação que o aflige lançando sobre ele todos os seus cuidados todas as suas ansiedades todas as suas preocupações de uma vez por todas porque ele cuida de vocês com afeto e se preocupa com vocês atentamente 1 Pedro 5, 7 para ter sucesso em sermos nós mesmos precisamos nos entregar a Deus continuamente colocando em suas mãos as coisas que parecem estar nos detendo só Deus pode cuidar de situações assim adequadamente descobri que na minha vida pessoal quanto mais eu tentava cuidar das coisas por conta própria maior era o caos que a minha vida se tornava eu era muito independente e achava difícil me humilhar e admitir que precisava de ajuda entretanto quando finalmente me submeti a Deus nessas áreas e descobri a alegria de lançar sobre ele toda a minha ansiedade eu não pude acreditar que havia vivido tanto tempo sob tamanha pressão a preocupação faz com que nos sintamos pressionados a oração promove a paz você e eu talvez tenhamos um plano para como as coisas devem acontecer em nossa vida e talvez iremos descobrir que as coisas não acontecem de acordo com esse plano isso pode ser decepcionante a princípio mas a melhor coisa a fazer é entregar tudo a Deus em oração como costumamos dizer deixe Deus ser Deus há muito a ser feito em nossa vida antes de atingirmos a plenitude do nosso destino quando olho para trás e vejo os anos que se passaram tudo que posso dizer é uau é quase inacreditável quantas coisas aconteceram só Deus realmente sabe o que precisa ser feito e ele é o único que está qualificado para fazê-lo quanto mais sinceramente nos entregamos a ele maior progresso faremos faça oração de entrega frequentemente lembre-se de que qualquer hora é hora para orar a oração de consagração o último tipo de oração é a oração de consagração a oração na qual entregamos nós mesmos a Deus na oração de consagração dedicamos nossa vida e tudo que somos a ele lembro-me de estar sentada em uma igreja durante o culto há muitos anos era domingo de missões e enquanto o órgão tocava e cantávamos uma canção inspirada em Isaías foi movida em meu coração a me oferecer a Deus para o seu serviço lembre-me de cantar as palavras que todos os outros estavam cantando eis-me aqui Senhor envia-me eu havia cantado essas mesmas palavras em outros domingos de missões mas daquela vez foi diferente algo estava se agitando no meu coração e nas minhas emoções havia lágrimas em meus olhos e eu pude sentir que estava realmente me entregando a Deus para que a sua vontade fosse feita em mim muitas vezes penso naquele domingo nada aconteceu imediatamente na verdade não me lembro de que nada em particular tenha acontecido durante anos depois daquilo mas de algum modo eu sabia em meu coração que a minha entrega a Deus naquele domingo específico tinha algo a ver com o chamado que recebi para o ministério muitos anos depois para que Deus nos use precisamos nos consagrar a Ele ainda me consagro a Deus em oração regularmente digo eis-me aqui Senhor sou Tua faze comigo conforme quiseres então algumas vezes acrescento espero que eu goste do que Tu escolheres Senhor mas se eu não gostar eu farei assim mesmo que seja feito a Tua vontade e não a minha quando verdadeiramente nos consagramos ao Senhor abrimos mão do fardo de tentar governar a própria vida eu prefiro seguir a Deus voluntariamente a me esforçar para fazer com que Ele me siga Ele sabe para onde está indo e sei que chegarei ao meu destino em segurança se permitir que Ele me dirija quando dedicamos nossos filhos ao Senhor estamos de fato entregando-os a Ele para os Seus propósitos estamos dizendo Senhor sei que Tu tens um propósito específico para essas crianças e quero que faças a Tua obra do Teu jeito na vida delas eu as criarei para Ti não para mim mesma para Teu propósito e Tua vontade a consagração é algo poderoso mas precisa ser sincero é muito fácil cantar junto com todos os demais uma canção que diz tudo entregarei podemos até nos sentir movidos emocionalmente mas o verdadeiro teste está na vida diária quando as coisas nem sempre acontecem da maneira que pensamos que elas aconteceriam então precisamos cantar novamente tudo entregarei consagrando nossa vida a Deus mais uma vez a consagração ou dedicação a Deus é o aspecto mais importante para alcançarmos o sucesso em sermos nós mesmos nem sequer sabemos o que deveremos ser e muito menos sabemos como nos tornarmos o que quer que seja mas a medida que mantivermos nossa vida constantemente no altar da consagração a Deus Ele fará a obra que precisa ser feita em nós para que Ele possa fazer a obra que deseja fazer através de nós lembre-se de que todos os tipos de oração são simples e não precisamos complicá-los eles podem ser usados com facilidade sempre que necessário em nossa vida diária nunca devemos nos esquecer de fazer o que nos é dito na palavra de Deus orem em todo o tempo em toda ocasião em toda estação no Espírito com toda espécie de oração e súplica com este fim fiquem alerta e vigiem com um forte propósito e perseverança intercedendo em favor de todos os santos o povo consagrado de Deus Efésios 6 18 curto e simples é mais poderoso do que longo e complicado e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem Mateus 6 de 7 a 8 creio que Deus me instruiu a orar e a fazer meus pedidos com o menor número de palavras possível à medida que sigo essa prática entendo cada vez mais porque ele me disse para fazer isso descobri que se eu puder tornar o meu pedido muito simples em vez de torná-lo confuso inventando palavras demais minha oração parece mais clara e poderosa precisamos usar a nossa energia liberando a nossa fé e não repetindo incessantemente frases que só servem para tornar a oração longa e complexa fico impressionada ao ver como nós seres humanos somos tão enganados com relação ao verdadeiro valor das coisas sempre pensamos que mais é melhor quando de fato nada poderia estar mais longe da verdade às vezes quanto mais temos menos valorizamos quanto mais coisas temos para cuidar menos cuidamos adequadamente de qualquer coisa na maior parte do tempo mais só gera confusão às vezes fico perdida sem saber o que quero vestir em determinado dia ou em determinado evento tenho amigos pastores na Índia que não passam por esse tipo de confusão quando eles abrem seus armários há apenas um terno dentro deles então eles simplesmente o vestem e saem certamente não sou contra ser próspero nem sou contra ter muitas roupas roupas são uma das coisas materiais de que realmente gosto nesta vida e Deus me abençoou com uma abundância delas mas estou usando as como um exemplo para defender o meu ponto de vista se não usarmos de sabedoria e fizermos um esforço consciente para mantermos a simplicidade toda nossa abundância só servirá para gerar confusão e infelicidade em vez de paz e alegria na verdade tive dificuldade para manter minhas orações curtas e simples isso não quer dizer que estou defendendo que se ore apenas por um curto período mas estou sugerindo que cada oração seja simples direta direto ao ponto e cheia de fé deixe-me dar um exemplo se eu preciso de perdão posso orar Senhor perdi a calma e sinto muito peço-te que me perdoes recebo o teu perdão e te agradeço por ele em nome de Jesus amém ou posso orar ó Senhor estou tão arrasada sinto-me tão infeliz parece que simplesmente não consigo fazer nada direito por mais que eu me esforce estou sempre estragando tudo e cometendo erros fiz papel de tonta e agora simplesmente não sei o que vou fazer preciso parar de ficar furiosa sinto muito pai por favor perdoa-me ó Deus por favor perdoa-me por favor Senhor eu prometo que nunca mais vou fazer isso de novo ó Senhor sinto-me tão culpada sinto-me tão mal estou tão envergonhada de mim mesma não vejo como tu podes me usar Deus tenho tantos problemas bem Senhor definitivamente não estou me sentindo melhor mas vou tentar acreditar que estou perdoada creio que você concordará que a primeira oração seria muito mais poderosa que a segunda eis outro exemplo uma oração pedindo a Deus que nos ajude a progredir Senhor estou cansada de esperar para ver progresso em minha vida preciso que tu faças alguma coisa que mude radicalmente minhas circunstâncias ou renoves a unção em minha vida para eu continuar esperando confio em ti Senhor tenho fé de que responderás a minha oração e quero que saibas que seja qual for a tua resposta eu te amo compare essa oração com esta outra Senhor simplesmente sinto que não posso mais esperar para ver uma mudança radical em minha vida preciso ver algo acontecer esta semana Deus não acho que eu possa mais suportar ouço falar sobre os progressos de todos e sinto que eu nunca faço progresso algum já faz muito tempo pai desde que recebi algum tipo de bênção e estou cansada estou esgotada estou deprimida estou desanimada estou decepcionada sinto vontade de desistir é possível que eu parasse nesse ponto da oração chorasse por um longo período de tempo e então recomeçasse a orar Deus espero que tu estejas me ouvindo porque eu realmente acho que não posso continuar mais um dia assim não sei o que estou fazendo de errado o senhor não me ama mais onde está senhor não consigo sentir tua presença não vejo o senhor se mover em minha vida não sei se estou te ouvindo ou não estou confusa sinto-me pior agora do que quando comecei a orar o que há de errado comigo nem sei se sei orar oh pai por que o senhor não me ajuda você pode pensar em outros exemplos em sua vida mas espero que esses que citei consigam fazê-lo entender o meu ponto de vista comecei a perceber que o meu problema com a oração era que eu não tinha fé de que a oração seria aprovada se fosse curta simples e direta eu havia caído na mesma armadilha em que muitas pessoas caem a mentalidade do quanto mais melhor entretanto depois de orar frequentemente eu me sentia confusa e insegura como se eu ainda não tivesse feito o que devia agora quando sigo a direção de Deus de manter a simplicidade e fazer o meu pedido com a menor quantidade de palavras possível sinto uma liberação muito maior da minha fé e sei que Deus me ouviu e me responderá como disse anteriormente a confiança na oração é vital para o sucesso em qualquer área seja realmente sincero consigo mesmo acerca de sua vida de oração e faça ajustes onde quer que eles sejam necessários se você não está orando o suficiente ore mais se as suas orações são complicadas simplifique-as se você precisa fazer delas um segredo só entre você e Deus então pare de falar sobre elas para todas as pessoas que você encontra a parte boa de sermos convencidos do erro em nossa vida é que podemos mudar quantas vezes devemos orar pela mesma coisa continue impedindo e lhe será dado continue buscando e vocês encontrarão continue batendo com reverência e a porta será aberta para vocês pois todo aquele que continua pedindo recebe e aquele que continua buscando encontra e aquele que continua batendo a porta será aberta Mateus 7 de 7 a 8 é difícil estabelecer regras estritas acerca de com que frequência devemos orar sobre um mesmo assunto ouvi algumas pessoas dizerem ore repetidamente até ver a mudança acontecer ouvi outros dizerem se você orar mais de uma vez por alguma coisa então é porque você não acredita que recebeu da primeira vez não creio que possamos criar regras estritas mas penso que existem algumas diretrizes que podem ser aplicadas para nos ajudar a ter ainda mais confiança no poder da nossa oração se meus filhos me dissessem que os sapatos deles estavam gastos e me pedissem para lhes comprar sapatos novos eu provavelmente responderiam tudo bem vou comprá-los assim que puder o que eu esperaria dos meus filhos é confiança eu iria querer que eles confiassem em mim no fato de que eu faria o que eles me pediram para fazer eu não me importaria e talvez até gostasse se eles dissessem ocasionalmente puxa mãe estou na expectativa de receber aqueles sapatos novos ou estou animado para ver os meus sapatos essas duas declarações me diriam que eles acreditavam que eu iria fazer o que prometi na verdade eles estariam me lembrando da minha promessa mas de uma maneira que não questionasse a minha integridade por outro lado se eles voltassem uma hora depois e fizessem o mesmo pedido de novo isso poderia me irritar se eles dissessem mãe meus sapatos estão gastos e estou pedindo para você eu ouvi você da primeira vez e eu lhe disse que os daria assim que possível qual é o seu problema creio que às vezes quando pedimos a mesma coisa a Deus vez após vez isso é sinal de dúvida e incredulidade e não de fé e perseverança quando peço alguma coisa ao Senhor em oração e esse algo me vem à mente ou ao coração novamente mais tarde falo com ele sobre aquilo novamente mas quando faço isso privam me de pedir a ele a mesma coisa como se eu achasse que ele não me ouviu da primeira vez quando oro agradeço ao Senhor porque ele está trabalhando na situação pela qual orei anteriormente mas não volto e refaço a oração pela mesma coisa outra vez a oração fiel e persistente gera ainda mais fé e confiança em nós à medida que continuamos a orar quanto mais forte for a nossa confiança melhor para nós portanto eu incentivo você a fazer coisas que geram confiança e não coisas que a destrói faça coisas que honrem a Deus e não coisas que o desonrem em Mateus 7 Jesus nos diz para pedirmos e continuarmos pedindo porque receberemos ele também nos diz para batermos e continuarmos batendo porque então a porta será aberta para nós também diz para buscarmos e continuarmos buscando porque encontraremos como eu disse creio que essa mensagem diz respeito a perseverança e não a repetição devemos continuar perseverando e nunca desistir se estivermos certos de que estamos buscando algo que é da vontade de Deus é definitivamente a vontade de Deus que cada um de nós tenha sucesso em sermos nós mesmos e encontraremos realização em ser tudo o que ele nos projetou para ser portanto creio que a oração fiel e perseverante é um fator importante para atingirmos esse objetivo seja um crente e não um pedinte vamos então nos aproximar destemidamente confiantemente e ousadamente do trono da graça o trono do favor e merecido de Deus a nós pecadores a fim de recebermos misericórdia para os nossos erros e encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna para toda necessidade ajuda apropriada e socorro na hora certa que chega exatamente quando precisamos dele quando você e eu oramos precisamos nos certificar de nos aproximarmos de Deus como crentes e não como pedintes lembre-se de que de acordo com Hebreus 4 16 devemos ir com ousadia ao trono não como pedintes mas com ousadia não com agressividade mas com ousadia certifique-se de manter o equilíbrio permaneça respeitoso mas seja ousado aproxima-se de Deus com confiança creia que ele tem prazer nas suas orações e está pronto para atender a qualquer pedido que esteja de acordo com a sua vontade como crentes devemos conhecer a palavra de Deus que é a sua vontade portanto deveria ser fácil para nós orar de acordo com a vontade de Deus não se aproxime de Deus se perguntando se o que você está pedindo é da vontade dele defina essa questão no seu coração antes de orar há vezes em que realmente não sei qual é a vontade de Deus em determinada situação e digo isso a ele quando oro nesses casos simplesmente peço a ele que a sua vontade seja feita em qualquer dos casos devemos orar com ousadia e confiança creia que Deus ouve você e esta é a confiança a certeza o privilégio da ousadia que temos dele estamos certos de que se pedimos alguma coisa fizermos qualquer pedido de acordo com a sua vontade em concordância com seu próprio plano ele nos ouve e escuta e se uma vez que nós positivamente sabemos que ele nos ouve no que quer que lhe peçamos também sabemos com que obtemos concedidos a nós como nossos bens atuais os pedidos que fizemos a ele 1 João 5 de 14 a 15 quando orar acredite que Deus ouve você em João 11 de 41 a 42 imediatamente antes de chamar Lázaro para sair do túmulo Jesus orou pai eu te agradeço porque tu me ouviste sim eu sei que tu sempre me ouves e me escutas mas eu disse isso por causa e em benefício das pessoas que estão presentes para que elas possam crer que tu realmente me enviaste que tu fizeste de mim o teu mensageiro que confiança para os fariseus isso deve ter suado como arrogância a reação deles deve ter sido quem ele pensa que é assim como Satanás não queria que Jesus tivesse esse tipo de confiança ele não quer que nós a tenhamos também mas estou encorajando você mais uma vez antes de terminar este livro seja confiante tome a decisão de que você é um crente e não um pedinte vá até o trono em nome de Jesus o nome dele atrairá a atenção não sou sequer famosa como Jesus mas as pessoas gostam de usar o meu nome meus funcionários gostam de dizer trabalho para Joyce Mayer meus amigos gostam de dizer conheço Joyce Mayer e meus filhos gostam de dizer Joyce Mayer é minha mãe eles gostam especialmente de fazer isso quando querem obter o favor de alguém e acham que aqueles de quem estão se aproximando podem lhes ser mais favoráveis se eles mencionarem o meu nome se isso funciona para nós como seres humanos simplesmente pense no quanto isso deve funcionar bem na esfera celestial principalmente quando usamos o nome que está acima de todos os outros nomes o bendito nome de Jesus Filipenses 2 de 9 a 11 vá com ousadia vá em nome de Jesus vá com confiança e vá determinado a alcançar o sucesso em ser você mesmo conclusão e que e que Deus da paz santifique em tudo o separe das coisas profanas os torne puros e totalmente consagrados a Deus e que o seu espírito alma e corpo sejam preservados íntegros e completos e sejam encontrados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo o Messias 1 Para resumir o ponto mais importante de todo este livro deixe-me dizer ao encerrar você nunca se sentirá realizado na vida se não alcançar o objetivo de ser você mesmo Jesus morreu para que você pudesse ser livre de se comparar com os outros e livre de viver na agonia de tentar copiá-los em seu livro intitulado Santificação Charles Fein escreveu não é possível atingir a santificação tentando copiar as experiências dos outros é muito comum os pecadores convictos ou os cristãos que anseiam pela total santificação pedirem em sua cegueira que outras pessoas relatem suas experiências contem minuciosamente os detalhes do que fazem e depois de ouvir eles se disponham a orar e se esforçar para agir da mesma maneira não parecendo entender que eles não podem agir de maneira a ter os mesmos sentimentos que os outros assim como não podem ter a mesma aparência que os outros as experiências diferem assim como as aparências dos homens diferem todo 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 histórico do estado mental do homem naturalmente modifica sua experiência presente e futura portanto o conjunto de sentimentos que podem ser necessários no seu caso e que na verdade ocorrerão se você for santificado não coincidirão em todos os detalhes com os de qualquer outro ser humano é de grande importância que você entenda que não pode copiar nenhuma experiência religiosa verdadeira e que você corre o grande perigo de ser enganado por satanás sempre que tentar copiar a experiência de outros eu lhe imploro portanto que você deixe de orar por isso ou de tentar obter a mesma experiência de qualquer pessoa que seja Charles Farney viveu e ministrou na década de 1800 quando ensino a palavra de Deus quase 150 anos depois acho encorajador que a mensagem ainda seja a mesma a santificação é o estado de perfeita santidade que só é alcançado pouco a pouco por meio da obra do Espírito Santo em nossa vida o dicionário divino afirma que a santificação é separação para Deus a separação do crente das coisas e dos caminhos do mal essa santificação é a vontade de Deus para o crente e o seu propósito ao chamá-lo por intermédio do evangelho ela deve ser apreendida de Deus como ele a ensina pela sua palavra e deve ser perseguida pelo crente ardentemente e sem se desviar pois o caráter santo não é representativo isto é não pode ser transferido ou imputado ele é um bem pessoal construído pouco a pouco como o resultado da obediência a palavra de Deus e de seguirmos o exemplo de Cristo no poder do Espírito Santo não somos santificados seguindo os passos de qualquer outra pessoa mas somente à medida que seguimos Cristo como nosso exemplo parte dessa santificação ou perfeição deve certamente ser o cumprimento do nosso destino individual pois como podemos ser santificados se estivermos fora da vontade de Deus para nossa vida ou se formos intimados pelo medo pela dúvida pela incredulidade ou por rejeitarmos a nós mesmos Charles Finney afirma que a santificação não pode ser copiada de outra pessoa concordo e também digo que nenhum de nós terá êxito em sermos nós mesmos nenhum de nós será livre e capaz de desfrutar a vida copiando qualquer outro indivíduo quando embarquei nesse projeto cuja preparação exigiu várias horas do meu tempo minha intenção foi ajudar você a ter sucesso em ser você mesmo creio que da melhor forma possível concluí o meu objetivo que Deus o abençoe ricamente à medida que você avança em direção ao alto chamado de ser tudo o que você pode ser em Cristo Jesus através dele por ele e para ele oração para um relacionamento pessoal com o Senhor Deus quer que você receba o seu dom gratuito da salvação Jesus quer salvar você e enchê-lo com o Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa se você nunca convidou Jesus o príncipe da paz para ser seu Senhor e Salvador eu o convido a fazer isso agora faça a seguinte oração e se você realmente for sincero terá uma nova vida em Cristo pai tu amaste o mundo de tal maneira que deste o teu filho unigênito para morrer pelos nossos pecados para que todo aquele que crê nele não pereça mas tenha vida eterna a tua palavra diz que somos salvos pela graça mediante a fé como um dom que vem de ti não há nada que possamos fazer para merecer a salvação creio e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o teu filho o salvador do mundo creio que ele morreu na cruz por mim e levou todos os meus pecados pagando preço por eles creio em meu coração que tu ressuscitaste Jesus dentre os mortos eu te peço que perdoe os meus pecados eu confesso Jesus como meu Senhor de acordo com a tua palavra sou salvo e passarei a eternidade contigo obrigado pai estou muito agradecido em nome de Jesus amém esta foi a leitura do livro tenha sucesso sendo você mesmo de Joyce Meia obrigada pela atenção